Walter Bloch Defendendo o indefensável Prefácio Há muitos anos, os economistas do livre mercado vêm mostrando como as atividades de mercado beneficiam o público, em geral desatento. Desde os tempos de Adam Smith, eles vêm mostrando como produtores e homens de negócios, normalmente motivados unicamente pelo ganho pessoal, involuntariamente geram enormes benefícios ao público em geral. Ao procurarem maximizar seus lucros e minimizar as perdas, por exemplo, os empresários são levados a satisfazer as demandas mais urgentes dos consumidores da forma mais eficiente. Os economistas há muito vêm mostrando essas verdades na teoria, e, nos últimos anos, têm contribuído para nosso conhecimento, ilustrando, a cada caso, na prática, a superioridade e eficiência da iniciativa privada. Mas as investigações dos economistas têm estado confinadas, com sobra formalidade, as atividades, respeitáveis, atividades como agricultura, gás natural, habitação, aviação, e assim por diante. Até surgir este livro, nenhum Economista tivera a coragem do professor Walter Bloch de mergulhar em cheio na condição moral e Econômica do sem número de profissões e ocupações em nossa sociedade encaradas com injúria e desprezo e profundamente mal compreendidas, aquelas a quem ele apropriadamente chama de bodes expiatórios da economia. Audaciosamente e com uma perspicácia lógica e aguda, o professor Bloch reabilita esses bodes expiatórios, como o cafetão, o chantagista e o senhorio do cortiço, e demonstra seus consideráveis méritos econômicos. Dessa forma, além de resgatar a estatura dessas ocupações tão injuriadas, defendendo o indefensável presta o serviço de destacar, nos mais completos termos, a natureza essencial dos serviços produtivos executados por todas as pessoas no livre mercado. Ao tomar exemplos os mais extremos e mostrar como os princípios seminianos funcionam até mesmo nesses casos, o livro faz bem mais, para demonstrar a funcionalidade e moralidade do livre mercado, do que uma dúzia de sóbrios volumes sobre ramos de atividades mais respeitáveis. Ao testar e provar os casos extremos, ele, além do mais, ilustra e justifica a teoria. O estudo desses casos tem, também, o valor de um choque considerável. Ao tomar implacavelmente casos, extremos, um após outro, o que, sem dúvida, choca a sensibilidade do leitor, o professor Glock força o leitor a pensar, a repensar suas reações emocionais iniciais de reflexo e alcançar uma nova e muito mais ampla apreciação da teoria econômica e das virtudes e transações da economia de livre mercado. Mesmo muitos leitores que hoje pensam que acreditam num livre mercado, devem, agora, estar preparados para aprender completamente as implicações lógicas da crença numa economia livre. Este livro será uma aventura excitante e chocante para a maioria dos leitores, inclusive aqueles que já se acreditam convertidos aos méritos da economia de livre mercado. Certo, poderiam admitir alguns leitores, concordamos que essas pessoas estão executando serviços econômicos de valor. Mas, céus, por que chamá-los de heróis? Mais em que o Cafetão ou médico charlatão são mais heróicos, e, portanto, de alguma forma mais morais, do que outros produtores mais respeitáveis, como os donos de amazéns, os que produzem ou vendem roupas, os fabricantes de aço etc. A explicação está precisamente na extrema falta de respeitabilidade dos bodes espetórios do professor Bloch. Pois ao dono do amazém, ao produtor de aço e aos outros, é permitido exercerem seus negócios sem serem molestados, e até mesmo ganham respeito e prestígio de seus colegas membros da comunidade. Os bodes espetórios, não. Pois, não só seus serviços econômicos não são reconhecidos, como também enfrentam a bilis, o desprezo e a ira universais de praticamente todos os membros da sociedade, bem como, além disso, as restrições e proibições que os governos, quase que universalmente, impõem às suas atividades. Empedosamente desprezados e condenados, tanto pela sociedade como pelo Estado, como proscritos sociais e foras da lei proclamados pelo Estado, a coletânea de bodes espetórios do professor Bloch exerce seu trabalho ágil que houver, continuando heroicamente a prestar seus serviços econômicos, apesar do desprezo universal e da ilegalidade. São heróis, mesmo, pelo tratamento injusto que recebem da sociedade e da máquina do Estado. Heróis, sim, mas não necessariamente santos. Quando o autor atribui a estatura moral de herói ao furagreve, ao avarento, ao cafetão, e assim por diante, com isso ele não quer tornar implícito que essas atividades sejam intrinsecamente mais morais do que quaisquer outras. Num livre mercado e numa sociedade que tratar o avarento, o senhorio do cortiço e o empregador-explorador exatamente da mesma forma que as outras ocupações, eles não mais serão heróis e certamente não terão mais moral do que qualquer outra pessoa. Sua condição heroica, para o professor Bloch, existe unicamente em função das restrições injustas que os outros homens têm lhes imposto. O feliz paradoxo deste livro é que, se seu conselho implícito for seguido, e os homens e mulheres descritos nestas páginas deixarem de ser tratados com desprezo e coação legal, então, e somente então, deixarão de ser heróis. Se você não gosta da ideia de um avarento ou de um senhorio ser um herói, a única forma de despojá-lo dessa estatura é tirar as algemas que lhe foram colocadas por pessoas tolas. Mureyene Rotadre Libertarianismo O libertarianismo é uma filosofia política. Preocupa-se exclusivamente com o uso adequado da força. Sua premissa principal é a de que deveria ser ilegal ameaçar ou iniciar violência contra uma pessoa ou sua propriedade, sem a permissão de tal pessoa, que o uso da força somente se justifica quando em legítima defesa o revide. Em poucas palavras, é isso. O resto é apenas explicação, elaboração, qualificação e réplicas a objeções mal concebidas. O libertarianismo é uma teoria do que deveria ser ilegal, não do que atualmente é proibido por lei. Em algumas jurisdições, por exemplo, é proibido cobrar aluguéis acima dos níveis estipulados. Essas determinações não refutam o Código Libertário, uma vez que se referem ao que a lei é, e não ao que deveria ser. Tampouco essa filosofia de liberdade proíbe, realmente, alguma coisa, nem mesmo, estritamente falando, a agressão contra pessoas ou propriedades. Ela meramente afirma que É justo fazer uso de força para punir os que tenham transgredido seus ditames, ao praticarem tais. Atos Suponhamos que todos os marcianos, poderosos e maus, ameaçassem transformar a toda a terra em pó, matando todos os que nela vivem, a não ser que alguém matasse o inocente Doblux. Alguns poderiam considerar que a pessoa que o fizesse, teria agido acertadamente, já que teria salvado do perigo o mundo inteiro. Mas, de acordo com a doutrina em discussão, ela ainda seria culpada de um crime, por isso, passível de justa punição. Encaremos o caso do ponto de vista do guarda-costas contratado por Doblux. Certamente, qualquer ato seu para impedir o assassinato de seu cliente seria justificado. Note-se que o Código Legal do Libertarianismo fala em termos de dar início à violência. Não menciona prejudicar, ferir ou danificar. Isso porque há várias maneiras de prejudicar outras pessoas, que podem ser legais. Por exemplo, abrir uma alfaiataria, em uma rua, em que do outro lado já existe uma funcionando, e lhe fazer concorrência, isso certamente prejudica quem se instalou. Antes, mas não viola seus direitos. Da mesma forma, se John quisesse se casar com Jane, mas, ao invés disso, ela resolvesse ser a esposa de George, mais uma vez uma pessoa, John, seria prejudicada, mas não contaria com qualquer reparação legal contra o perpetrador, George. Outra forma de colocar a questão é a de que somente as violações de direitos devem ser ilegais. Uma vez que, sob esse ponto de vista, as pessoas têm apenas o direito de ficar livres de invasões ou interferências com sua pessoa e propriedades, a lei nada deveria fazer além de salvaguardar os direitos pessoais e de propriedade privada. Temos, então, a expressão, contra uma pessoa ou sua propriedade. Esta também deve ser explicada, pois, se o libertarianismo proclama punição de avanços ou invasões de limites sem uma provocação que lhes corresponda, então é crucial saber onde termina seu punho e onde começa meu queixo. Supondo que vejamos enfiar a mão no bolso. De B, tirar dele uma carteira e sair correndo, o batedor de carteiras é culpado de crime. Somente se Aquele que estava de posse da carteira fosse seu legítimo dono. Se não fosse, se a fosse o legítimo dono apenas retomando a posse de sua propriedade, então não teria sido cometido qualquer crime. Ao contrário, este teria sido cometido em oportunidade anterior, quando B tomara a carteira de A, que este agora está retomando. No que se refere ao corpo humano, geralmente a análise é bem mais direta. O que escraviza, o sequestrador, o estuprador, o assaltante ou o assassino, é que é culpado de conduta criminal, porque a vítima é que é a legítima dona do corpo brutalizado ou confinado. Os objetos, é claro, suscitam mais de um problema, as coisas não surgem, na natureza, com um rótulo de meu ou seu. Aqui, a defesa do capitalismo Lais 6 Faire repousa na teoria de domicílio de Locke para determinar limites. Aquele que acrescenta seu trabalho, a partes da natureza até então não possuídas por outra, torna-se o dono legítimo destas. A justiça da propriedade reporta-se a essas alegações, além de todos os demais métodos não invasivos de transferência de posse, compra e venda, doações etc. Não provocado, e sem permissão são, também, expressões importantes desta filosofia. Ao observador de fora, ajudar a eutanásia voluntária pode ser indistinguível de assassinato, relações sexuais voluntárias podem, fisicamente, parecer estupro, o que ocorre num ringue de boxe pode ser, cineticamente, idêntico a um assalto nas ruas. Não obstante, há diferenças cruciais entre cada um desses atos, o primeiro caso em cada aparel pelo menos pode ser mutuamente consensual e, portanto, legítimo, o último não pode sê-lo. Assentadas as fundações, podemos, então, relacionar o libertarianismo às questões da prostituição, da cafetinagem e das drogas. Como filosofia política, o libertarianismo não aborda cultura, costumes, moralidade, ética. Repetindo, ele coloca apenas uma questão e dá apenas uma resposta. Questiona, o ato, necessariamente, envolve iniciação de violência invasiva. Em caso afirmativo, justificar-se fazer uso de força, legal, para pará-lo ou puni-lo. Em caso negativo, isso é impróprio. Uma vez que nenhuma dessas atividades envolve avançar limites, elas não podem ser banidas legalmente. E, em termos práticos, como sustento neste livro, essas proibições têm toda a sorte de efeitos deletérios. Qual é a visão do libertarianismo sobre essas atividades que rotularei de perversas? Longe de defender sua legalização, o libertário, enquanto libertário, não tem qualquer opinião. Quanto a elas todas. Ao ponto de, ao tomar um posicionamento com relação às mesmas, fazê-lo como um não libertário. Para dar a essa questão uma clareza cristalina, consideremos uma analogia. A teoria de que as doenças se devem aos germes sustenta que não são demônios, ou espíritos, ou o desfavor dos deuses, que causam as doenças, e sim os germes. Qual, então, é a visão dessa teoria da doença sobre a propriedade de colocar em quarentena um indivíduo infectado? E quanto à teoria do eletro, da química ou da astronomia? Qual é seu peso na questão do aborto? Qual é a posição dos teóricos dos germes sobre a guerra do Báltico? Sobre práticas de desvios sexuais? Nenhuma. Não é que aqueles que acreditam que os germes causem doenças estejam inclinados, mesmo que ligeiramente, a um ou outro lado dessas disputas. Nem que sejam necessariamente indiferentes a elas. Ao contrário, os defensores dos germes, enquanto tais, não tomam posição com relação a todas essas importantes questões atuais. A questão é que a teoria do germe é completa e totalmente relevante a essas outras questões, não importando o quanto possam ser importantes. Da mesma forma, a visão libertária não adota, absolutamente, qualquer posição moral ou avaliativa sobre as ações perversas em discussão. A única preocupação é quanto a constituírem ou não-iniciação de agressão não provocada. Se o constituem, a posição libertária defende o uso de força para detê-las, não por serem uma depravação, mas por violarem o primeiro e único axioma libertário, não-agressão contra não-agressores. Se não envolvem força coercitiva, a filosofia libertária nega a alegação de que a violência pode ser usada, apropriadamente, para neutralizá-las, não importando o quão esquisitas, exóticas ou desprezíveis possam ser. Conservadorismo cultural. De análise libertária da perversidade, é o bastante. Encaremos, agora, esses atos de um ponto de vista diferente, moral, cultural, estético, ético, pragmático. Aqui, naturalmente, a questão não é a de proibir legalmente essas ações, estamos avaliando-as segundo um padrão muito diferente. Mas, ainda, é de grande interesse a maneira como as encaramos. Só porque um libertário pode se recusar a encarcerar pervertidos, isso não significa que ele precise se manter moralmente neutro quanto a tal comportamento. Então, somos contra, ou a favor. Apoiamos, ou resistimos. Torcemos contra, ou a favor. Nessa dimensão, sou um conservador cultural. Isso significa que abomina o homossexualismo, a bestialidade e o sadomasoquismo, bem como a cafetinagem, a prostituição, consumo de entorpecentes e outros comportamentos degenerados. Não estamos, aqui, falando apenas de jogadores de futebol que pulam uns sobre os outros, ao fazerem um gol, ou de homens europeus beijando-se nas bochechas. Não estamos discutindo esfregadelas ou massagens. Estamos contemplando, isso sim, as principais abominações que, em outra era, foram proscritas porque afugentavam os cavalos. Como declarei na parte, e de minha entrevista de três partes ao E6 Firebooks, novembro de 1991 o tema básico do libertarianismo é que todo comportamento não agressivo deveria ser legal, as pessoas e sua propriedade privada legitimamente possuída deveriam ser sacrosantas. Isso não significa que atos não agressivos, como o tráfico de drogas, a prostituição etc., sejam atividades boas, positivas ou morais. Em minha opinião, não o são. Significa, apenas, que as forças da lei e da ordem não deveriam encarcerar pessoas por se dedicarem a elas. E, repetindo, como declarei na parte 2 da mesma entrevista, fevereiro de 1992 não vejo libertarianismo, como um ataque aos costumes e à moralidade, acho que os palioliberais destacaram um ponto importante, só porque não queremos colocar o pornógrafo atrás das grades, não significa que tenhamos de gostar do que faz. Ao contrário, é perfeitamente coerente defender seu direito de exercer essa profissão e, ainda assim, detestá-lo e as suas ações. Para melhor precisarmos esse conceito, questionemos a relação entre um libertário e um libertino. Já definimos o primeiro termo. Para nossos propósitos aqui, o segundo pode ser definido como uma pessoa que adora, exulta com, participa de e defende a moralidade de toda sorte de atos perversos, mas que, ao mesmo tempo, abstence de todo e qualquer ato de violência invasiva. O libertino, então, defende a prostituição, o consumo de entorpecentes, o sadomasoquismo etc., e talvez até participe dessas práticas, mas não força qualquer outra pessoa a participar. Os libertários são libertinos. Alguns claramente o são. Se um libertário fosse membro da Associação Norte-Americana do Amor, entre homens e rapazes, ele certamente se qualificaria como tal. Todos os libertários são libertinos. Que horror! Acabemos com essa mentalidade, com certeza que não. A maioria dos libertários se esquivam, horrorizados, dessas condutas. Qual é, então, a relação exata entre o libertário, enquanto libertário, e o libertino? É simplesmente esta. O libertário é alguém que acha que o libertino não deve ser encarcerado. Ele pode se opor profundamente à libertinagem, pode falar contra ela, pode organizar boicotes de forma a reduzir a incidência dessas perversões. Há apenas uma coisa que não pode fazer, e ainda continuar sendo um libertário, que é defender o uso de força contra esses infelizes ou participar dele. Por quê? Porque, embora suas ações sejam malignas, eles não dão início ao uso de força física. Já que nenhum deles necessariamente o faz, o libertário, até de forma relutante em alguns casos, tende-se a abster de requerer o oito uso de força física. Contra os que tomarem parte em perversões entre adultos que as aceitam. O libertário pode odiar e desprezar o libertino. Ou não. Não se compromete a uma coisa nem outra, em virtude de seu libertarianismo, mais do que o que defende a teoria dos germes como causadores das doenças, se compromete a ter qualquer ponto de vista sobre a libertinagem. Como libertário, é obrigado apenas a não exigir sentença de prisão para o libertino. Ou seja, ele não deve exigir encarceramento para o libertino não agressivo, que não molesta crianças e que apresenta um comportamento depravado, mas limitado a adultos e consensual. Porém, o libertário é completamente livre, como pessoa, cidadão, moralista, comentarista de eventos atuais, conservador cultural, para considerar a libertinagem como uma ausência pervertida do uso de força, e fazer o que puder para detê-la. É nesta última categoria que me coloco. Por que, então, como um conservador cultural, considera a libertinagem tão monstruosa e maligna? Primeiro e acima de tudo. Por que é imoral? Nada poderia ser mais evidente do que serem essas perversões adversas ao interesse e aperfeiçoamento da humanidade. E, como este é meu critério de moralidade, sucede que acharia essas atividades imorais. Mas a libertinagem não é meramente imoral. Pior, os libertinos alardeiam a virtude de suas práticas e se autocongratulam por elas. Se um círculo baixo no inferno está reservado aos fracos demais para resistirem a atividades imorais e a sua prática, um círculo ainda mais abaixo deveria ser reservado para aqueles que não só as praticam, como também se gabam disso e encorajam ativamente outros a fazê-lo. Há outras razões que também podem ser dadas. Consideremos a tradição. Houve um tempo, em minha vida, em que eu teria ridicularizado a ideia de fazer algo meramente porque fosse tradicional ou deixar de fazê-lo por não o ser. Em que? Todos meus instintos teriam me levado a fazer precisamente o oposto dos ditames da tradição. Mas isso foi antes de me familiarizar intelectualmente com Hayek. Ler suas muitas obras, as de 1973, por exemplo, trouxer-me a percepção de que as tradições desagregadoras e prejudiciais tendem a desaparecer, quer por serem voluntariamente modificadas pelas pessoas, quer, mais tragicamente, pelo desaparecimento das sociedades que por elas tenham se pautado. A conclusão, portanto, é que, se uma tradição sobrevive, é por ter algum valor positivo, mesmo que não possamos percebê-lo. É uma pressuposição fatal, Hayek, 1989, questionar coisas às quais não podemos, de imediato, atribuir uma boa e suficiente razão. De que outra forma podemos justificar a prática de cega obediência de se usar gravatas e colarinhos, por exemplo? A tradição, como hoje em caro, é apenas uma conjectura, não um deus a ser cultuado. E é razoável alterar ou abolir aquelas conjecturas que não nos sirvam. Mas a melhor forma de fazê-lo é com uma atitude de respeito, não de hostilidade, em relação àquelas tradições que por muitos anos nos serviram. A fé religiosa nos dá uma outra razão, e poucos setores da sociedade têm sido tão inabaláveis em condenar a perversidade. Mas isso vai além da curiosidade. Para mim, a religião, no início dos anos de 1970, era a incorporação da guerra, da matança e da injustiça. Era a aliança não-sagrada das cruzadas, da inquisição, das guerras religiosas, do sacrifício das virgens e das bruxas, os astrônomos, os ateus, os livre-pensadores e outras pessoas não convenientes sendo condenadas à fogueira. Hoje, encara o assunto de forma muito diferente. Sim, essas coisas aconteceram. E pessoas que se diziam religiosas, sem dúvida foram responsáveis por isso. Mas, por certo, há uma espécie de lei de limitações históricas pela qual os atuais praticantes de uma religião de forma alguma podem ser justamente responsabilizados pelos atos de seus ancestrais. A religião, agora, parece-me uma das melhores derradeiras esperanças para a sociedade, na medida em que é uma das principais instituições que ainda concorrem bravamente com um governo excessivo e demasiado. Embora não seja isso o que oferece recompensas plenas, é como se a Igreja tivesse tido um papel importante na derrubada do regime comunista no leste europeu e na antiga União Soviética. Se parte, ainda que pequena, da derrocada do Império do Mal, tenha-se devido à religião, a reputação desta, empanada por aqueles tomados por seus praticantes exemplares, terá sido grandemente resgatada, merecidamente. Minha breve análise de nossa difícil situação atual é que sofremos de um grande excesso de interferência do Estado. Uma solução é aplicar um julgamento moral ao governo. Outra é confiarmos mais em instituições mediadoras, como a empresa, o mercado, a família, o clube, em especial, a religião organizada. Essas organizações, baseadas numa visão moral e em valores espirituais, podem suprir muito melhor as necessidades da humanidade do que os regimes políticos. Existe ainda outra razão, mais pessoal. Passei a acreditar que cada um de nós possui alma, natureza interior, espírito, pessoalidade, pureza, respeito próprio, decência, ou como você preferir chamar isso. Sou da opinião de que há alguns atos, esses mesmos que acontecem de estarem em discussão, que depreciam essa entidade interior. São uma forma de destruição mental e espiritual. E o resultado prático desses atos, para os que são capazes de sentir essas coisas, é o vazio e a anomia. Eles podem até levar ao suicídio físico. E essa destruição do caráter do indivíduo tem graves repercussões para todos os membros da sociedade. Prostituição. Tomemos como exemplo a prostituição. A pecaminosidade deste ato, tanto para o comprador quanto para o vendedor, é que se trata de um ataque contra a alma. Nisso, ela lembra outra conduta, praticar sexo sem amor, nem sequer respeito, a fonecação, o adultério, a promiscuidade. A prostituição se destaca, não por ser única a esse respeito, mas por seu comportamento mais extremo desse tipo. O corpo é o templo do espírito. Permitirmos que ele seja usado dessa maneira é, sem dúvida, uma violação moral. Certo, a proibição leva essa profissão a ser exercida às escondidas, com resultados ainda mais deletérios. Certo, sendo a prostituta dona de si própria, ou seja, se não está escravizada, ela tem o direito de usar seu corpo de qualquer forma não invasiva que julgue conveniente. Essas podem ser razões boas e cabais para a legalização da prostituição. No entanto, só porque me oponho à proibição, isso não significa que eu tenha de dar valor à coisa por ela própria. Este mundo seria muito, muitíssimo melhor, se ninguém se dedicasse à prostituição, não por haverem sanções legais impostas contra ela, e sim porque as pessoas não desejassem degradar a si próprias e, com isso, também a sociedade. Nessa escala, no extremo oposto à prostituição está o casamento. E este, nos dias de hoje, certamente é uma instituição que vem perdendo valor, segundo constatou o vice-presidente Quiley em seu envolvimento com Marf Brown. Os i e a ria são vistos, hoje, pela elite cultural libertária, como um mal patriarcal e exploratório. Não é por acaso que crianças criadas com esse modelo venham a desenvolver fúria assassina, selvagem. Algumas pessoas podem considerar perfeitamente bom e certo que uns poucos e bem pagos artistas de cinema de destaque criem filhos sem o benefício do casamento. Geralmente eles têm recursos financeiros mais do que suficientes para assegurar à criança cuidados adequados, quando os pais estão ocupados demais para lhes dedicarem o tempo ideal. Mas mesmo aqui, drogas, abuso e... Alcoolismo têm sido endêmicos, como demonstrou a síndrome de mamãezinha querida, e o circo amado por Mia Ferro e Wood Allen. Quando essa ideia alcança a aceitação pública geral, e quem mais pode afetar o populacho como os astros de cinema de vanguarda, colhemos tempestade. Repito, não digo que o sexo fora do matrimônio deva ser considerado ilegal. Longe de mim fazê-lo. Como libertário, não posso, uma vez que é um crime sem vítimas. Mas, como conservador em termos de cultura, posso muito bem observar que a instituição do casamento tem sido atacada como nunca e que sua resultante fragilidade atual é um mau presságio para a sociedade. Posso veementemente sustentar que, por mais imperfeitos que os casamentos sejam, na vida real, eles são imensamente melhores do que a outra única alternativa de se cuidar das crianças, a débil misericórdia do Estado. Drogas. Consideremos, agora, o consumo de drogas. Acredito que, moralmente, os viciados em drogas são, no mínimo, abomináveis. São destruidores de almas. São uma forma de lento, e às vezes, nem tão lento, suicídio. Mesmo estando vivo, o viciado na verdade não está vivendo. Ele paga por um momento de êxtase, ou pelo menos pelo que é assim descrito pelos que consomem drogas, com lucidez e competência. Essas drogas são um ataque ao corpo, à mente e ao espírito. É difícil que exista algo de mais destrutivo à saúde, a longo prazo, do que drogas como a cocaína. Mais sutil, mas não menos importante, é o dano ao espírito. O viciado se torna escravo da droga. Ele não é mais o senhor de sua própria vida. Isso, na verdade, em alguns aspectos é pior do que a franca escravidão. Durante o apogeu dessa, curiosa instituição, durante o século XIX e antes, aqueles que eram vitimados pela escravidão, pelo menos ainda podiam continuar a planejar a fuga. Certamente, podiam se imaginar livres. Mas, nos escravizados por entorpecentes, quase sempre a própria intenção de se libertar fica atrofiada. Nem estou discutindo as dificuldades do viciado em heroína com a atual proibição. Sua situação, hoje, é de dar pena. Mas isso se deve, em grande parte, à sua atual condição perante a lei. O viciado não pode se valer de orientação médica. Não raro a droga é impura, além de muito cara. Isso encoraja o crime, que fecha o círculo vicioso. Não. Estou me referindo às circunstâncias do viciado em condições ideais, consumo legalizado, em que a substância é barata, pura, fácil de ser obtida, em que não há necessidade de compartilhar seringas e agulhas, e há pronto acesso à orientação médica sobre o uso adequado e a dosagem segura. Mesmo nestes casos, o viciado merece toda a nossa compaixão, odeie o pecado, não o pecador, pois está despediçando sua vida por um fogo fato. Existem, é claro, certas exceções a essa caracterização severa. A maconha pode ter alguns efeitos benéficos para os que sofrem de glaucoma. A morfina é medicamento indicado para aliviar a dor em cirurgias. As drogas. Psiquiátricas podem ser usadas, adequadamente, para combater a depressão. Mas, tirando esses casos, os danos moral, mental e físico da heroína, da cocaína, do LSD e seus similares são opressivos e desastrosos. Por certo, há histórias anedóticas indicando que médicos viciados em heroína têm sido capazes de levar uma vida normal e produtiva, de exercerem adequadamente a profissão. O argumento, aqui, é que eles têm fácil acesso à droga, e isso prova que o dano se deve à proibição, não à substância em si. Não concordo, mas, para fins de argumentação, vamos estipular que isso é verdadeiro. Ou seja, agora aceito, por seu valor nominal, a alegação de que médicos viciados em drogas podem atuar como médicos. Podem fazê-lo por anos, sem cometer erros graves óbvios, certamente nenhum erro que leve a se descobrir imediatamente sua condição de viciado. Isso significa que levam uma vida normal e produtiva. Nem um pouco, a não ser que consideremos, normal e produtiva, uma existência semelhante à de um zumbi. Por que a traição moral tomar parte em tais atividades ou, como no caso das drogas, poluirmos nosso cérebro com o consumo excessivo de álcool? Por que essa é uma forma sutil de suicídio, e a vida é tão imensamente valiosa, que qualquer fuga dela é um crime moral e ético? Sim, a vida é preciosa. Mas, para tanto, precisa ser vivida. As drogas, o alcoolismo etc., são formas de se retirar da vida. Como também podemos abreviar nossa vida, explicitamente, ao nos engajarmos nessa forma implícita de Suicídio Pode-se objetar que utilizar essas substâncias controladas é uma forma de ficar alto, e que esse estado é estimulante e divertido. Minha resposta é que a própria vida deveria ser, pelo menos idealmente, um alto, e que a única forma de torná-la assim é pelo menos tentarmos Mas é rara pessoa que pode fazer qualquer coisa virtuosa estando sob o efeito das drogas Uma vez mais, reitero que não estou pedindo que as drogas sejam legalmente abolidas A proibição, não apenas é um pesadelo prático, aumenta a criminalidade, gera o desrespeito à lei legítima etc., como também não é permissível eticamente Os adultos deveriam ter o direito legal, não moral, de poluírem seus corpos como bem entendessem Bloch, 1993, Thornton, 1991 A objeção de que isso não passa de uma forma lenta de suicídio, respondo que o próprio suicídio deveria ser legal No entanto, tendo dito isso na qualidade de libertário, agora, como conservador cultural, afirmo que esse é um ato deplorável, indigno de seres humanos morais Será que é da natureza ilícita e legítima do comércio de drogas decorre que seja ético proibí-lo? Essa Até é a conclusão de muitos autores, partindo dessa premissa Porém, o ponto de vista que assumo é exatamente o contrário Sustento que o tráfico de drogas não constitui uma iniciação explícita de violência Contanto que assim o seja, a própria malignidade dessa prática serve de poderosa razão para não proibir as drogas Por que isso? Consideremos o argumento ético-religioso Nesta filosofia, o mundo é apenas um vestíbulo ou anticâmara, e o céu ou o inferno são o destino final Somos colocados na Terra para desenvolvermos nosso valor moral e tê-lo testado A não ser que isso seja feito, nossa colocação ou indicação para o além-vida faz pouco sentido Se práticas não éticas forem tornadas ilegais e for dado ao governo o poder de nos fazer cumprir essas determinações, então teremos menos oportunidade de pecar Nosso precioso dom de livre arbítrio terá sido reduzido Em outras palavras Precisamos de bastante corda, a fim de podermos demonstrar de que é feita a nossa natureza Interior, e a quantia ótima disso é aquela que existe num regime de liberdade Suponhamos, apenas suponhamos, que o governo estivesse por entrar numa cruzada moral para dar fim a todas as cruzadas morais O Estado contrata alguém como Draco, de quem se origina a expressão draconiano Uma espécie de combinação dos piores aspectos de Hitler, Stalin e Pol Pot E o encarrega de aniquilar, de uma vez por todas, imoralidades como a pornografia, a prostituição, as drogas, o jogo etc Nosso Draco atemoriza tanto a população, que nenhum desses atos imorais volta a ser cometido Hipoteticamente, toda a população é completamente imoral Como, nessas condições, o mundo pode servir de vestíbulo ou anticâmara? Como podem ser determinadas as indicações para o céu ou o inferno? Como podemos desenvolver nosso valor moral e tê-lo testado? Nessas condições estipuladas, mais do que não termos bastante corda para sermos capazes de Demonstrar de que é feita a nossa natureza interior, não possuímos corda alguma Ficamos, então, com a conclusão um tanto surpreendente de que, muito embora, especialmente porque As drogas que viciam sejam moralmente problemáticas, é, portanto, imoral baní-las O mesmo se aplica a práticas sexuais e morais Mesmo que, à primeira vista, isso possa ser inesperado, não deve causar grande surpresa Afinal de contas, há vários tipos de comportamento legais e ainda assim altamente desagradáveis Imorais e, ou fortemente impróprios Há fóruns que estamos discutindo, podemos citar alguns Mexericar, caçoar de deficientes mentais em sua frente e nos divertirmos com suas reações Não dar nosso lugar a uma mulher grávida Trapassear em jogos que são só por diversão Ter falta de etiqueta e ser mal gratuitamente Esses atos variam muito na seriedade com que podem ofender Mas todos eles são completamente desprezíveis Cada uma de sua forma particular E ainda assim é impróprio proscrevê-los legalmente Por que não? A explicação que faz mais sentido é a libertária Nenhum deles envolve violência invasiva Meia culpa Anteriormente, quando argumentei em favor da legalização das práticas sexuais e de consumo de drogas vanguardistas Na primeira edição de Defendendo o Indefensável Escrevi sobre elas de forma muito mais positiva do que faço agora Em minha própria defesa, concluí a introdução à primeira edição com estas palavras A defesa de pessoas como a prostituta, o pornógrafo etc. é, pois, uma defesa muito limitada Consiste unicamente em alegar que eles não dão início à violência física contra não-agressores Consequentemente, de acordo com os princípios libertários, nenhuma agressão deveria recair sobre eles Isso significa apenas que essas atividades não deveriam ser punidas por sentenças de prisão ou outras formas de violência Isso, decididamente, não quer dizer que sejam morais, apropriadas ou boas Entretanto, no que tange aos próprios capítulos, no geral fui demasiadamente entusiasta com relação às virtudes dessas ocupações Falei de forma eloquente Sobre o valor dos serviços prestados Desconsiderei totalmente as preocupações morais dos Outros Não demonstrei qualquer apreciação da filosofia cultural conservadora Hoje em dia, quando releio essas passagens, eu as lamento Parece-me que a única punição cabível não é eliminar esses capítulos, mas deixá-los lá, para que o mundo inteiro os leia Casamento, filhos, a passagem de duas décadas e muita reflexão mudaram drasticamente meus pontos de vista sobre algumas das questões problemáticas abordadas neste livro Minha visão atual com relação às perversões sexuais e sociais, é a de que, embora nenhuma deva ser proibida por lei, são repreensíveis, degradantes, desagradáveis, imorais, malignas, pecaminosas e peniciosas Meu conselho é não participarem de qualquer uma delas Uma das razões pelas quais as defendi há uns 20 anos atrás é que eu estava tão preocupado com os mares da iniciação da violência, que falhei em não ter a ideia exata das implicações de defender essas outras atividades Fui iludido pelo fato de que, enquanto muitas Dessas ações depravadas estão associadas à violência, nenhuma delas, intrinsecamente, é violenta No sentido de que é possível imaginá-las limitadas a adultos que as permitem Ao tentar destacar, da forma mais incisiva, que a iniciação de violência era um mal, e na verdade o é, infelizmente perdi de vista o fato de que esse não é o único mal Mesmo que eu soubesse, é claro, distinguir entre o legal e o moral, eu acreditava que a única imoralidade eram os atos de agressão Agora, com os anos, estou plenamente convencido de que há outras imoralidades, além dessa O erro que cometi ao escrever pela primeira vez este livro agora está claro para mim, é que não sou apenas um libertário, mas também um conservador cultural Não estou preocupado apenas com o que a lei deveria ser, também sou uma pessoa que vive no âmbito moral, cultural e ético Na época, estava tão maravilhado com o brilho da visão libertária, e ainda estou, que desprezei o fato de que sou mais do que apenas um libertário E como libertário e conservador cultural, não vejo qualquer Incompatibilidade entre as crenças que são parte desses dois tão distintos universos do discurso Aproveito a ocasião para agradecer as críticas úteis feitas a um rascunho anterior por Lois Allen, Michael Edelstein, Terry O'Neill, Peg Hichner, Jeff Rijambacha, Murray Rotadre e Melo Smith Porém, como não tive juízo nem sabedoria para adotar todas suas sugestões eminentemente sensíveis Sou apenas eu quem deve assumir a responsabilidade por todos os erros e colocações infelizes mantidos Capítulo 1 Sexo A prostituta Sujeitas a serem constantemente molestadas por leis puritanas, grupos religiosos, câmaras de comércio etc. As prostitutas, apesar disso, continuam a comercializar com o público Que o serviço delas tem valor, está provado pelo fato de que os clientes continuam a procurá-las, apesar da oposição legal e cívica Uma prostituta pode ser definida como aquela que toma parte no comércio voluntário de serviços sexuais em troca de um pagamento A parte essencial da definição, entretanto, é o comércio voluntário Há tempos atrás, uma capa de revista feita por Norma Rockwell ilustrou, se não a peculiaridade, a essência da prostituição Mostrava um leiteiro e um padeiro sentados perto de seus caminhões, os dois ocupados comendo pão e tomando leite Ambos evidentemente satisfeitos com seu comércio voluntário As pessoas sem muita imaginação podem não ver qualquer relação entre uma prostituta entreter seu cliente e esse episódio do pão e do leite Mas, em ambos os casos, duas pessoas reuniram-se voluntariamente na tentativa de obterem Satisfação mútua Em nenhum dos casos foi aplicada força ou fraude É claro que o cliente da prostituta pode, mais tarde, achar que os serviços que recebeu não valeram o dinheiro que pagou A prostituta pode sentir que o dinheiro que recebeu não a compensou plenamente pelos serviços que prestou Insatisfações similares também poderiam ocorrer na transação do pão e do leite O leite poderia estar azedo, ou o pão, mal cozido Mas tantos quanto os outros se arrependeriam depois do fato, e isso não alteraria a descrição dessas transações como voluntárias Se todos os participantes não estivessem querendo, as transações não teriam acontecido Existem os que, como os liberacionistas da mulher, lamentam a condição da pobre prostituta oprimida e acham que esta leva uma vida de aviltamento e exploração Mas a prostituta não considera aviltante a venda de sexo Após levar em conta os aspectos positivos, poucas horas de trabalho, alta remuneração e as Desvantagens, aborrecimentos com a polícia, comissões obrigatórias para seu cafetão, condições de Trabalho não inspiradoras A prostituta, obviamente, prefere seu trabalho, caso contrário não continuaria a fazê-lo Há, é claro, muitos aspectos negativos vivenciados pelas prostitutas que desmentem a imagem de vida fácil Existem prostitutas que são viciadas em drogas, prostitutas que apanham dos cafetões e prostitutas que são mantidas em bordéis contra a sua vontade Mas esses aspectos sódidos têm pouco a ver com a carreira intrínseca da prostituição Há enfermeiras e médicos que são sequestrados e forçados a obedecerem a fugitivos da justiça Existem carpinteiros viciados em drogas Há contadores que são surrados por assaltantes Dificilmente concluiríamos que essas profissões ou vocações são suspeitas, aviltantes ou exploradas A vida da prostituta é tão boa ou má quanto ela quer que seja Ela leva essa vida voluntariamente, o que é característico da prostituição, e é livre Para abandoná-la a qualquer momento Por que, então, a perseguição e as proibições à prostituição? Esse ímpeto não surge do cliente, ele é um participante voluntário Se o cliente resolve que não é de seu interesse frequentar uma prostituta, ele pode parar Tampouco o movimento pela proibição da prostituição vem das próprias prostitutas Elas assumiram voluntariamente suas tarefas e, quase sempre, podem desistir, se mudarem de ideia sobre os benefícios relativos O anseio pela proibição da prostituição origina-se de terceiros, não diretamente envolvidos nas transações Suas razões variam de grupo para grupo, de área para área e de ano em ano O que eles possuem em comum é o fato de serem partes estranhas ao negócio Não têm interesses nem participação no assunto e deveriam ser ignorados Permitir que decidam sobre esse assunto é tão absurdo quanto permitir que um estranho decida sobre a transação entre o leiteiro e o padeiro Porque, então, os dois casos são tratados de formas diferentes Imagine uma liga chamada os comedores decentes, organizada Para defender a doutrina de que comer pão e tomar leite ao mesmo tempo é pecado Mesmo que se pudesse demonstrar que a liga contra o pão com leite e a liga contra a prostituição tem idêntico mérito intelectual Ou seja, nenhum A reação às duas ligas ainda seria diferente A tentativa de proibir pão com leite provocaria somente risos Mas haveria uma atitude mais tolerante para com a tentativa de proibir a prostituição Há algo em ação que resiste firmemente a uma penetração intelectual da questão da prostituição Porque a prostituição não foi legalizada Embora os argumentos contra sua legalização não tenham mérito Jamais foram claramente contestados como falsos pela comunidade intelectual A diferença entre o comércio do sexo, como o que acontece na prostituição E outros comércios, como a transação do pão e do leite Parece basear-se, ou, pelo Menos, vincular-se-a na vergonha que sentimos ou que fomos educados Para sentir da possibilidade de termos de comprar sexo Dificilmente se será um homem de verdade É tampouco seremos confundidos, de forma alguma Com uma atraente mulher, se tivermos de pagar pelo sexo A anedota a seguir, bastante conhecida, ilustra esse ponto Um homem de boa aparência pergunta a uma mulher atraente e virtuosa Se, por 100 mil dólares, ela vai para a cama com ele Ela fica horrorizada com oferta Entretanto, após considerar um pouco, conclui que, por mais que a prostituição seja pecado Poderia usar aquele dinheiro para caridade e boas ações O homem é charmoso e não parece nem um pouco perigoso ou repugnante Timidamente, ela responde, sim Então o homem pergunta, e por 20 dólares? A mulher, indignada, responde, como se atreve? Que tipo de mulher você pensa que eu sou, ao mesmo tempo em que os bofeteia? Bem, o tipo De mulher que você e nós já estabelecemos Agora estamos tentando estabelecer o preço Responde Ele O grau de impacto com que a resposta do homem atinge a mulher É uma pequena amostra do desprezo que recaí sobre os indivíduos envolvidos nesse tipo de intento Existem duas abordagens que poderiam combater a atitude de que pagar por sexo é degradante Há o ataque frontal, que simplesmente nega que seja errado pagar por sexo Este, no entanto, dificilmente convenceria aqueles que acham que a prostituição é pecado A outra possibilidade seria mostrar que estamos sempre pagando pelo sexo, todos nós, o tempo todo E, por isso, não devemos ser capciosos a respeito dos acertos entre uma prostituta profissional e um cliente Em que sentido pode-se dizer que todos nós nos envolvemos em comércio e pagamentos quando nos ocupamos da atividade sexual? No mínimo Temos de oferecer algo a nossos parceiros potenciais antes de eles consentirem em fazer sexo conosco Na prostituição explícita A oferta é em dinheiro Em outros casos Comércio não fica assim tão óbvio Muitos modelos de relacionamentos livres correspondem Claramente ao modelo de prostituição O macho deve pagar o cinema, o jantar, flores etc. e a fêmea deve retribuir com serviços sexuais Casamentos em que o marido fornece os elementos financeiros e a esposa, as funções sexuais e domésticas Também seguem claramente esse modelo Na verdade, todos os relacionamentos humanos voluntários, das relações amorosas às intelectuais, são negócios No caso do amor romântico e do casamento, o comércio é em termos de afeto, consideração, gentileza etc. Pode ser um comércio feliz e os parceiros podem se sentir felizes em dar algo Mas não deixa de ser um comércio Está claro que, a não ser que sejam dados afeto, gentileza etc. ou alguma coisa, não haverá reciprocidade Da mesma forma, se dois poetas, não mercenários, não recebessem nada um do outro, o relacionamento deles também acabaria Existindo comércio, também existem pagamentos Onde quer que haja pagamentos por relacionamentos que incluam Congresso sexual, como o casamento e alguns modelos de relacionamentos sem esse vínculo, existe Prostituição, de acordo com a definição do termo Diversos comentaristas sociais têm, acertadamente, vinculado o casamento à prostituição Mas todos os relacionamentos em que há uma troca, quer incluam ou não o sexo, são uma forma de prostituição Ao invés de condenarmos todos esses relacionamentos por sua similaridade à prostituição A prostituição é que deveria ser encarada como simplesmente um tipo de interação da qual participam todos os seres humanos Não deveriam ser levantadas objeções a quaisquer desses relacionamentos, nem ao casamento, nem à amizade, nem à prostituição O cafetão Desde tempos imemoriais, os cafetões têm sido tratados como parasitas que vivem às custas das prostitutas Mas, para uma justa avaliação, tem-se de fazer um exame da verdadeira função do cafetão Um dos primeiros pontos que precisa ser esclarecido é a alegação de que os cafetões usam de coerção e ameaças de violência para recrutar e manter prostitutas em suas folhas de pagamento Alguns cafetões fazem isso, mas será que esse fato, por si só, justifica que se condene à profissão? Existe alguma profissão em que não haja um profissional sequer que não seja culpado de mau procedimento? Houve pedreiros, encanadores, músicos, padres, médicos e advogados que violaram os direitos de seus semelhantes Mas estas profissões não devem, enquanto profissões, ser condenadas na sua integralidade E assim deveria ser com a profissão de cafetão As ações de um Até mesmo de todos os cafetões juntos não devem ser usadas legitimamente para condenar a profissão enquanto profissão A não ser que essa ação seja parte necessária dessa profissão Já a atividade de sequestrar crianças pequenas em troca de resgate é, em si mesma, uma profissão maligna Mesmo que alguns ou até todos os sequestradores venham a praticar boas ações Como doar uma parte do resgate para obras de caridade Nem por isso a profissão vai se tornar menos abominável Porque a ação que a define é perversa Se fosse perversa a ação que define a profissão de cafetão Então esta também deveria ser condenada Para se avaliar a atividade de cafetão Quaisquer atos perversos extrínsecos devem ser ignorados Como tendo pouco ou nada a ver com a profissão como tal A função do cafetão, enquanto cafetão, é a de um corretor Assim como os corretores de imóveis, seguros, ações, investimentos, mercados futuros etc Também o cafetão Desempenha a função de reunir duas partes interessadas Para uma transação, a um custo menor do Que haveria para reuni-las sem seus prestamos Numa transação intermediada por um corretor Cada uma das partes sai ganhando por haver a intermediação Caso contrário não buscariam esse serviço E o mesmo acontece no caso do cafetão O cliente economiza tempo O tempo gasto inutilmente ou o tempo desperdiçado em esperar ou procurar uma prostituta É mais fácil telefonar para um cafetão a fim de conseguir um encontro com uma prostituta do que despender tempo e energia procurando por uma O cliente também tem a garantia de saber que a prostituta vem recomendada A prostituta também se beneficia Ela economiza o tempo que, de outra forma, teria de ser gasto em procurar clientes Também é protegida pelo cafetão, de clientes indesejáveis e dos policiais, de cuja profissão, enquanto profissão, faz parte impedir que prostitutas tomem parte num comércio voluntário com clientes que nele consentem Os encontros arranjados pelo cafetão proporcionam a Prostituta segurança física adicional, em comparação a ficar pelas ruas ou fazer ponto em bares A Prostituta não é explorada pelo cafetão mais do que o fabricante ou é pelo vendedor que fica a carta de negócios para ele Ou do que a atriz que paga a um agente uma porcentagem de seus ganhos para que ele lhe consiga novos papéis Nesses exemplos, o empregador, através dos serviços do empregado, ganha mais do lhe custo ao empregado Se não fosse assim, não haveria relação empregador-empregado O relacionamento da prostituta, empregadora, com o cafetão, empregado, apresenta as mesmas vantagens mútuas O cafetão profissional desempenha uma função necessária de corretagem Nesse desempenho, ele até pode ser considerado um tanto mais nobre do que muitos outros corretores Como os dos bancos, de seguros e do mercado de ações Estes têm a seu favor leis restritivas, estaduais e federais, para desencorajar a concorrência Enquanto que o cafetão jamais poderá usar a lei para salvaguardar sua posição O porco chauvinista Um movimento de liberação da mulher é um amálgama de diferentes programas, composto de diferentes grupos com diferentes objetivos Um intelecto aguçado pode aceitar alguns dos objetivos, propósitos, motivações e programas do movimento de liberação e rejeitar outros Seria tolice tratar como equivalentes uma hoste de diferentes valores e atitudes, meramente porque foram reunidos num mesmo pacote As ideias do movimento de liberação da mulher podem ser divididas em quatro categorias principais Cada uma das quais requerendo uma abordagem distinta Atos coercitivos praticados contra a mulher A parte o assassinato, o mais brutal ato coercitivo praticado contra a mulher é o estupro Ainda que, nesta sociedade dominada pelos machos, o estupro nem sempre seja ilegal Ele não é ilegal quando perpetrado contra uma mulher pelo seu marido E, embora seja ilegal quando ocorre fora da santidade e do casamento, a forma como é tratado pela lei deixa muito a desejar Uma, que, se havia algum tipo de conhecimento pessoal anterior entre o estuprador e a vítima O tribunal presume que não ocorreu estupro Outra, que, para provar que houve estupro, até recentemente, em muitos estados, era necessário haver uma testemunha do crime Além disso, se amigos do estuprador jurassem que tinham tido relações sexuais com a vítima Ela poderia ser caracterizada como Imoral, e isso torna virtualmente impossível convencer o tribunal Se a vítima é uma prostituta, fica igualmente impossível obter uma convicção O argumento para a incapacidade legal de uma prostituta ser estuprada é a ridícula ideia de que é impossível forçar uma pessoa a fazer aquilo que, em outros momentos, ela faz de livre e espontânea vontade Um dos aspectos mais atraentes do movimento de liberação da mulher é o de defender penas maiores por estupro, além de indenização à vítima Antigamente, pessoas que tomavam uma posição, no espectro político, comparável com o que fazem a maioria das feministas de hoje, liberais e de esquerda, por exemplo, pregavam sentenças mais leves para os estupradores e uma paparicação geral dos criminosos Em sua opinião, todo o crime, inclusive o estupro, era causado principalmente pela pobreza, o colapso da família, a falta de recriação, etc. E a solução, por elas preconizada, partia diretamente dessa percepção, mas Bem-estar, mais parques e playgrounds para os menos privilegiados, aconselhamento, terapia, etc. Contrariamente, a insistência das feministas por sentenças mais rígidas de encarceramento, e pior, surgiu como uma lufada de ar fresco Embora o estupro seja o exemplo mais notável de aquiescência do governo a atos coercitivos contra a mulher, existem outros Consideremos o que se infere das leis contra a prostituição, essas leis proíbem um comércio entre adultos que mutuamente nele consentem Elas são prejudiciais à mulher, na medida em que a impedem de ganhar a vida honestamente Se a propensão antifeminista das mesmas não está clara, consideremos o fato de que, embora a transação seja igualmente legal para o cliente e para o vendedor O macho, cliente, quase nunca é preso, enquanto que a fêmea, vendedor, sim Outro caso digno de destaque é o aborto Embora, finalmente, tenham sido obtidos alguns avanços, o aborto está limitado por critérios obstrutivos Tanto a proibição total do aborto quanto sua permissão dentro das atuais restrições Negam o grande princípio moral da autopropriedade Por isso, ambos os casos são uma regressão a Escravidão, uma situação definida essencialmente pelas barreiras colocadas entre as pessoas e seu direito de autopropriedade Se uma mulher é dona do seu corpo, então é dona de seu útero, e somente ela tem o total e exclusivo direito de decidir ter ou não ter um filho São múltiplas as formas pelas quais o governo apoia a coerção à mulher ou se envolve ativamente nela Até bem pouco tempo atrás, por exemplo, a mulher não tinha os mesmos direitos do homem de possuir propriedades ou fazer contratos Ainda existem, nos códigos, leis que impedem que as mulheres casadas, mas não os homens casados Vendam propriedades ou façam negócios sem a permissão de seus maridos Em algumas universidades estaduais, há requisitos para ingresso mais rigorosos para as mulheres e menos rigorosos para os homens O infame sistema de conduta, nas nossas escolas públicas, orienta os meninos para atividades, masculinas, esportes e carpintaria, e as meninas Para atividades, femininas, cozinhar e costurar É importante ter em mente que todos esses Problemas possuem duas coisas em comum São exemplos de força agressiva usada contra a mulher e estão todos eles inestrinkavelmente ligados à máquina do Estado Embora não considerado de forma ampla, isso se aplica, não só ao estupro, mas também aos demais atos e atividades descritos Pois, o que quer dizer que a mulher não tem o direito de fazer aborto, de possuir propriedade ou de estabelecer negócios Se não que a mulher que for exercer essas atividades, será impedida pela coerção do Estado, com penalidades ou sentenças de prisão Obviamente, tanto o Estado quanto os indivíduos podem fazer discriminação ponto Mas somente a discriminação por parte do Estado, e não a discriminação privada, viola os direitos da mulher Quando um indivíduo faz discriminação, o faz com seus recursos próprios e em seu próprio nome Mas, quando o Estado discrimina, o faz com recursos tirados de seus cidadãos e em nome de todos Esta é uma diferença crucial Quando uma empresa privada, um cinema, digamos, faz Discriminação, ela corre o risco de perder dinheiro, e possivelmente, ir à falência As pessoas que se opõem à discriminação, podem recusar fundos à instituição ou não comercializar mais com ela Entretanto, quando é o Estado que discrimina, essas pessoas não têm essa opção, e nem existe o risco de falência Mesmo quando as pessoas se opõem à discriminação, numa instituição do Estado a qual podem recusar fundos Como os estudantes de uma universidade pública, por exemplo, o Estado possui outras alternativas Ele pode compensar a redução desses fundos com o aumento de impostos, e estes têm de ser pagos, compulsoriamente Até os beliscões a que a mulher está sujeita estão inestrinkavelmente ligados à máquina do Estado Comparemos o que acontece quando Assédio sexual ocorre dentro das dependências de um local privado, uma loja de departamentos E quando ocorre fora, na rua, há uma quadra da loja Quando uma mulher é molestada dentro das dependências de um local privado, a força inteira do sistema de lucros e perdas da livre iniciativa cai em cima do problema É do próprio interesse do empresário coibir e desencorajar atos ofensivos, pois, se não o fizer, perderá clientes. A, de fato, uma competição entre os donos de lojas por proporcionarem aos clientes um ambiente seguro e confortável Aqueles que forem os mais bem-sucedidos em sua ação, anti-beliscão, tenderão a colher os maiores lucros Os que falharem, ou porque ignoram a questão ou porque não têm sucesso em implementar seus programas, tenderão a amargar os maiores prejuízos Naturalmente, isso não é garantia de que os beliscões e outros comportamentos ofensivos cessarão Eles sempre ocorrerão, enquanto as pessoas continuarem Moralmente imperfeitas Mas esse sistema realmente incentiva os mais aptos, através de lucros e Perdas, a controlarem a situação Comparadamente ao que acontece nos locais públicos, no entanto, o sistema privado passa a se parecer com a própria perfeição Nos locais públicos, quase não há incentivo para se lidar com o problema Não existe alguém que, automaticamente, perca alguma coisa, quando uma mulher leva um beliscão ou é, de alguma outra forma, assediada Supostamente, a responsabilidade é da polícia municipal, mas ela opera sem o benefício do sistema de incentivo de lucros e perdas automáticos Os salários dos policiais, que são pagos com os impostos, não estão condicionados ao desempenho E eles não sofrem qualquer perda financeira, quando uma mulher é molestada Fica claro, então, por que a maior parte desse tipo de assédio acontece nas ruas, e não dentro de lojas e outros estabelecimentos comerciais? Atos não coercitivos praticados contra a mulher Muitos dos atos praticados contra a mulher não são, estritamente falando, coercitivos Por exemplo, assoviar, certas formas de olhar, piadas, insinuações, fletes indesejados etc É claro que, muitas vezes, é bastante difícil saber de antemão se um sinal de flete vai ser bem recebido ou não Consideremos as aproximações sexuais que constantemente ocorrem entre homens e mulheres Embora, para muitas pessoas, em especial as do movimento de liberação da mulher Não haja diferença real entre esse tipo de comportamento e atos coercitivos A distinção é crucial Ambos podem ser objetáveis Para muitas mulheres, mais uns são atos fisicamente invasivos Enquanto os outros, não Existem muitos outros tipos de ações enquadradas na mesma categoria Exemplos dessas ações são as expressões vulgares alusivas ao sexo, boazuda, ou pedaço de mulher A defesa de critérios diferentes nos costumes, certas normas de etiqueta, o incentivo à capacidade Mental dos meninos, e a das meninas, não, o opróbrio da sociedade às mulheres que participam de Atividades masculinas, a propaganda da inferioridade feminina, e os pedestais em que as mulheres são colocadas Há dois pontos importantes a destacar com relação a essas e outras atitudes e comportamentos que podem ser ofensivos, mas que não são coercitivos O primeiro é que essas ações não coercitivas não podem, legitimamente, ser consideradas ilegais Qualquer tentativa nesse sentido implicaria a violação massiva dos direitos de outros indivíduos Liberdade de expressão significa que as pessoas têm o direito de dizer o que quiserem, mesmo se o que dizem é repreensível ou grosseiro O segundo ponto é mais complicado e nem um pouco óbvio Em grande parte, essas ações repreensíveis, mas não coercitivas, são favorecidas e encorajadas por atividades coercitivas do Estado, exercidas nos bastidores Por exemplo, há ampla incidência da propriedade e administração de terrenos, parques, calçadas, estradas, negócios, etc. Essas atividades coercitivas, baseadas na tributação compulsória e legítima, podem ser legitimamente criticadas Se fossem eliminadas, diminuiria, com a ajuda do livre mercado, o comportamento sódido, mais legal, que elas sustentam Tomemos o exemplo do chefe, macho, que assedia a secretária, fêmea, de uma forma objetável, mas não coercitiva Comparemos as situações, quando esse comportamento ocorre na propriedade pública e quando ocorre na propriedade privada Para analisá-las, temos de entender o que os economistas do trabalho chamam de diferenciais compensatórios Um diferencial compensatório ou insalubridade é a quantia de dinheiro necessária para compensar o empregado pelo prejuízo físico inerente ao emprego Suponhamos, por exemplo, duas oportunidades de emprego Uma é num escritório com acondicionado, com uma vista agradável, a redores aprazíveis e colegas agradáveis A outra, num porão abafado, em meio a colegas hostis Entretanto, geralmente há alguma diferença de salário grande o suficiente para atrair um indivíduo para um emprego menos agradável A quantia exata do diferencial varia para diferentes pessoas Mas existe Da mesma forma como tem de ser pago um diferencial compensatório para se contratar funcionários que devam trabalhar em porões abafados Deve-se pagá-lo às funcionárias de escritórios onde ficam sujeitas a assédio sexual O aumento de salário sai do bolso do chefe, se ele é um homem de negócios do setor privado Assim, tem um forte incentivo monetário para controlar seu comportamento e o dos que trabalham com ele Mas, numa empresa estatal ou mantida pelo governo, o aumento do salário não é pago pelo chefe É pago com o dinheiro dos contribuintes O qual, por sua vez, não é dado mediante a prestação de serviços satisfatórios, e sim acolhido Compulsoriamente Assim, o chefe tem menos motivos para exercer o controle Fica claro que esse tipo de assédio sexual, em si próprio ofensivo, mas não coercitivo Torna-se possível através de atos coercitivos do governo em seu papel de cobrador de impostos Se os impostos fossem pagos voluntariamente, o chefe, mesmo num escritório do governo, estaria sujeito a um significativo controle Ficaria sujeito a perder dinheiro, se seu comportamento ofendesse suas funcionárias Mas como seu emprego é mantido com dinheiro e tributação coercitiva, suas funcionárias ficam à sua mercê Da mesma forma, comparemos a situação em que um grupo de homens assovia Grasseige faz observações depreciativas e insultuosas dirigidas ao sobre as mulheres que passam Um grupo faz isso na calçada de uma rua pública Outro grupo faz num local privado, um restaurante ou um local de compras Agora, em qual das situações é mais provável que seja dado fim a esse? Comportamento legal, mas repreensível No setor público, não é do interesse financeiro de qualquer Pessoa acabar com o assédio Já que, presumidamente, esse comportamento é legal Nem mesmo as forças policiais públicas podem fazer qualquer coisa para pará-lo Porém, nos domínios da empresa privada Todo empresário que espera empregar ou vender para mulheres Ou para homens que se oponham a esses maus tratos às mulheres Tem um forte incentivo pecuniário para acabar com isso Não é por acaso que esses assédios quase sempre acontecem em calçadas ou ruas privadas E virtualmente nunca em lojas de departamentos, restaurantes, locais de compras ou outros estabelecimentos Que visem lucro e mantenham-se atentos contra uma queda deste O porco chauvinista como herói Deve-se considerar, em alguns detalhes, os dois erros atrozes cometidos pelos adeptos do movimento de liberação da mulher É pelo seu bom senso ao se opor a esses programas que o porco chauvinista pode ser considerado um herói Leis que estabelecem salários iguais para trabalhos iguais A questão aqui é, naturalmente, como definir trabalhos iguais Se isso é tomado literalmente e abrangendo todos os aspectos da produtividade do empregado Tanto a curto quanto a médio prazos Inclusive os diferenciais psíquicos A discriminação pelos clientes e pelos outros trabalhadores A habilidade do empregado de entrosar-se com os gostos Não-gostos e idiosincrasias do empresário Em resumo, todos esses componentes devem ser pesados Se trabalho igual significa, para o empresário, exatamente o mesmo que lucratividade igual Só então, no livre mercado, trabalhadores com essas mesmas habilidades tendem a ganhar salários iguais Se, por exemplo, as mulheres ganhassem menos do que os homens Mesmo sendo trabalhadoras tão boas quanto eles Nesse sentido, entrariam em cena forças que, ao levarem a situação a um desfecho Asegurariam o pagamento igual Como? O empregador poderia ganhar mais dinheiro substituindo funcionários por funcionárias A demanda por trabalhadores homens diminuiria Baixando, assim, os salários dos homens E cresceria a demanda por trabalhadoras mulheres Elevando os salários das mulheres Cada empresário que substituísse um homem por uma mulher teria uma vantagem competitiva sobre o que se recusasse a fazê-lo Os empregadores maximizadores de lucros teriam lucros continuamente maiores do que os empregadores discriminadores Os maximizadores de lucros teriam condições de vender mais barato do que os discriminadores e, sem a concorrência de qualquer outro fator, eventualmente levá-los à falência Na pura realidade, entretanto, os proponentes de salários iguais para trabalhos iguais não têm em mente esse tipo estrito de igualdade Sua definição de igualdade são os mesmos anos de escola, habilidades equivalentes, escolaridades equivalentes e, talvez, resultados similares em testes de aptidão No entanto, indivíduos virtualmente idênticos, no que se refere a esses critérios, podem ter capacidades extremamente diferentes de gerar lucros para os empregadores Por exemplo, consideremos dois trabalhadores, um homem e uma mulher, idênticos no que toca a resultados de testes e nível de escolaridade É fato incontestável que, em caso de gravidez, o mais provável, de longe, é que a mulher fique em casa e crie o filho Considerar se esse costume é ou não justo, não é relevante Relevante é o que efetivamente acontece Se a mulher fica em casa, interrompendo uma carreira ou um emprego, ela passa a valer menos para o empregador Neste caso, embora os candidatos homem e mulher estejam identicamente qualificados para o cargo, a longo prazo o homem será mais Produtivo do que a mulher e, portanto, mais valioso para o empregador Paradoxalmente, muitas peças de evidência indicando que homens e mulheres não são igualmente produtivos surgem do próprio movimento de liberação da mulher Há vários estudos em que homens e mulheres foram testados, primeiro em grupos isolados uns dos outros e então juntos, competindo um com o outro Em alguns casos, quando os grupos eram testados isoladamente, as mulheres demonstravam claramente que tinham habilidades inatas maiores do que os homens Ainda assim, quando os dois grupos eram testados em competição, os homens invariavelmente obtinham melhores escolhas do que as mulheres Deve-se enfatizar, novamente, que a preocupação aqui não é com a equidade dessas ocorrências, e sim com os efeitos A questão é que, no mundo do trabalho, as mulheres frequentemente se encontram em situação de competição com os homens Se elas se submetem Constantemente aos homens e não conseguem dar o máximo de si ao competir com eles, são, na Verdade, menos úteis ao empresário, para a obtenção de lucro Se a mulher é igual ao homem nos resultados dos testes inferior a ele na maximização de lucros Então a lei de salários iguais por trabalhos iguais se mostra desastrosa para as mulheres Isso é calamitoso, porque os incentivos à maximização de lucros são revertidos Em vez de o mercado dar um forte impulso à contratação de mulheres e dispensa de homens Os empregadores estarão motivados a demitir mulheres e contratar homens para seu lugar Se eles forem forçados a pagar o mesmo salário a homens e mulheres, muito embora não sejam igualmente produtivos, o aumento dos lucros se dará na medida em que os trabalhadores homens substituam as mulheres Os empregadores inclinados a adotar o ponto de vista feminista, insistindo em manter trabalhadoras mulheres, terão seus lucros reduzidos e perderão sua fatia de mercado Os empregadores que Prosperarão, serão os que não empregarem mulheres Devemos destacar que a tendência de Mulheres que sejam realmente iguais aos homens em produtividade Receberem salários iguais só existe no livre mercado regido por lucros e perdas Somente na livre iniciativa há incentivos financeiros para contratar mulheres altamente produtivas e desvalorizadas Para tirar vantagem de sua condição, com isso, aumentar seus salários No governo e nos setores sem fins lucrativos, esses incentivos orientados para o lucro estão, por definição, ausentes Não é nem um pouco por acaso, então, que virtualmente todos os abusos reais das mulheres nesse sentido tenham lugar no governo e nas áreas sem fins lucrativos Como escolas, universidades, bibliotecas, fundações, serviço social e serviços públicos Há poucas alegações de salários mais baixos para mulheres em campos da iniciativa privada como informática, propaganda ou mídia Leis que obrigam a não discriminação Unxor Leis é um bar na cidade de Nova York que admitia exclusivamente homens, até que foi liberado Sob a bandeira da nova lei contra a discriminação, o estado de Nova York, pela primeira vez na história do estabelecimento as mulheres foram servidas Isso foi comemorado como um grande passo adiante no progresso pelas facções liberais, progressistas e do movimento de liberação da mulher A filosofia básica por trás dessa lei e da consequente liberação dunxor Leis parece ser a de que é legítimo discriminar clientes potenciais em função do sexo a que pertence Se os problemas com essa filosofia não estão bastante aparentes, podemos torná-los, ao Considerarmos vários reductio ad absurdum Se essa filosofia fosse adotada estritamente, não seriam considerados discriminatórios Por exemplo, os banheiros separados para homens e mulheres nos locais públicos E as alas residenciais para homens E os homossexuais masculinos Poderiam ser acusados de discriminação contra as mulheres E as mulheres que se casam com homens, não estão discriminando outras mulheres Esses exemplos, é claro, são ridículos Mas são consistentes com a filosofia de antidiscriminação Se são ridículos, é porque a filosofia é ridícula É importante termos em mente que todas as ações humanas implicam discriminação Na única definição sensata dessa palavra que tão mal tem sido empregada Selecionar e escolher Das alternativas disponíveis Aquela que melhor atende a nossos interesses Não existe sequer uma ação praticada por seres humanos que não esteja de acordo com essa máxima Discriminamos quando escolhemos um creme Dental Quando decidimos sobre um meio de transporte ou com quem nos casarmos A discriminação Praticada pelo gourmet ou pelo provador de vinhos É e somente pode ser a discriminação praticada por todos os seres humanos Qualquer ataque à discriminação, portanto, é uma tentativa de restringir as opções abertas a todos os indivíduos Mas, e quanto à opção das mulheres de tomarem drinks nuncholes? Os direitos delas estavam sendo violados Não O que elas experimentavam era o que um homem experimenta quando uma mulher rejeita suas investidas sexuais A mulher que se recusa a sair com um homem não é culpada de violar os direitos deste Pois seus direitos não incluem um relacionamento com ela Este existe como uma possibilidade Mas não um comum direito A não ser que ela seja sua escrava Da mesma forma Um homem que queira beber em companhia de outros Homens não é culpado de violar os direitos das mulheres Pois estes não incluem beber com pessoas que não desejam beber com elas Só numa sociedade de Escravos é que isso é assim Só numa sociedade de escravos é que o amo pode obrigar o escravo Satisfazer suas vontades Se as forças antidiscriminatórias forem bem-sucedidas em impor sua filosofia ao público em geral Elas também o serão em subjugar o público sob as patas da besta da escravidão Na medida em que o porco chauvinista resiste bem a essas tendências Deve ser considerado um herói Capítulo 2 Drogas O traficante de drogas O negócio das drogas Um negócio maligno É responsável por mortes agonizantes Crimes Roubos Prostituição forçada e, não raro Assassinatos O viciado geralmente fica marcado para toda a vida Mesmo depois de estar limpo Durante o tempo em que é um viciado É um escravo em defesa da droga Disposto a qualquer degradação para conseguir mais uma picada Como, então, questionar a natureza maligna do traficante de drogas? Como podemos sequer pensar em sermos condescendentes com ele? Os males comumente atribuídos ao consumo de heroína na realidade são o erro de se proibir as drogas E não o vício, propriamente Dada a proibição das drogas É a pessoa que vende drogas ilegalmente A que faz mais do que qualquer um para mitigar os efeitos malignos da proibição A proibição da heroína tem o efeito devastador de fazer o preço subir a um nível que só se pode chamar de astronômico Quando uma mercadoria se torna ilegal, devem ser somados Todos os custos normais de cultivar, colher, tratar, transportar, comercializar etc. Os custos de burlar A lei e pagar pelas punições aplicadas quando somos apanhados No caso do uísque clandestino, durante a lei seca dos anos de 1920 Esses custos extras não eram excessivos, porque o cumprimento da lei era negligenciado E a legislação não tinha apoio popular amplo No caso da heroína, esses custos são enormes A legislação anti-heroína goza de grande sustentação popular Com campanhas por leis e penas ainda mais severas Grupos de vigilantes e gangues de jovens nas áreas dos guetos do interior das cidades Já adotaram sua própria punição a traficantes e viciados Esses grupos quase têm tido apoio da facção, da lei e da ordem Tornando difícil e dispendioso subornar policiais Que temem as grandes penas que a sociedade lhes imporia Se fossem pegos Além de ter de pagar altos subornos à polícia Os comerciantes de drogas também precisam pagar altos salários a seus empregados Pelos perigos que estes correm em contrabandear e manterem funcionamento as fábricas Que preparam as drogas para a venda nas ruas Eles também têm de exercer um certo grau de paternalismo Cuidando daqueles empregados que são apanhados Subornando políticos, advogados e juízes para minimizarem as penas Esses são os fatores que contribuem para o preço elevado da heroína Mas não fosse por esses custos extras impostos pela proibição da heroína O preço não seria muito diferente do de outras culturas Farinha, fumo, soja etc Se a heroína fosse legalizada Um viciado poderia obter a cota diária de que necessita quase pelo custo de um pão Segundo as melhores estimativas Sendo proibido O consumo da heroína pode chegar a custar 100 dólares por dia Para quem já desenvolveu o vício Dependendo de Informações de mercado e fontes alternativas de fornecimento O viciado gasta cerca de 35 mil Dólares por ano para manter o vício É óbvio que esse custo é o responsável pelo indizível sofrimento humano Geralmente atribuído ao vício da heroína O viciado típico geralmente é jovem Sem instrução e incapaz de ganhar honestamente uma quantia suficiente para sustentar seu hábito Se ele não procura ajuda médica e psiquiátrica A única escolha que tem para garantir sua picada é ingressar numa vida de crimes Em que pode, eventualmente, ser caçado pela polícia ou por gangues de rua Além do mais, um criminoso viciado fica em situação bem pior do que um não viciado O criminoso que não é viciado pode escolher a hora e local mais favoráveis para praticar um assalto Mas o viciado tem de cometer o crime sempre que precisa de uma picada E isso acontece geralmente naquelas horas em que seus reflexos estão lentos Por estar privado da droga Ao considerarmos a questão econômica de passar mercadoria roubada Fica óbvio que o viciado Precisa praticar uma grande quantidade de crimes para sustentar seu vício Para ter a importância Anual de 35 mil dólares necessária para comprar drogas O viciado tem de roubar, por alto, 5 vezes essa importância Quase 200 mil dólares Já que os compradores de mercadoria roubada, receptadores, em geral pagam apenas 20%, ou menos, do valor de varejo daquilo que compram Se a cifra de 200 mil dólares é multiplicada pelos cerca de 10 mil viciados estimados na cidade de Nova York O resultado, 20 bilhões de dólares, é o valor total perdido em crimes cometidos por viciados na Big Apple Talvez não se dê a importância devido ao fato de que esses crimes se devem à proibição da heroína E não ao resultado do consumo da droga É a proibição que drasticamente força alta do preço e conduz o viciado a uma vida de crime e brutalidade Que pode acabar com sua própria morte ou a de suas vítimas Para provar isso, consideremos o pequeno mais significativo número de médicos que Tendo acesso à heroína, se tornam viciados O preço não fica proibitivo, uma vez que seu Suprimento da droga não é ilegal Eles levam uma vida normal, útil, cumprindo suas atividades, com essa única diferença Economicamente falando, suas vidas não seriam muito diferentes Se, em vez de viciados em heroína, fossem diabéticos e dependentes da insulina Em qualquer dos casos, esses médicos ainda estariam capacitados para atuar na profissão Se, no entanto, seu abastecimento legal de heroína fosse cortado, ou a insulina, de uma hora para a outra Fosse declarado ilegal, esses médicos ficariam à mercê dos traficantes de rua Sem condições de se certificarem da qualidade das drogas que comprassem Forçados a pagar preços exorbitantes pelo seu fornecimento Sob tais circunstâncias, a situação do médico viciado ficaria mais difícil Mas não catastrófica, já que a maioria desses profissionais poderia facilmente pagar o custo de 35 mil dólares anuais do vício Mas, e quanto ao viciado sem instrução, que vive na pobreza e não tem essas perspectivas? A função do vendedor de heroína, contrariamente à sua motivação ao entrar no ramo, é manter o preço Da droga abaixo Cada vez que mais alguns vendedores de heroína entram no ramo, mais o preço baixa Ao contrário, cada vez que diminui o número de vendedores de heroína, por desencorajamento ou perseguição, o preço sobe Uma vez que não são à venda ou uso da heroína, eles próprios, os responsáveis pelos apuros do viciado ou pelos crimes que ele comete Mas antes o alto preço da heroína causado pela sua proibição, compreendesse que qualquer ato que resulta numa queda do preço da droga, alivia o problema Se o problema é causado pelo alto custo da droga, então baixar o custo tem de ser considerada uma solução Mas o traficante é que é um instrumento para baixar o preço da droga, e as forças, da lei e da ordem, os responsáveis por elevarem esses Preços, ao interferirem na atividade do traficante Por isso, o tão vilipendiado distribuidor de drogas, e não o grandemente admirado agente da delegacia de narcóticos, o narco, é quem tem de ser considerado a figura heroica A legalização da heroína tem sido rejeitada, no pressuposto de que deteria o progresso e a civilização São citadas a experiência dos britânicos e dos chineses com drogas que viciam, e esperam que vislumbremos quantidades de pessoas deitadas pelas ruas, chapadas O argumento é que qualquer coisa que interfere com o progresso, como o uso disseminado da heroína, deve ser proibida Mas existem outras coisas que interferem com o avanço do progresso e que a maioria das pessoas não gostaria que fossem proibidas O lazer, por exemplo Se os trabalhadores tirassem 90% do ano em férias, o progresso certamente vacilaria Será que as férias longas seriam proibidas? Dificilmente Além disso, a atual proibição da heroína não Elimina o acesso à droga Antigamente, só era conseguida nos guetos dentro da cidade, hoje em dia Pode ser comprada em esquinas de ruas movimentadas dos subúrbios e nos pátios das escolas No caso da experiência chinesa com as drogas, os mercadores chineses foram forçados pela diplomacia, e canhoneiros a aceitarem o ópio A legalização de drogas que viciam, de forma nenhuma força as pessoas ao vício E até mesmo a força ou a eliminação da força é a principal razão para se acabar com a proibição da heroína No caso dos britânicos, drogas ministradas legalmente, a baixo custo, por um médico ou clínica autorizada O argumento tem sido de que o número de viciados tem aumentado vertiginossamente, desde que começou esse programa de baixo custo Mas esse aumento é um produto artificial das estatísticas Antigamente, quando ser viciado era ilegal, muitas pessoas relutavam em se declarar viciadas Quando o vício foi legalizado, e as drogas ficaram disponíveis a um custo baixo, as estatísticas, naturalmente, subiram O serviço de saúde do Governo britânico fornece drogas apenas aos que, comprovadamente, necessitam delas Sob tal Circunstância Seria mesmo de surpreender, se houvesse qualquer aumento registrado no índice de consumo de drogas Outro fator para o aumento de viciados estatisticamente computados é a imigração de países do Commonwealth para o Reino Unido Essa súbita imigração bem poderia causar problemas temporários de adaptação, mas dificilmente é uma condenação ao programa britânico Culpar esse programa pelo aumento do consumo de drogas seria o mesmo que culpar o Dr. Christian Barnard O primeiro médico a realizar uma cirurgia de transplante de coração, pelo aumento do número de pessoas na África do Sul que queriam se submeter a uma cirurgia do coração Concluindo, devemos declarar que o vício da heroína pode ser um mal não mitigado, sem quaisquer aspectos que o redimam socialmente Assim sendo, os esforços para tornar públicos os males do vício só podem ser aplaudidos No entanto, a atual proibição da heroína e de outras drogas Pesadas, não serve a qualquer propósito útil Ela tem causado incomensurável sofrimento e um Grande motim social Ao tentar manter essa lei viciosa, o agente da delegacia de narcóticos faz com que os preços continuem elevados e acaba aumentando a tragédia É somente o vendedor de heroína quem poupa vidas e alivia, até certo ponto, a tragédia O viciado em drogas Nos dias de hoje, em que tanto se discutem os males do consumo da heroína, vale lembrar o velho ditado Olhe os dois lados da moeda Dentre as muitas razões para isso, está o fato, talvez o mais importante, de que, se todos são contra alguma coisa No caso, o consumo da heroína, pode se presumir que há alguma coisa que pode ser dita a favor Através da longa, com suas inúmeras disputas, história da humanidade, a opinião da maioria tem estado quase sempre errada Por outro lado, mesmo os que concordam com a opinião da maioria também devem aceitar que ela seja atacada A melhor forma de se ensinar as verdades da vida, segundo o utilitarista John Stuart Mill, é ouvindo a oposição Deixe que a situação seja desafiada e deixe falhar o desafio Esse método era considerado tão importante por Mill, que ele recomendava que se inventasse uma situação de desafio Se não houvesse uma acontecendo, e se apresenta-se essa situação da forma mais Convincente possível Assim, os que acreditam nos males não mitigados do consumo de heroína Ficariam ansiosos por ouvir um argumento em favor deste O fenômeno do vício deveria ser considerado de um ponto de vista intrínseco Ou seja, a suposição será de que o problema social Ou interpessoal, a necessidade de um viciado se envolver em atividades criminosas, a fim de sustentar seu vício, tenha sido resolvida Porque isso é causado pela legislação que proíbe a venda de narcóticos e é, portanto, um problema extrínseco à droga, ela própria Os problemas intrínsecos do vício são todos os outros problemas que os viciados alegam enfrentar A principal alegação em qualquer lista dos problemas não sociais do consumo de drogas é a de que o vício abrevia a vida Dependendo da idade e da saúde do viciado e do pessimismo ou otimismo de quem alega isso O número de anos em que a vida é pretensamente abreviada varia de 10 a 40 Isso é mesmo um infortúnio, mas dificilmente constitui uma crítica válida ao vício e certamente não justifica, nem um pouco, a proibição do consumo da heroína Não constitui crítica válida, nem justifica a proibição, porque depende do indivíduo determinar que tipo de vida ele quer levar, se uma vida curta Incluindo o que considera atividades prazerosas, ou uma vida longa, sem esses prazeres Uma vez que não existe critério objetivo para essas escolhas, não há nada de irracional ou mesmo suspeito sobre qualquer das opções do espectro Podemos optar por maximizar a possibilidade de longevidade, mesmo que isso signifique renunciar à bebida Fumo, jogo, sexo, viagens, atravessar ruas, discussões fortes e exercícios vigorosos Ou podemos optar por algumas ou todas essas atividades, mesmo que isso signifique uma menor expectativa de vida Outro argumento levantado contra o consumo de drogas é o de que ele impede as pessoas de cumprirem com suas responsabilidades O exemplo geralmente dado é o de chefe de família que, sob o efeito contínuo da heroína, se torna incapaz de cumprir com suas obrigações, financeiras e outras, para com a família Presumamos que o consumo de heroína incapacite esse chefe de família Isso ainda não justifica que o consumo e a venda da heroína devam ser proibidos Seria irracional proibir qualquer atividade Com base em que ela impede algumas pessoas de exercerem certas atividades Por que deveria tal? Restrição se aplicar às pessoas que não são prejudicadas ou que não têm tais tipos de responsabilidades Se fosse legítimo proibir a heroína por essa razão, certamente também seria correto proibir o jogo, a bebida, o fumo, dirigir automóveis, viajar de avião e outras atividades perigosas ou potencialmente perigosas Mas isso seria, obviamente, um absurdo Deve o consumo de heroína ser legal para algumas pessoas, mas não para outras, que não aceitem suas responsabilidades ou não cumpram com elas? Não Quando um homem, continuando com o exemplo, se casa, não se compromete a renunciar a todas as atividades que possam ser perigosas O contrato de casamento não é, afinal, um contrato de escravidão O casamento não proíbe qualquer das partes de participar de atividades que possam ser desconfortáveis à outra parte Pessoas com responsabilidades bem podem sofrer ataques do coração por jogar em tênis Mas ninguém sugeriria Que essas pessoas fossem barradas às atividades esportivas Outro argumento contra o consumo de Drogas é a alegação de que os que as usam, tornam-se totalmente improdutivos e, com isso, tomados como grupo, reduzem o produto interno bruto, PIB, um índice de bem-estar econômico do país como um todo Com isso, diz o argumento, o consumo de drogas prejudica o país O argumento é falso, porque considera o bem-estar do país um conceito significativo, em detrimento do bem-estar do viciado Mas, até mesmo em termos absolutos, ele não é convincente Ele se baseia numa equação do PIB com o bem-estar econômico E essa equação é ilusória O PIB, por exemplo, computa todos os gastos do governo como contribuições ao bem-estar do país, quer isso corresponda ou não à realidade Ele deixa de levar em conta o trabalho doméstico das donas de casa Além do mais, interpreta de forma errada a condição econômica do lazer Qualquer avaliação do bem-estar econômico deve atribuir algum valor ao lazer, mas o PIB não faz isso Por exemplo, o PIB deveria dobrar, com a introdução e implementação de um invento que possibilitasse às pessoas Dobrar em sua produção de bens reais e de serviços Mas se as pessoas optassem por usar a invenção apenas para manter seu padrão de vida E, em vez de dobrar, reduzir sua carga horária de trabalho, o PIB não se modificaria nenhum fio É claro que, se o consumo de heroína levar a maior lazer, isso causará uma queda do PIB Mas um aumento do lazer por qualquer razão terá o mesmo efeito Portanto, se somos contra seu consumo baseados nisso, também temos de nos opor a férias, contemplação poética e caminhadas nos bosques A lista das atividades proscritas poderia não ter fim Não há nada de errado em preferirmos utilizar um aumento da riqueza aumentando nosso lazer E se, por isso, o PIB diminuir, tanto pior para ele Por fim, não está de forma alguma evidente que o Consumo de drogas necessariamente leva a uma diminuição da atividade econômica A maior parte de nosso conhecimento sobre o comportamento de viciados vem do estudo daqueles viciados que Em virtude da legislação que proíbe a heroína, e com isso, eleva seu preço às alturas Tem de passar a maior parte do tempo numa angustiada busca por vastas somas de dinheiro Eles não podem ter empregos normais, porque a maior parte de seu tempo é gasto em roubar, assassinar e se prostituir Uma vez que estamos nos concentrando no problema pessoal com o consumo de drogas, e não no problema social A evidência dada por essas pessoas é irrelevante para a discussão Para estudar o comportamento de viciados que não estão proibidos por lei de serem produtivos Temos de nos voltar àqueles poucos viciados privilegiados o bastante para terem assegurado um fornecimento garantido e barato da heroína Esse grupo compõe-se principalmente de médicos, que podem usar Seus poderes de assinar receitas para garantirem a si próprios um fornecimento seguro A evidência Limitada a fornecida por esta pequena amostra parece indicar que os viciados, uma vez livres das compulsões a que a proibição da heroína aos hindus, são capazes de levar uma vida normal e produtiva Os médicos em questão prestam serviços tão bem quanto os outros médicos Segundo todas as indicações, são capazes de acompanhar os últimos desenvolvimentos em seu campo manter um relacionamento adequado com seus pacientes e atuar, em todos os aspectos relevantes de forma não diversa da dos outros médicos Para ser sincero, se a heroína fosse legal, os viciados continuariam a ter problemas pessoais relacionados à droga Haveria o medo de uma possível nova proibição e a incapacidade relativa que se segue aos períodos em que a droga é usada Haveria o perigo de overdose, embora esse perigo diminuísse em função da legalização, já que a droga poderia ser ministrada sob supervisão médica Vestígios da antiga atitude proibitória poderiam Permanecer e se manifestar de forma a prejudicar os viciados A questão a ser destacada, no entanto, não é a de que os viciados tenham problemas relacionados à droga, mesmo estando esta legalizada Problemas especiais sempre acompanham interesses especiais Os violinistas vivem com medo de machucar os dedos E as bailarinas não podem se dar ao luxo de quebrar os dedos dos pés O consumo de heroína não é, em si próprio, um mal Se for legalizado, não poderá, possivelmente, ferir qualquer outro que não o que consome a droga Existem aqueles que podem querer falar, educar e prevenir contra o consumo de drogas Mas proibí-lo é uma violação clara dos direitos dos que querem usá-las Capítulo 3 Livre Expressão O Chantagista À primeira vista, não é difícil responder a pergunta A chantagem é realmente legítima O único problema que ela poderia trazer é mais, afinal, por que esta pergunta? Os chantageistas não um bem, eles não chantageiam pessoas E o que poderia ser pior do que isso? Os chantageistas se alimentam dos piores segredos das pessoas Ameaçam espolos e torná-los públicos Eles estoquem dinheiro de suas vítimas e, não raro, levam-nas ao suicídio Descobrimos, entretanto, que as alegações contra o chantagista não sobrevivem a uma análise séria Estão baseadas no entrelaçado de senhas não averiguadas e mal entendidos filosóficos O que é, exatamente, um chantagista? A chantagem é uma oferta de comércio É o oferecimento de comerciar algo, geralmente o silêncio, em troca de algum outro bem, geralmente em dinheiro Se a proposta é aceita, então o chantagista mantém seu silêncio E o chantageado paga o preço combinado Se a oferta do chantagista é rejeitada, o chantagista pode Exercer seu direito de livre expressão e levar o segredo a conhecimento público Não há nada de Impróprio nisso Só o que acontece é que é feita uma oferta de manter silêncio Quando a oferta é rejeitada, o chantagista nada mais faz do que exercer seu direito de falar livremente A única diferença entre o fofoqueiro e o chantagista é que, por um preço, o chantagista se abstém de falar De certa forma, o fofoqueiro é muito pior do que o chantagista, pois o chantagista dá ao chantageado a chance de mantê-lo em silêncio O fofoqueiro expõe um segredo sem avisar A pessoa Que tem um segredo, não está melhor nas mãos de um chantagista do que nas de um fofoqueiro Com o fofoqueiro, tudo está perdido Com o chantagista, a pessoa só pode ganhar ou, pelo menos, não ficar pior do que ficaria com o fofoqueiro Se o preço pedido pelo chantagista é menor do que o que o segredo vale A pessoa que possui o segredo paga o chantagista, sendo este o menor dos dois males Com isso, ela ganha para si a diferença entre o que o segredo vale e o preço do chantagista Quando o chantagista pede mais do que o que o segredo vale, seu pedido não é atendido, e a informação se torna pública No entanto, neste caso, a pessoa não fica pior com o chantagista do que ficaria com o fofoqueiro inveterado Fica bastante difícil, então, sermos responsáveis pelo vilipendio que sofre o chantagista Pelo menos se comparado ao fofoqueiro, que geralmente é dispensado com ligeiro desprezo e presunção Chantagem não é, necessariamente, a oferta de Silêncio em troca de dinheiro Esta é apenas a forma mais conhecida Mas a chantagem pode ser Definida sem referência a qualquer dos dois Definida em termos gerais, chantagem é a ameaça de se fazer algo, qualquer coisa, o que não é, em si, ilegal A não ser que certas exigências sejam atendidas Muitos atos na arena pública caracterizam atos de chantagem, mas, em vez de serem vilipendiados Não raro seus autores chegam a ganhar respeitabilidade Por exemplo, o recente boicote alface é uma forma de chantagem Através do boicote alface, ou de qualquer boicote, são feitas ameaças aos varejistas e atacadistas de frutas e verduras Se eles lidarem com alfaces fora das regras do sindicato, garantem os boicotadores, as pessoas serão mobilizadas a não comprarem em seus estabelecimentos Isso se conforma perfeitamente à definição, à ameaça de que algo, não ilegal em si, acontecerá, a não ser que certas exigências sejam atendidas Mas e quanto às ameaças que a chantagem envolve? Este é, talvez, mais do que qualquer outro, o aspecto mais mal entendido E temido da chantagem À primeira vista, ficamos inclinados a concordar que ameaças são algo Imoral A máxima usual contra a agressão, por exemplo, adverte, não só da agressão em si, mas também da ameaça de agressão Se um assaltante de estrada faz sinal de parar a um viajante, geralmente é a ameaça de agressão, ela só, que compele o viajante a obedecer Consideremos a natureza das ameaças Se a ameaça é de violência agressiva, ela é condenável Nenhum indivíduo tem o direito de cometer violência agressiva contra outro Na chantagem, entretanto, o que se ameaça a fazer é algo que o chantagista tem todo o direito de fazer Quer seja exercer o direito de livre expressão, ou recusar-se a comprar em certas lojas, ou persuadir outros a fazê-lo O que se ameaça a fazer não é, em si próprio, ilegítimo, portanto, não se pode chamar a ameaça A chantagem só pode ser ilegítima quando há um especial relacionamento anterior entre o chantagista e o chantageado Alguém com um segredo pode revelá-lo a um Advogado ou investigador particular contratado, com a condição de que a confidência seja mantida Em segredo Se o advogado ou investigador particular tenta chantagear o que tem o segredo, isso é uma violação do contrato, e portanto, ilegítimo No entanto, se um estranho mantém o segredo sem estar contratualmente obrigado a isso, então é legítimo colocar seu silêncio à venda Além de ser uma atividade legítima, a chantagem tem alguns bons efeitos, não importando a ladainha que contra ela possa ser feita Há fora algumas vítimas inocentes que são apanhadas na rede, de quem o chantagista geralmente pode extorquir Há dois grupos principais Um é composto de criminosos, assassinos, ladrões, caloteiros, estelonatários, trapaceiros, estupradores etc O outro grupo consiste de pessoas que participam de atividades não ilegítimas em si próprias, mas que contrariam os hábitos e costumes da maioria Homossexuais, sados masoquistas, pervertidos sexuais, comunistas, adúlteros etc A instituição da chantagem possui efeitos benéficos, embora diferentes, sobre cada um Desses grupos No caso dos criminosos, a chantagem e a ameaça de chantagem servem para conter Os crimes Ela se soma aos riscos envolvidos na atividade criminosa Quantas das gorjetas anônimas recebidas por policiais, cujo valor não pode ser superestimado, podem estar ligadas, direta ou indiretamente, à chantagem? Quantos criminosos são levados a executarem o crime eles próprios, renunciando à ajuda de colegas criminosos em serviços para os quais precisam de cooperação, de medo de uma possível chantagem? Por fim, há aqueles indivíduos que estão à beira de cometer crimes ou na margem da criminalidade, como diriam os economistas, em que o mínimo fator pode propelir luz para um caminho ou para outro O medo adicional da chantagem pode bastar, em alguns casos, para dissuadir luz do crime Se a própria chantagem fosse legalizada, seria, sem dúvida, um fator de contenção ainda mais efetivo A legalização resultaria, indubitavelmente, em um aumento da chantagem, com concomitantes devastações sobre a classe criminosa Disse, às vezes, que o que diminui o crime não é a penalidade atrelada a ele, mas sim a certeza de ser apanhado Embora esta controvérsia vogue com grande relevância nos atuais debates sobre a pena de morte, basta destacar que a instituição da chantagem faz ambas as coisas Ela aumenta a penalidade associada ao crime, na medida em que forços criminosos a dividirem parte do produto de seus crimes com o chantagista Também aumenta a probabilidade de o criminoso ser apanhado, já que os chantagistas somam-se às forças policiais, aos grupos comunitários e de vigilantes e outras unidades anticrime Os chantagistas, que em geral são membros de status no mundo do crime, estão em posição de vantagem para frustrar os crimes Sua condição de estar por Dentro sobrepuja até mesmo a do espião ou infiltrado, que é forçado a representar um papel Legalizar a chantagem, portanto, possibilitaria as unidades anticrime tirarem vantagem, ao mesmo tempo, de dois adagios básicos de combate ao crime Dividir e conquistar, e falta de honra entre ladrões Fica bastante claro que um efeito importante de legalizar-se a chantagem seria diminuir o crime, o crime real, note-se A legalização da chantagem também sutilia efeitos benéficos sobre ações que não envolvessem agressão, mas que estivessem em desacordo com os costumes da sociedade como um todo Sobre essas ações, a legalização da chantagem teria um efeito de liberação Mesmo agora, que a chantagem é ilegal, estamos testemunhando alguns de seus efeitos benéficos O homossexualismo, por exemplo, é tecnicamente legal em alguns casos, mas não é realmente um crime, desde que não envolva agressão Para os homossexuais, individualmente, a chantagem quase sempre causa um dano considerável e dificilmente pode ser considerada benéfica Mas para o grupo como um todo, ou seja, para cada indivíduo como membro do grupo, a chantagem Tem ajudado, tornando o público mais côncio e acostumado à existência do homossexualismo Forçar membros individuais de um grupo socialmente oprimido a assumirem abertamente sua condição ou saírem de seus cuidados Não pode, é claro, ser considerado um serviço O uso da força é uma violação dos direitos dos indivíduos Ainda assim, gera uma consciência, da parte de membros de um grupo, da existência uns dos outros Ao forçar essa percepção, a chantagem pode, legitimamente, ter uma pequena fatia de crédito em liberar pessoas cujo único crime é um desvio da norma, num caminho não criminoso Se refletimos sobre o velho aforismo, a verdade libertará, a única arma, a disposição do chantagista é a verdade Ao usar a verdade para sustentar suas ameaças, como, na ocasião, tem de fazer Ele torna a verdade livre, quase sempre sem essa intenção, para fazer o que de bom ou ruim ela é capaz de fazer O calumeador e o difamador É fácil ser um advogado da livre expressão, quando ela se aplica aos direitos daqueles com quem estamos de acordo Mas o teste crucial refere-se ao discurso controverso, declarações que podemos considerar viciosas e sórdidas Agora, não há, talvez, nada mais repugnante ou vicioso do que a difamação Portanto, temos de tomar especial cuidado ao defender o direito de livre expressão dos difamadores Pois, se ele puder ser protegido, os direitos de todos os demais, que não ofendem tanto, certamente estarão mais assegurados Mas, se o direito de livre expressão dos difamadores e caluniadores não for protegido, os direitos dos outros estarão menos assegurados A razão de os libertários civis até hoje não terem se envolvido na proteção dos direitos dos difamadores e caluniadores é evidente A difamação é ruinosa para as reputações São abundantes as histórias cruéis sobre empregos, amizades etc. perdidos Longe de se preocuparem com o direito de livre Expressão do difamador e do caluniador Os libertários civis têm se preocupado em proteger aqueles Que tiveram suas reputações destruídas, como se isso fosse, por si próprio, imperdoável Mas, obviamente, proteger a reputação de uma pessoa não é um valor absoluto Se fosse, ou seja, se as reputações fossem realmente sacrosantas Então teríamos de proibir a maior parte dos tipos de comunicação que podem denegrir a reputação de alguém Mesmo as verdadeiras A crítica desfavorável e a sátira ao cinema, teatro, música ou a crítica literária não poderiam ser permitidas Qualquer coisa que depreciasse a reputação de qualquer indivíduo ou instituição teria de ser Proibida Naturalmente, os libertários civis negariam que sua objeção à calúnia e à difamação compromete-os com a visão aqui colocada Eles reconheceriam que a reputação de uma pessoa nem sempre pode ser protegida Que às vezes ela tem de ser sacrificada Mas isso, diriam eles, não isento de famador Pois a reputação de uma pessoa não é algo com que se possa lidar de forma leviana Não pode ser prejudicada sem bons motivos Mas o que é a reputação de uma pessoa? Que coisa é essa que não pode ser tratada com leviandade? Sem dúvida, não é uma possessão que se possa dizer que pertence a ela da mesma forma como lhe pertence em suas roupas Na verdade, a reputação de uma pessoa sequer pertence a ela A reputação de uma pessoa é o que os outros pensam dela Consiste dos pensamentos que outras pessoas têm a seu respeito Um homem não possui sua reputação Da mesma forma como não possui os pensamentos dos outros Porque isso é tudo do que consiste sua reputação A reputação de um homem não lhe pode ser Roubada, da mesma forma como não lhe podem ser roubados os pensamentos de outras pessoas Se sua reputação lhe foi tirada, de um modo ou de outro, pela verdade ou pela falsidade Antes de tudo, ele não a possuía e, portanto, não deveria poder recorrer à lei por danos O que, então, estamos fazendo, quando objetamos ou proibimos a difamação? Estamos proibindo alguém de afetar ou tentar afetar os pensamentos de outras pessoas Mas o que significa o direito de livre expressão, se não que somos livres para tentar afetar os pensamentos dos que nos rodeiam? Então, temos de concluir que a difamação e a calúnia são consistentes com o direito de livre expressão Por fim, por mais paradoxal que possa ser, as reputações provavelmente ficariam mais seguras sem as leis que proíbem o discurso difamatório Com as leis atuais proibindo a difamação, há uma tendência natural de se acreditar em qualquer mácula que seja lançada a público Se não fosse verdade, não seria publicado, argumenta o público crédulo No entanto, se a difamação e a calúnia fossem permitidas, o público não seria tão facilmente enganado Choveriam tantos ataques, que teriam de ser substanciados, antes que pudessem ter algum impacto Poderiam ser organizados órgãos como o Consumer's Union ou o Better Business Bureau para atender a demanda do público por informações precisas sobre as indecências O público logo aprenderia a considerar e avaliar as afirmações dos difamadores e caluniadores, se a estes últimos fossem dadas rédeas soltas Um difamador ou caluniador não mais teria o poder de arruinar a reputação de uma pessoa O que nega a liberdade acadêmica? Sobre a questão da liberdade acadêmica, já rolaram mais lágrimas de crocodilo do que, talvez, sobre qualquer outra questão Os acadêmicos provavelmente são mais eloquentes quando se trata de sua liberdade do que com relação a qualquer outro tópico que mereça sua atenção Aos olhos de alguns, isso parece ser a própria base da civilização ocidental Dificilmente passa-se um dia sem declarações indignadas do American Civil Liberties Union sobre alguma violação, real ou imaginária, da liberdade acadêmica E tudo isso parece fraco, comparado à fúria dos sindicatos dos acadêmicos e professores profissionais Pelo próprio nome, a liberdade acadêmica pareceria bastante inócua Certamente, os acadêmicos, como qualquer outra pessoa, devem ter liberdade, liberdade de expressão, liberdade de viajar, liberdade de entrar e sair de um emprego, as liberdades usuais de que todo mundo goza Mas não é isso que se quer dizer com o termo liberdade Acadêmica Ao contrário, ele tem um significado muito especial, a liberdade de dar à matéria da Maneira que, o acadêmico, bem entender, apesar de quaisquer desejos encontrar o que seu empregador possa nutrir Portanto, a liberdade acadêmica proíbe o empregador de demitir o professor, contanto que este ensine a matéria Não importando o quão discutível seja sua prática docente Agora, essa é uma doutrina muito especial, espetacular mesmo Consideremos o que aconteceria, se fosse aplicada a praticamente qualquer outra ocupação, obras sanitárias ou encanamentos A liberdade do encanador, consistiria do direito de instalar canos e equipamentos de encanamento da forma que achasse melhor E daí que o cliente quisesse seu encanamento feito de forma diferente da do julgamento profissional do encanador Sem a doutrina da liberdade do encanador, o encanador teria, é claro, a liberdade de recusar o serviço Mas sob a doutrina da liberdade do encanador, ele não teria de rejeitá-lo, ele teria o direito de pegar o serviço e fazê-lo sua moda Teria o direito de dizer que suas opiniões deveriam prevalecer, e o cliente não teria o direito de dispensá-lo A liberdade do motorista de táxi garantiria aos motoristas o direito de irem aonde quisessem, independentemente de para onde os clientes que os estivessem pagando quisessem ser levados A liberdade do garçom, daria ao garçom o direito de escolher o que você iria comer Por que os encanadores, os garçons e os motoristas de táxi não poderiam ter uma liberdade vocacional? Por que esta deve ser reservada aos acadêmicos? Basicamente, a diferença que se diz existir entre essas vocações e a acadêmica, é que a acadêmica exige livre investigação, direitos irrestritos de expressão e o direito de seguir ideias, aonde quer que elas levem Essa alegação e essa distinção são feitas, naturalmente, pelos acadêmicos Além de ser Censuravelmente elitista, falta a esse argumento um ponto importante, que não diz respeito ao que Atividade intelectual envolve A impropriedade de a liberdade vocacional Sustentar o direito do empregado a um emprego à base de requisitos puramente formalistas Independentemente das vontades e desejos dos clientes e dos empregadores Havendo aceitação do argumento elitista de que as profissões intelectuais devem ser atribuídas uma liberdade inadequada a outras profissões, como ficariam outras que se qualificam como intelectuais? E a liberdade médica, para os médicos, a liberdade jurídica, para os advogados, a liberdade artística, para os artistas, etc. A liberdade médica poderia dar aos médicos o direito de fazerem cirurgias quer os pacientes aprovassem ou não Impediria os pacientes de dispensarem os médicos cujos procedimentos aqueles desaprovassem A liberdade do artista, daria aos artistas o direito de cobrarem pela arte que não se quis nem se apreciou Considerando a forma como opera a liberdade acadêmica, todas essas Perguntas têm de ser respondidas afirmativamente Estremecemos com a possibilidade de essas Liberdades serem concedidas a químicos, advogados ou políticos O que realmente se debate na questão da liberdade acadêmica, é o direito dos indivíduos fazerem contratos livremente uns com os outros A doutrina da liberdade acadêmica é uma negação da inviolabilidade de um contrato As vantagens são contra o empregador e cristalizam a situação a favor do acadêmico Isso lembra nem mais nem menos o sistema medieval de corporativismo, com suas restrições, protecionismo e o fomento de um sistema de castas Até aqui, implicitamente foi presumido que as escolas e universidades eram particulares E o argumento foi o de que a liberdade acadêmica chega a ser uma violação dos direitos dos donos dessas propriedades Mas praticamente todas as instituições de ensino nos Estados Unidos são controladas pelo governo, ou seja, são propriedades roubadas A liberdade acadêmica pode, por isso, ser defendida, em virtude de que ela é, talvez o único artifício Através do qual o controle sobre o sistema educacional pode ser, pelo menos em parte, arrancado a Classe dominante ou elite do poder que o controla Admitindo-se como verdadeira essa alegação, em razão de tal argumento, eis aí uma poderosa defesa da liberdade acadêmica Neste enfoque, não seria o inocente estudante consumidor quem está sendo fraudado sob o pretexto de liberdade acadêmica Pois não é o inocente estudante consumidor quem está, no momento, sendo forçado a continuar empregando um acadêmico cujos serviços ele não quer Seria a não inocente classe governante quem está sendo forçada a isso Se a teoria da classe dominante está correta, os acadêmicos com opiniões favoráveis à classe dominante nada tem a ganhar com a liberdade acadêmica Eles serão mantidos no emprego de qualquer forma O acadêmico com pontos de vista não submissos à classe dominante somente ele, é que se beneficia Ele ganha com a liberdade acadêmica, porque ela impede que os empregadores da classe dominante o demitam por razões Ideológicas ou outras não ligadas a formalidades A liberdade acadêmica, como tal, pode ser Considerada uma fraude e um roubo, porque nega aos indivíduos o direito a contratos livres e voluntários Mas que um meio tão ruim também possa ser usado para bons fins, não é de causar qualquer surpresa O publicitário Há muito tempo a propaganda vem rendendo uma má impressão A queixa contra ela é minuciosa, aparentemente, pertinente Clama-se que a propaganda induz o público, forçando-o a comprar Produtos que, de outro modo, não compraria Explora os temores e fraquezas psicológicas das pessoas Enganosa, mostrando lado a lado uma bela mulher e um produto comercial Fazendo supor que a mulher é, de alguma forma, parte do produto E tola, com suas competições, bandas marchando os gindles É um insulto à nossa inteligência O argumento geralmente é coroado de um apelo à nossa natureza egoísta A propaganda é muito cara Um minuto de horário nobre na televisão ou um anúncio de página inteira numa revista ou jornal de grande circulação podem chegar a milhares de dólares A indústria da publicidade, como um todo, é um negócio de bilhões de dólares Se abolíssemos a propaganda, alega-se, todo esse dinheiro poderia ser economizado O dinheiro poderia, então, ser usado para aperfeiçoar o produto ou baixar seu preço, ou ambas as coisas A indústria da publicidade poderia ser substituída por um órgão do governo, que apresentaria Discrições objetivas e preços Em vez de gindles enganosos com apelos sexuais, teríamos descrições De produtos, talvez resumidas a uma classificação de grau A, grau B, etc De qualquer forma, os publicitários, que são improdutivos e essencialmente parasitários, seriam tirados dos negócios Há muita coisa errada nessa visão da publicidade, não que ela não tenha precedentes históricos Na verdade, este é apenas o mais recente de uma longa lista de argumentos que pretendem demonstrar que esta ou aquela atividade é parasitária e improdutiva Os fisiocratas, uma escola econômica concebida na França em meados do século XVIII, achavam que todas as atividades, com exceção da agropecuária, pesca e caça, eram um desperdício Argumentavam que qualquer coisa que não estivesse relacionada ao solo, era estéreo e dependente e parasitária das atividades com base no solo Outros economistas faziam distinção entre mercadorias, que eram consideradas produtivas, e serviços, que não o eram Outros, ainda, sustentavam que todas as mercadorias eram produtivas Mas, quanto aos serviços, apenas alguns o eram Negavam, por exemplo, que serviços monetários Como intermediação financeira, corretagem e especulação, tivessem qualquer valor É fácil, hoje em dia, perceber as limitações dessas teorias Uma mercadoria não precisa vir diretamente do solo para ser produtiva Nenhum serviço precisa ser tangível, como os cuidados médicos, para ser produtivo Sabemos que os corretores reúnem pessoas a custos menores do que estas teriam se agissem por si próprias Sabemos que o produto não tangível da indústria seguradora provém de um sistema de pool, com a consequente diminuição dos riscos Mas, mesmo nesta época de sofisticação, a indústria da publicidade ainda sofre amplamente da reputação de parasita Que peso tem a questão? Em primeiro lugar, parece claro que a propaganda não induz nem força as pessoas a comprarem o que, de outra forma, não comprariam A propaganda tenta persuadir as pessoas, talvez de formas que alguns membros da comunidade achem censuráveis Mas ela não coage, nem Pode coagir A propaganda fraudulenta, logicamente, equivale a roubo e não deve ser confundida Com a propaganda em si Se o vendedor anunciar farinha, mas entregar pedras, na verdade roubará o dinheiro pago pela farinha A propaganda subliminar, se é que existe, seria considerada coercitiva Mas não se pode alegar que a propaganda comum seja coercitiva Sem obliterarmos completamente a distinção entre coação e persuasão Em segundo lugar, a propaganda efetivamente tem um conteúdo informativo Até mesmo seus detratores mais fervorosos admitem isso, embora achem que o governo poderia fazer Um trabalho melhor Mas a atuação governamental no campo da propaganda não significará que a propaganda A propaganda será menos propaganda, só por ser propaganda feita pelo governo Se é que não há outros problemas com os quais é mais difícil de se lidar nos anúncios, editados pelo governo Desobrigado da necessidade usual de agradar ao consumidor para ter lucro, quando o governo fica fora de controle, há muito pouco que possa ser feito A propaganda governamental dos bônus de guerra dos Estados Unidos ou do recrutamento militar são apenas dois Exemplos que nos ocorrem Terceiro, não deveria ser subestimada a importância da propaganda em ajudar empresas novas, incentivando, com isso, a concorrência Se a propaganda fosse proibida, as empresas amplamente estabelecidas teriam uma vantagem poderosa no mercado Mesmo com as coisas como são hoje, as firmas mais antigas têm maior probabilidade de monopolizar um dado ramo do que as mais novas A propaganda, ao dar uma vantagem comparativa aos recém-chegados, diminui o grau de concentração da economia Por último, muito, se não tudo, do que na propaganda viola os padrões de decência e inteligência da comunidade pode ser detectado e atribuído aos decretos do governo em outras áreas Por exemplo, o governo não permite que as Companhias aéreas concorram umas com as outras em áreas triviais Suas campanhas publicitárias nos bombardeiam com novidades sobre as especialidades dos pássaros Nova decoração, o número de poltronas em cada fileira, aviões com os mesmos nomes de comissárias etc Meu nome é Maribe Vou comigo para Miami Se as companhias aéreas tivessem liberdade para competir nos preços, os passageiros poderiam ser poupados dessa constante reiteração de artifícios não essenciais O mesmo serve para os bancos Os bancos estão limitados à quantidade de juros que podem pagar aos depositantes Atualmente, 0% para depósitos à vista e 5,5% 7,5% para depósitos a prazo Assim, competem uns com os outros em qual deles pode dar os melhores utensílios de cozinha, rádios etc Como chamariz para novos depositantes Observe-se que, já que pelos financiamentos eles podem cobrar tanto quanto o mercado esteja disposto a pagar, gastam Muito menos em propaganda para tentar convencer quem quer que seja contrair empréstimos com Eles A verdadeira culpa em propagandas desse tipo não cabe à indústria da publicidade, mas sim ao governo Esses quatro argumentos, considerados juntos, constituem uma defesa válida contra os que criticam a propaganda E, ainda assim, não atacam o cerne da questão, pois ignoram a principal falácia dos críticos O pressuposto de que, bem no fundo, deve-se fazer uma distinção entre a propaganda motivadora e a propaganda informativa Que a propaganda motivadora é amar de várias maneiras, enquanto que a propaganda informativa é boa A verdade, no entanto, é que há uma ligação tão intrínseca entre expor o público a informação e motivá-lo Que não tem muito sentido nem fazer essa distinção Para uma melhor avaliação, consideremos vários exemplos em que não são eles quem está tentando divulgar informação e nos motivar A maioria de nós, por exemplo, já passou pela experiência de ser entrevistado para um novo cargo Como nos preparamos? Começamos por escrever uma broxura publicitária a nosso respeito Esse documento às vezes é Chamado de currículo, por aqueles ansiosos profuscar e esconder o fato de que cada um de nós é, em quase todos os momentos, um publicitário Nessa broxura publicitária, colocamos os fatos ou nossa vida profissional conforme eles sejam pertinentes ao emprego potencial E, na mais esplêndida tradição publicitária, tentamos fazer esses fatos parecerem tão lisonjeiros quanto possível Contratamos uma datilografa profissional para ajudar a induzir um empregador a nos contratar E a broxura é datilografada em papel da melhor qualidade, a fim de dar boa impressão, como faria um bom publicitário Estritamente falando, com a broxura só estamos dando informação Sobre suas faces há apenas propaganda meramente informativa Mas a tentativa de apresentar a informação sob luzes favoráveis nos envolve, querendo ou não, em propaganda motivadora Durante a entrevista, continuamos a fazer propaganda Nós nos embalamos o melhor Que podemos Mesmo que não possamos fazer isso todos os dias, na entrevista para um emprego Damos atenção especial ao efeito de estarmos bem arrumados Mesmo quando não estamos à procura de emprego, fazemos propaganda própria Ao tentarmos constantemente nos retratarmos sob luzes favoráveis Mesmo que inconscientemente, tentamos nos embalar bem Desde o próprio berço, os pais ocupam-se em fazer propaganda de nós ou assentar as fundações para a futura propaganda De que outra forma podemos explicar aquelas lições de balé, violino e piano, as consultas com o ortodontista ou o dermatologista? A mãe judia, com suas constantes exaltações à boa postura, aos bons hábitos alimentares, coma, coma Na Europa as crianças estão passando fome, e você não está comendo, é a grande heroína não exortada da publicidade E a jactância da mãe judia a respeito dos filhos Apenas mais propaganda Ao crescermos, seguimos as boas tradições da publicidade Usamos roupas que favorecem nossa silhueta Fazemos dieta ou tentamos Fazer Pelo menos parte de nossos gastos com educação, psicanálise, cabeleireiros e vestuário Poderia ser classificada como despesas de propaganda Mais tarde, compramos carros, casas, recriação, em grande parte como propaganda de nós mesmos Casualmente, as maiores, relativamente à renda, despesas de propaganda em itens de luxo Como roupas e carros, feitas por grupos discriminados, como mulheres e negros, podem ser explicadas pela propaganda Eles sentem que tem de fazer maiores gastos com propaganda para contrabalançar a discriminação O resto de nós não precisa investir tão pesado em propaganda, porque somos, bem aceitos Até os membros da esquerda radical, que estão entre os críticos mais amagos da publicidade, praticam, eles mesmos, a propaganda Isso não deveria causar surpresa, uma vez que estamos Definindo a propaganda em seu sentido adequado, mais amplo, de embalagem que desperta o interesse Geralmente, sempre que a esquerda radical tem acesso a um painel de avisos, no começo as mensagens nele colocadas são uniformemente pequenas, nítidas e com o mesmo padrão de impressão Algum tempo depois, a fim de atrair atenção, algumas das mensagens são impressas com diferentes cores e em cartazes de diferentes tamanhos Eventualmente, na concorrência por atrair atenção, são usados cartazes cada vez maiores, com letras e negrito, cores e ilustrações Em sua tentativa de divulgar informação, eles são levados, como que por mãos indizíveis, a praticarem a propaganda motivadora A razão pela qual radicais escrevem mensagens como Fora com os tiras, ou Fodásio Estado, em muros ou prédios, em grandes letras vermelhas, não descarta inteiramente o desejo de chocar Também faz parte do desejo de divulgar a mensagem Revolucionar é primeiro atrair a atenção para ela Se ela não for lida, por mais informativa que seja Não divulgará qualquer informação Mas o mesmo pode ser dito da propaganda típica dos horários das novelas de televisão Qualquer pessoa que alguma vez tenha sido chamada a dar uma palestra onde houvesse uma evidente possibilidade de fazer a audiência adormecer Entenderá a dificuldade de distinguir entre difundir informação e embalar uma palestra Certamente, não se pode imaginar palestra mais aborrecida do que uma sobre-economia O palestrante ou professor recorrerá a certas práticas, como manter contato com os olhos, contar piadas ou colocar questões de retórica Trata-se de técnicas conhecidas como técnicas de falar em público O termo mais adequado seria técnicas de propaganda embalar bem o produto Fazer com que ele pareça interessante Realçar a conversa Focalizar pontos e captar a atenção da audiência Essas técnicas de propaganda têm tanto a ver com o tema sobre o qual se fala Quanto andar de bicicleta tem a ver com a Coca-Cola Tanto quanto Vozes masculinas guturais e sexy têm a ver com o creme de barbear Ou quantos eventos Esportivos patrocinamos pela cerveja número 1 têm a ver com cerveja Não é este o ponto A questão é que, se queremos que a informação atinja o receptor Mesmo aquelas pessoas que estejam bem motivadas Como os estudantes numa aula de economia Que têm de ficar atentos para obter uma boa nota Precisamos recorrer a técnicas de propaganda Se isso já é importante ao lidar com pessoas bastante motivadas Imagine o quão mais importante é para anunciarmos Informações Quando nossa audiência não está muito motivada Os comerciais de televisão deveriam ser interpretados de forma pelo menos tão favorável Se não mais Do que a propaganda praticada pelas pessoas que falam em público Ambas são tentativas de divulgar informação Tornando essa informação interessante e atrativa Mas o comercial de televisão tem o encargo adicional de manter o espectador longe do refrigerador Se todo o conteúdo que não fosse estritamente informativo fosse Banido Teríamos de impedir que os palestrantes e professores sequer tentassem ser interessantes Não lhes seria permitido contar piadas Manter contato com os olhos ou debater questões com a audiência Essas técnicas estão acima e além da estrita divulgação de informação Assim, como os recursos usados nos comerciais de televisão Elas são tentativas de emboscar a audiência É possível proibir a propaganda motivadora e ao mesmo tempo a propaganda informativa Não A informação pode ser bem ou mal apresentada Ou seja, de forma a aborrecer e alienar a audiência Ou encantá-la e diverti-la Mas tem de ser embalada ou apresentada de alguma forma Por exemplo, imaginemos que foi inventado um tapete mágico E decidiu-se que devem ser dadas informações sobre ele Velocidade de voo Velocidade de cruzeiro Custos de manutenção Como enrolar e guardar quando não estiver em uso etc Mas a apresentação deve ser puramente informativa Qualquer coisa que sequer sugerisse uma promoção do tapete seria proibida Sob tais condições, um garoto propaganda de televisão conhecido do público Com sua boa aparência, vigor e autoconfiança Não poderia apresentar a informação Sua personalidade poderia promover o tapete Nem poderia haver trilha sonora Ela poderia parecer inspiradora Certamente, o tapete não poderia ser mostrado em uso Ou seja, com uma atraente mulher sobre ele Não poderíamos nos arriscar a enganar as pessoas Levando-as a acreditarem que Se comprassem o tapete Receberiam um disco da trilha sonora inspiradora Ou uma cópia da mulher inspiradora Se não pudéssemos usar um garoto propaganda profissional Poderíamos usar um não profissional Ou, até, um homem comum Não poderíamos Algumas empresas de publicidade Com sua viu esperteza Já estão usando o testemunho do homem nas ruas Com grande sucesso Provando que este procedimento tem um Conteúdo motivador Se a informação não pode ser lida Pode ser impressa Mas que espécie de tipo deveria ser usado? Certamente não um estilo que induzisse alguém ao delírio Compre o tapete voador Teria de ser um tipo quase indecifrável De forma que as pessoas mal pudessem ler o anúncio Caso contrário A um preço baixo o suficiente Muitas pessoas poderiam ser levadas a sair em porta fora Para fazer uma compra A mensagem toda teria de ser apresentada De uma maneira propositalmente inferior De forma a não atrair sobre si qualquer atenção Evidentemente Não há maneira de separar a embalagem Do que ela contém Não há maneira de apresentar informação pura Acreditar que possa haver apresentação da informação sem motivação É a maior tolice A objeção de que a propaganda aumenta o custo do produto É uma objeção que não foi concebida com clareza Será que os críticos fariam objeção a que se Embrulhasse um produto Por que isso aumenta os custos? Ou a que se transportasse o produto? Não Fariam Está entendido que esses custos adicionais são necessários Para o consumidor ter acesso ao produto Mas isso também vale para a propaganda Suponhamos que o tapete mágico de que falamos Tem um custo de produção de 950 dólares 10 dólares de embalagem e 40 dólares de transporte Se o cliente quer os serviços de embalagem e entrega Ele tem de pagar mil dólares Mas possui a opção de Por 960 dólares Retirar um tapete embalado Ou um sem embalagem Por 950 dólares Ou comprar um sem embalagem e entrega em casa Por 990 dólares Assim é com os custos de propaganda Se o custo do anúncio do tapete é de 100 dólares O cliente tem a opção de escolher entre a marca anunciada Por 1.100 dólares E uma marca não anunciada Que, presumivelmente Ele possa encontrar Se procurar o tempo necessário Por 1.000 dólares Se um número substancial de consumidores Estivessem dispostos a encontrar marcas ou produtos não Anunciados Os fabricantes seriam tolos em anunciar No entanto Alguns consumidores podem não Ser tão empreendedores Ou ter energia para ir de loja em loja Procurando marcas não anunciadas A preços mais baratos Isso daria ao fabricante incentivo para anunciar E os custos dos anúncios seriam somados ao custo do produto Mas, então É verdade que a propaganda é necessária A fim de levar o produto ao público Se alguns se recusassem a comprar tapetes mágicos fora de embalagem e sem entrega Mas comprassem os embalados e entregues Se poderia dizer que os custos de embalagem e os de entrega se somariam Desnecessariamente Ao custo total Decididamente, não Da mesma forma A propaganda não se soma Necessariamente Aos custos do produto E quanto a um órgão do governo para regulamentar a propaganda Antes de darmos ao governo mais outra tarefa Por causa das alegadas Imperfeições Do mercado Consideremos seu triste desempenho até hoje O suborno e a corrupção desenterrados por Ralph Nader e seus associados pedem uma pausa Para reflexão Órgão regulamentador após órgão regulamentador Do ICC ao CAB Ao FTC Ao FPC E outros Vem demonstrando que regulamentam a indústria Não em benefício do consumidor Mas em benefício daquela E em detrimento do consumidor E isso não é apenas ocasional Eis a razão para isso Cada um de nós é um comprador de Literalmente Milhares de itens Mas produtor de um Apenas Nossa capacidade de influenciar a legislação regulamentadora aprovada pelo Estado é, portanto Muito mais concentrada como produtores do que como consumidores Os órgãos do governo Consequentemente Tendem a regulamentar mais a favor da atividade produtiva do que da massa de consumidores Na verdade Esses órgãos tendem a ser instituídos pelas próprias indústrias que devem regulamentar Milton Friedman No capítulo intitulado Ocupacional licensure Em seu livro Capitalism de Freedom Demonstra, de forma brilhante O triste recorde dos órgãos regulamentadores do governo na área médica Não há razão para se supor que um órgão regulamentador no campo da propaganda fosse diferente E mais, não seria de surpreender, se os pedidos de propaganda objetiva e informativa regulamentadas pelo governo partissem das maiores e mais bem estabelecidas firmas de publicidade, como forma de desacelerar a crescente concorrência das pequenas e novas empresas Mas o argumento mais forte contra a regulamentação governamental da propaganda não é o argumento empírico que mostra seu triste recorde até hoje, por mais forte que este possa ser O mais forte é o argumento lógico O argumento empregado por aqueles que querem a regulamentação governamental contém uma contradição em si próprio Por um lado, eles afirmam que os Americanos são irremediavelmente ingênuos Devem ser protegidos, porque, se entregues à própria sorte, se tornam vítimas Pode-se fazê-los pensarem, por exemplo, que, se usarem certa marca de loção pós-barba, vão acabar ficando com a garota do anúncio Por outro lado, o argumento pressupõe que os simplórios são espertos o bastante para escolher líderes políticos capazes de regulamentar essas sereias Isso é impossível De qualquer forma, se o público está suficientemente namorado da informação objetiva sobre produtos de consumo final Pode dispor dos serviços de firmas e organizações como o Comumê Reportes, Good House Equip, Better Business Bureau, laboratórios de testes comerciais e outras instituições privadas de certificação O livre mercado é flexível Ele pode fornecer, também, esse tipo de serviço Mas incapacidade de separar propaganda motivadora de informativa ainda persiste Quando o Comumê Report afirma que os Flocos Zil são os melhores flocos para se comprar, está, necessariamente, motivando as pessoas Comprarem o Zil, em detrimento de outros Ele não pode fornecer informação sem fornecer qualquer motivação para fazer algo A publicidade pode ser defendida somente quando ocorre no mercado livre No caso da propaganda de grandes negócios do governo ou sustentados por este, nenhuma das defesas do livre mercado se mantém Aqui, as pessoas são forçadas a pagarem pela propaganda, quer comprem o produto ou não Quando o governo faz propaganda, é com o dinheiro de impostos recolhidos involuntariamente A propaganda praticada pelo governo é altamente motivadora, o tio-san quer você, e, não raro, fraudulenta É estranho que a publicidade do governo venha sendo tão completamente ignorada, até pelos críticos mais vociferantes da propaganda Imaginemos o que sucederia, se um homem de negócios, uma pessoa física, estivesse para entrar numa campanha publicitária fraudulenta, de apenas 1% da escala praticada por Franklin Roosevelt, Lyndon Johnson ou Richard Nixon, que fizeram suas campanhas anunciando plataformas políticas pela paz E ainda assim envolveram o país em guerras com o estrangeiro Como podemos confiar a punição da propaganda fraudulenta ao anunciante mais fraudulento de todos os tempos, o governo? Por fim, a propaganda tem de ser defendida por aqueles que acreditam na liberdade de expressão, pois ela nada mais é do que isso É por demais fácil defendermos o direito de falar daqueles cujo discurso favorecemos em qualquer caso Mas, para o direito de livre expressão significa algo, afinal, aqueles que não possuem a simpatia do público Tem de ser defendidos Os libertários aguardam ansiosamente por uma defesa, pelo American Civil Liberties Union, dos direitos de livre expressão dos anunciantes Essa organização se manteve calada, omitindo-se, quando da proibição de comerciais de cigarros na televisão O que grita fogo? Num cinema lotado Num julgamento da liberdade de expressão, aquele que grita fogo é a evidência número um apresentada pela acusação Mesmo os que lutam em defesa das liberdades civis e do direito de livre expressão, estipulam que esses direitos não incluem o de gritar fogo, num cinema lotado Este é o único caso em que todas as partes parecem concordar que o direito à livre expressão não é tão importante quanto outros direitos Mas passar por cima do direito de livre expressão, por qualquer que seja razão, é um precedente perigoso e jamais necessário Certamente não é necessário no caso da pessoa que grita fogo Os direitos dos frequentadores de cinemas podem ser protegidos sem que se proíba legalmente a livre expressão Por exemplo, os donos de cinemas poderiam fazer um contrato com seus clientes de estes não gritar em fogo A não ser, é claro, que o cinema estivesse pegando fogo O contrato poderia ser impresso, em letras miúdas, no verso dos ingressos Ou poderia ser uma mensagem em tamanho grande, em posteres pendurados nas paredes por todo Cinema, proibindo qualquer perturbação ao entretenimento, ou unicamente proibindo gritar a palavra fogo Mas sempre que a proibição aparecesse, o contrato efetivamente poria um fim ao suposto conflito entre o direito à livre expressão e outros direitos Pois a pessoa que gritasse fogo, estaria, então, simplesmente violando um contrato e poderia ser tratada como infratora A situação seria inteiramente análoga para os que celebrassem um contrato para cantar Mas que se recusassem a fazê-lo, em vez disso, dessem uma palestra sobre economia O que está envolvido? Nos dois casos não é o direito de livre expressão, mas a obrigação de honrar um contrato Por que encarar a proibição desta forma? Há várias razões importantes Em primeiro lugar, o mercado seria muito mais efetivo em remover ameaças à saúde e segurança Como a colocada pelo que grita fogo Do que uma proibição abrangendo todas as situações impostas pelo governo Um sistema de contratos de mercado funcionária de forma mais eficiente Porque os empresários dos cinemas e teatros estariam concorrendo-os com os outros Com relação à eficiência com que impediriam que rompessem manifestações que perturbassem a audiência Assim, teriam um grande incentivo para diminuir o número e a gravidade dessas manifestações O governo, por outro lado, não oferece incentivo algum Ninguém, automaticamente, perde dinheiro quando o governo fala em manter a ordem num cinema ou teatro Outra razão para esperarmos sucesso maior do mercado do que do governo é por sua própria Natureza, mais flexível O governo só pode fazer uma norma abrangendo todas as situações com No máximo, uma ou duas exceções O mercado não tem tais restrições A flexibilidade e complexibilidade do mercado estão limitadas apenas pela criatividade dos que nele atuam Em segundo, o sistema governamental de proteção contra o grito de fogo Uma proibição relacionada a todas as situações viola o direito de, talvez, uma das minorias mais oprimidas Os sádicos e os masoquistas E os direitos dos sádicos que gostam de gritar fogo num cinema lotado e ficar olhando aquela quantidade de gente Se rasgando em pedaços no pânico em direção às saídas E os masoquistas, que se deleitam com o pensamento de que alguém grite fogo Para eles ao estarem dentro de um cinema lotado Com aquela loucura divertida de serem esmagados de encontro à porta da saída Com uma proibição total pelo governo É negado a essas pessoas aquele que pode ser seu desejo mais ardente Sua chance de saírem de lá em gloriosas chamas No sistema flexível Do mercado Onde houver uma demanda de serviços Logo surgirá uma forma de atendê-la Onde Houver uma demanda não atendida de sádicos masoquistas gritando fogo E olhando, então, a fuga frenética Os empresários se mostrarão à altura de fornecer o serviço desejado Essas divagações, indubitavelmente, soarão aos normais apenas como conversa fiada Mas não se deve esperar mais do que isso Nenhuma classe dominante jamais encarou a condição de oprimidos dos sádicos masoquistas Exceto com desprezo e escarno Os sádicos masoquistas adultos não agressivos têm tanto direito às suas práticas mutuamente agradáveis como quaisquer outros Descartar os direitos dos sádicos masoquistas, como se não merecessem consideração, evidencia os hábitos fascistas de pensamento aos quais a maioria dos normais sucumbiu Os sádicos masoquistas deveriam ser livres para se abandonarem às suas práticas não agressivas O público, além do mais, não precisa frequentar teatro algum que advirta claramente que serão permitidos distúrbios não planejados Os sádicos masoquistas, de sua parte, teriam de refrear seu entusiasmo ao irem a teatros de Normais Por fim, a não ser que a proibição de gritar fogo, num cinema cheio parta de um contrato particular O direito de livre expressão estará em conflito com algo tido em grande estima, a saber, os direitos das pessoas de não terem seu espetáculo interrompido e serem elas mesmas esmagadas nas saídas A liberdade de expressão é, na melhor das hipóteses, um frágil capim, que está sempre correndo o risco de ser arrancado O que a mantém é algo realmente muito tênue Por isso, qualquer coisa que tenda a enfraquecê-la ainda mais, tem de receber nossa oposição Dificilmente haverá uma tática de pânico melhor talhada para destruir a liberdade de expressão do que a criação de um falso conflito entre o direito de falar livremente e outros direitos que nos são muito mais caros Ainda que seja precisamente isso que a interpretação usual de gritar o fogo o faça Se forem feitas, exceções, ao direito de livre expressão, o frágil elo que o mantém estará Enfraquecido Não há quaisquer exceções legítimas ao direito de livre expressão Não há caso algum Em que o direito de livre expressão esteja em conflito com qualquer outro direito que nos seja caro Assim, a pessoa que grita fogo num cinema lotado pode ser considerada um herói Ele nos força a considerarmos o que está envolvido e o que precisa ser feito para protegermos um direito precioso que está em perigo Capítulo 4 Os Foras da Lei O motorista de táxi clandestino O negócio de táxis nos Estados Unidos geralmente opera em detrimento dos grupos pobres e minoritários De duas formas, como consumidores e como produtores Enquanto consumidores, sua condição fica bem demonstrada com as piadas étnicas de táxi E pelo subterfúgio e embaraço que os negros enfrentam para conseguir um táxi O que geralmente não conseguem As razões não são difíceis de compreender As tarifas de táxi são fixadas em lei invariáveis, não importando o destino da corrida No entanto, alguns destinos são mais perigosos do que outros E os motoristas relutam em atender essas áreas Que geralmente são as áreas onde moram os pobres e as minorias Assim, quando tem escolha Os motoristas de táxi tendem a selecionar os passageiros pelo status econômico ou cor da pele É importante consideramos que Dados os índices diferenciais de criminalidade É o controle das tarifas de táxi pelo governo E ele apenas Que engendra essa? Situação Na ausência desses controles As tarifas para áreas sem segurança poderiam ser fixadas de Forma a compensar os motoristas de táxi pelos riscos maiores envolvidos Se isso fosse feito Os negros teriam de pagar mais do que os brancos por uma corrida Se não através de uma bandeira mais cara do taxímetro Talvez na forma de táxis mais velhos e em pior estado Mas, pelo menos Poderiam contar com os serviços de táxi Quando assim desejassem Pelo sistema atual Eles não podem sequer escolher Para o consumidor pobre e negro A incapacidade de conseguir um táxi não é um inconveniente pequeno Embora muitos da classe média branca possam pensar o contrário Os planos e rotas do transporte público Os planos e rotas do transporte público, ônibus e trem Foram elaborados e construídas há 50, até há 75 anos atrás Naqueles tempos, as linhas de transporte em geral pertenciam à iniciativa privada Que dependia dos usuários para o lucro e o sucesso Portanto, eram projetadas especificamente para atender as necessidades dos usuários Em muitos casos, essas linhas de Transportes são inadequadas às necessidades da comunidade de nossos dias As linhas de trânsito Hoje, são de propriedade estatal E, portanto, falta um incentivo para adequá-las às necessidades do usuário Se o consumidor se recusa a usar um corredor de trânsito E o corredor deixa de ser lucrativo A autoridade pública simplesmente compensa a diferença com recursos da receita tributária global Consequentemente, os habitantes da cidade têm de escolher entre um rápido percurso de táxi para casa e um percurso longo, indireto e comparadas, via trânsito público Isso se aplica especialmente aos grupos pobres e minoritários A quem falta poder político para influenciar as autoridades de trânsito ou as decisões relativas à construção de novas linhas O pouco acesso a táxis em áreas em que o transporte público é inadequado é, em geral, mais do que inconveniente Quando está envolvida uma questão de saúde, por exemplo, o táxi é um substituto excelente e barato para uma ambulância Mas, nas periferias pobres que são servidas inadequadamente pelo Transporte público e cujos moradores não podem ter carros, geralmente é difícil encontrar um táxi Pelo sistema atual, os pobres também sofrem na condição de produtores Na cidade de Nova York, por exemplo, o governo exige que todos os táxis sejam licenciados As licenças, medalhões, são estritamente limitadas em número, tanto é assim, que já chegaram a ser vendidas por 30 mil dólares Os preços variam, dependendo se a licença é para um táxi individual ou integrante de uma frota Isso efetivamente barra o pobre de entrar no ramo como dono O que teria acontecido ao herói de Horat al-Gir, se ele tivesse de ter pagado 30 mil dólares antes que pudesse entrar no ramo de engraxate ou de entrega de jornais? Há alguns anos atrás, em resposta às limitações impostas a eles, tanto como consumidores quanto como produtores, os pobres e os membros de grupos minoritários começaram a entrar no ramo de táxis No mais tradicional estilo de se honrar uma tradição americana que datava da Guerra da Independência, 1776 desobedecendo a lei Simplesmente Colocavam taxímetros, luzes e sinais especiais em seus carros usados e declaravam que eram táxis Nesses táxis piratas, cruzavam as ruas das áreas dos guetos, que eram evitadas pelos taxistas licenciados E começaram a ganhar a vida honestamente, ainda que de forma ilegal Seu sucesso inicial em evitar a punição pelas leis existentes provavelmente devia-se a dois fatores O receio da polícia de provocar desassossego nos guetos, se esses táxis fossem molestados E o fato de que os clandestinos trabalhavam só dentro dos guetos e, portanto, não faziam concorrência aos táxis licenciados Esses tempos idílicos, porém, não durariam Os motoristas clandestinos, talvez estimulados por seu sucesso no gueto, começaram a se aventurar fora dele Se antes os motoristas de táxis licenciados já olhavam os piratas com desagrado, agora mostravam franca hostilidade com relação a estes E com bons motivos Nessa época, o lobby dos taxistas em Nova York pressionou, com sucesso, a Câmara de Vereadores a aprovar uma lei que aumentava as tarifas de táxi O movimento caiu vertiginossamente, e o efeito imediato foi uma sensível redução da renda dos taxistas licenciados Estava óbvio que muitos de seus antigos passageiros estavam usando táxis clandestinos A essa altura, os motoristas de táxis licenciados, irados, começaram a atacar e queimar os táxis clandestinos, e estes devolviam na mesma moeda Após algumas semanas de violência Chegaram a um acordo O amarelo, a cor tradicional dos táxis, deveria ser reservado aos táxis Licenciados Os clandestinos teriam de usar outra cor Também foi discutido um plano para licenciar os táxis clandestinos E quanto ao futuro do ramo de táxis na cidade de Nova York? Se a política dominante de consenso liberal se mantiver, como geralmente acontece em questões desse tipo Será conseguido algum compromisso com os clandestinos, e eles talvez passem a operar sob o regulamento da comissão de táxis Talvez lhe seja concedida uma licença restritiva, em deferência aos táxis amarelos Sendo assim, o sistema permanecerá tal como hoje, uma situação que faz lembrar um bando de ladrões que permite alguns novos membros juntarem-se a ele Mas não seria dado fim à roubalheira, e nem as vítimas teriam qualquer ajuda substancial Suponhamos que, de acordo com o plano, fossem criadas 5 mil novas licenças Isso poderia ajudar, uma ajuda mínima, de forma que haveria mais táxis disponíveis, em potencial, para os negros Com isso, embora os negros continuem a ser cidadãos de segunda categoria, poderiam ter uma dificuldade ligeiramente Menor para conseguir um táxi Mas, paradoxalmente, essa concessão à maior necessidade de táxis reprimiria as futuras demandas por melhorias Ela possibilitaria a comissão de táxis posar como a liberal e generosa concessora de licenças de táxi Baseada em seu ato de generosidade, de licenciar táxis clandestinos, mesmo que não tenha concedido uma única licença a mais desde 1939 Na qualidade de produtores e empresários, a posição dos pobres poderia melhorar um pouco Pois 5 mil licenças adicionais poderiam resultar num preço de compra menor para as licenças No entanto, haveria a possibilidade de que o preço de compra subisse, depois de concedidas as 5 mil licenças extras Pois a grande incerteza que hoje mantém baixo bem poderia acabar Se assim fosse, o valor das licenças continuaria alto, e, no fim das contas, a situação dos pobres não teria melhorado em nada Não A solução adequada para a crise do táxi não é cooptar pelo movimento dos motoristas de Táxis clandestinos, com a oferta de integrá-los no sistema, e sim destruir o sistema de licenças de Táxis restritivas Em termos do funcionamento cotidiano do mercado, isso significaria que qualquer motorista qualificado, com carteira de habilitação em dia, poderia usar qualquer veículo que passasse na inspeção de trânsito para apanhar e deixar passageiros em qualquer rua de sua mútua escuta E por qualquer preço mutuamente acertado Com isso, o mercado dos táxis na cidade de Nova York funcionaria exatamente da mesma forma que funcionam os riquichás de Hong Kong Ou, para tomarmos um exemplo menos exótico, o mercado de táxis funcionaria da mesmíssima forma que funciona o mercado das babysitters, dependendo completamente do acordo e consentimento mútuos entre as duas partes Os problemas de táxis tidos pelos pobres e membros de grupos minoritários seriam resolvidos rapidamente Os residentes em áreas de alta criminalidade poderiam, então, oferecer uma compensação aos motoristas de táxi Embora seja deplorável que venham a ser Forçados a pagar essa compensação, eles não seriam mais cidadãos de segunda categoria, pelo Menos no que respeita a conseguir um táxi A única solução real e duradoura para esse problema, entretanto, é uma redução do alto índice de criminalidade nas áreas dos guetos, que seria o responsável pela cobrança de extras Enquanto isso não acontece, entretanto, as pessoas que vivem nessas áreas não devem ser proibidas de tomarem as medidas necessárias para obterem um serviço de táxis adequado As pessoas pobres se beneficiariam como produtores, se estabelecessem seus próprios negócios Naturalmente, teriam de assumir a propriedade de um carro, mas a barreira artificial e intransponível das 30 mil licenças seria removida Entretanto, há objeções que são feitas Ao livre mercado no ramo de táxis, um livre mercado levaria ao caos e à anarquia, se fossem eliminadas as licenças A cidade ficaria inundada de táxis, e a capacidade de qualquer motorista de táxi de ganhar a vida ficaria reduzida Assim, os motoristas debandariam do negócio, e haveria muito menos táxis à disposição do que o necessário Sem as licenças para regular a quantidade de táxis, o público ficaria entre duas alternativas insatisfatórias A resposta é que, mesmo que houvesse uma corrida inicial para o ramo e o mercado ficasse saturado, somente alguns motoristas abandonariam a atividade O número de táxis, portanto, não oscilaria erraticamente de uma super oferta tremenda para oferta nenhuma, e vice-versa Além do mais, os motoristas que tenderiam a abandonar o ramo seriam os ineficientes cujos ganhos fossem baixos ou aqueles com melhores alternativas em outros ramos Ao saírem, eles possibilitariam que aumentassem os ganhos dos que Ficassem E, com isso, o negócio se estabilizaria Além do mais, nada nos garante não haver falta ou Excesso de advogados, médicos ou engraxates, simplesmente por ser fixado um teto arbitrário do número de pessoas que podem ingressar nestas ocupações Dependemos das forças da oferta e da procura Quando há trabalhadores demais num campo, os salários relativos baixam, e alguns são encorajados a ingressarem em outras ocupações Se há falta, sobem os salários, e aumentam os que exercem essas atividades 2. O argumento de que o licenciamento protege os passageiros é um dos mais falsos para justificar as licenças de táxi É o mesmo usado pelos psicanalistas que lutam para nos proteger de encontrarmos grupos e outros que invadam seu mercado A renda, pelos sindicalistas brancos, como o Lírio, que protegem, o público mantendo foros negros qualificados E pelos médicos que nos protegem, recusandose a conceder registros profissionais a médicos estrangeiros qualificados Hoje em dia, poucas pessoas se iludem com esses argumentos Certamente, o exame especial para licença de motorista e as inspeções de carros podem garantir Qualidade de motoristas e de carros 3. A licença de táxi não teria qualquer valor, se houvesse uma quantidade limitada de táxis Isso seria injusto para com os que tivessem investido milhares de dólares na compra de suas licenças Podemos lançar alguma luz sobre esse argumento, considerando a seguinte fábula Um proprietário de terras, um coronel, concedeu permissão a um grupo de salteadores de roubarem todos os que passassem Por esse direito, o coronel cobrava dos salteadores uma taxa de 2.500 dólares E então as pessoas abandonaram o sistema Quem poderia arcar com o custo do que se transformará num investimento não lucrativo para os salteadores? Se a escolha estivesse limitada ao coronel e aos ladrões, poderíamos rogar uma praga para cada um dos lados Mas, se tivéssemos de escolher um deles, deveríamos ficar a favor dos salteadores No pressuposto de que estes seriam uma ameaça menor do que o coronel, e talvez tivessem feito Primeiro pagamento com dinheiro ganho honestamente Mas em nenhum caso apoiaríamos um Plano pelo qual os há muitos sofridos viajantes das estradas fossem forçados a pagar aos salteadores Por estes terem perdido o privilégio de roubá-los Da mesma forma, não se aceitaria que os há tantos sofridos usuários de táxi Devessem compensar os proprietários pela desvalorização das licenças já compradas Se chegassem a ser postas cartas na mesa entre os proprietários licenciados e os concessores de licenças Políticos, o público talvez torcesse pelos proprietários Baseados em que estes representam um perigo menor para ele Talvez tenham pagado suas licenças com dinheiro ganho honestamente Um coronel é um coronel O pagamento com recursos públicos significaria apenas continuar a penalizar o público Não vindo dinheiro do bolso dos políticos, são os proprietários das licenças quem tem de sofrer o prejuízo Quando é comprada uma licença que permite roubar o público O comprador deve aceitar os riscos que acompanham seu investimento O cambista O dicionário Webster define cambista como aquele que compra e vende a fim de ter lucros rápidos E cambiar como trapacear, frustrar e roubar Esta última definição é a usada pelo público em sua hostilidade para com os cambistas A razão para essa condenação não é difícil de se discernir Imaginemos um frequentador de teatro ou um torcedor esportivo Na véspera de um grande evento Chegar e constatar, para sua grande tristeza Que tem de pagar 50 dólares por um lugar de 10 dólares Ele acha que esses preços Outra agentes são cobrados pelos cambistas Que compram os ingressos pelo preço normal e, então, deliberadamente Seguram-nos até que as pessoas estejam tão desesperadas Que se disponham a pagar qualquer preço que seja pedido Uma análise econômica, entretanto, mostrará que a condenação do cambista de ingressos é injusta Por que existe o cambista? Uma condição cínico a não do câmbio de ingressos Uma condição necessária para a sua existência É a venda de uma quantidade fixa e invariável de ingressos Se a quantidade de ingressos pudesse aumentar com a demanda O cambista seria totalmente descartado Por que alguém iria comprar de um cambista? Se pudesse comprar ingressos adicionais para o teatro pelo preço normal Uma segunda condição necessária é que no ingresso esteja impresso o preço normal Se o preço estipulado não constar do bilhete, o câmbio, negro, por definição, não poderá ocorrer Consideremos as ações compradas e Vendidas na Bolsa de Valores de Nova York, nas quais não há qualquer preço impresso Não Importa quantas delas são compradas, por quanto tempo são mantidas ou quão alto é preço pelo qual são vendidas Elas não podem ser cambiadas, no sentido de câmbio negro Por que os teatros, cinemas ou estádios imprimem os preços nos ingressos? Por que não permitir que eles sejam vendidos a qualquer preço que o mercado aceite Da mesma forma que a farinha é vendida no mercado de futuros de Chicago Ou as ações, no mercado de capitais Se fossem, a atividade do cambista seria eliminada Talvez o público encare como uma grande conveniência os preços estarem impressos nos ingressos Talvez isso ajude o público a fazer seu orçamento, planejar férias etc Qualquer que seja a razão, o público deve preferir que os preços estejam estipulados Se não, os administradores e os produtores iriam achar que é de seu interesse não fazer isso Assim, a segunda condição necessária para a atividade do cambista existe em virtude da exigência popular A terceira condição que deve ser apresentada é a de que o preço do ingresso fixado pela administração seja Mais baixo do que o preço de mercado de compensação Que o preço segundo qual o número de ingressos que as pessoas estiverem dispostas a comprar Seja exatamente igual ao número de lugares disponíveis Preços estipulados abaixo do preço de mercado de compensação são convites francos ao câmbio negro, de ingressos Pois o preço estando abaixo, há mais clientes dispostos a comprar ingressos do que ingressos disponíveis Esse desequilíbrio coloca em movimento forças que tendem a corrigi-lo Os futuros compradores começam a encontrar dificuldades em obter os ingressos, alguns deles Então, dispõe-se a pagar mais do que o preço impresso no ingresso Os preços sobem E o desequilíbrio inicial é corrigido, na medida em que esses preços mais altos causam uma queda da demanda Por que os gerentes de teatros, cinemas ou estádios fixam seus preços abaixo do preço de mercado de compensação? Por uma razão, preços mais baixos atraem Maior público Longas filas de pessoas esperando para entrar num teatro, cinema ou estádio Constituem publicidade grátis Em outras palavras, a administração abre mão de preços mais altos a fim de economizar o dinheiro que teria de ser gasto em propaganda Além disso, os gerentes relutam em aumentar os preços dos ingressos, mesmo quando teriam pouca dificuldade em vendê-los para um grande espetáculo ou um filme especial, de medo de um boicote Muita gente tem uma noção de que existe um preço justo por um ingresso de cinema, e os gerentes são sensíveis a isso Assim, mesmo que estivessem em condições de cobrar um preço mais alto do que os usuais para um filme como O Poderoso Chefão, preferem não fazer isso Eles sabem que, depois, muitas pessoas se recusarão a continuar frequentando o seu cinema, por acharem que a administração tirou vantagem do público durante a exibição deste filme tão famoso Há várias motivações, menos compelativas, para manter os preços fixados abaixo dos níveis de equilíbrio Juntas, elas asseguram que essa Política de preços, a terceira condição necessária para a atividade do cambista, continuará Ao Darmos uma olhada mais de perto na função positiva preenchida pelo cambista, ficou demonstrado que, quando os ingressos são cotados abaixo do nível de equilíbrio, há mais clientes do que ingressos O problema que se apresenta é o de racionar os poucos ingressos entre os muitos interessados É na solução deste problema que o cambista desempenha seu papel suponhamos que durante a temporada de beisebol o preço de um ingresso médio seja de 5 dólares, e que o estádio esteja com sua capacidade de 20 mil lugares esgotada para todos os jogos No entanto, para o grande jogo, de encerramento da temporada, há 30 mil pessoas querendo ingressos Como distribuir ou racionar os 20 mil ingressos entre as 30 mil pessoas dispostas a comprá-los? Quais 10 mil dos 30 mil candidatos terão de desistir do jogo? As duas maneiras básicas de racionar mercadorias que estão com fornecimento escasso têm sido definidas pelos economistas como racionamento pelo preço e racionamento sem alteração de preço No racionamento pelo preço, permite-se que subam os preços Esta, a nosso ver, é a única forma justa de se racionar uma mercadoria, quando a demanda supera a oferta No exemplo acima, o preço médio de um ingresso pode subir para 9 dólares, se for este o preço pelo qual haverá apenas 20 mil pessoas aptas e dispostas a comprar os 20 mil ingressos O procedimento específico através do qual tem lugar esse aumento de 4 dólares no preço médio O preço de um ingresso varia Os especuladores de ingressos ou cambistas poderiam ter permissão para comprarem todos os ingressos e revendê-los por 9 dólares cada um Ou poderia-se permitir que eles comprassem 2 mil ingressos, sendo os outros 18 mil Vendidos pelo preço impresso de 5 dólares Eles poderiam vender os 2 mil ingressos por 45 dólares cada, e isso ainda resultaria num preço médio de 9 dólares por ingresso Embora os cambistas levassem a culpa pelos preços, ultragentemente altos, o preço, na verdade, seria o resultado de simples aritmética Pois, se for necessário um preço médio de 9 dólares para reduzir a demanda pelos 20 mil ingressos, e se 18 mil deles forem vendidos a 5 dólares cada, então os restantes 2 mil terão de ser vendidos a 45 dólares No racionamento, sem alteração de preço, não é permitido aumentar os preços a fim de reduzir a demanda ao nível da oferta disponível Em vez disso, são empregadas outras técnicas para alcançar o mesmo fim A administração pode distribuir os ingressos na base de quem chegar primeiro leva Pode empregar outros tipos de favoritismo a fim de comprimir o mercado Nepotismo, vender os ingressos apenas aos parentes ou amigos Racismo, vendê-los apenas a certos grupos raciais Discriminação sexual, vendê-los apenas a homens Algumas faixas de idades poderiam ser escolhidas, e barradas todas as demais, ou talvez possam ser Dados privilégios especiais a veteranos de guerra ou membros de certos partidos políticos Todas essas técnicas de racionamento sem alterar o preço são discriminatórias e favorecem arbitrariamente alguns grupos em detrimento de outros Consideremos o típico método, o primeiro a chegar leva a PCL, já que este é o tipo de sistema usado de forma mais generalizada e o único em geral considerado justo Embora não esteja programado venderem-se os ingressos antes das 10 da manhã do dia do evento Clientes esperançosos formam uma longa fila partindo da bilheteria Alguns chegam à fila ao raiar do dia, alguns, até, chegam na noite anterior O PCL, portanto, é discriminatório em relação àqueles que acham particularmente oneroso ficar na fila Aqueles que não podem tirar um dia de folga do serviço para esperar na fila ou aqueles que não podem pagar criados ou motoristas para ficarem na fila por eles O racionamento pelo preço e, portanto, o câmbio Negro, de ingressos favorecem os ricos Isso requer uma resposta equívoca De uma perspectiva, o câmbio negro de ingressos ajuda as classes baixa e média e prejudica a rica Admitindo que a classe de menor renda inclui os desempregados e os que têm empregos marginais, eles possuem tempo e oportunidade para ficar na fila Mesmo os que estão empregados, não perdem tanto quanto outros, quando tiram uma folga do serviço Para essas pessoas com poucas opções, o câmbio negro de ingressos dá emprego e oportunidades de negócio Não há qualquer outra atividade com a qual uma pessoa pobre possa começar seu próprio negócio com tão pouco capital No exemplo acima, tudo o que é necessário são 50 dólares para comprar 10 ingressos de 5 dólares Quando e se estes são revendidos a 45 dólares cada, tem-se um lucro de 400 dólares Os membros da classe média também se beneficiam, pois estas pessoas são as que provavelmente têm menos tempo disponível para ficar em filas É mais caro para elas, em termos de receita perdida, descontar tempo do Trabalho do que para um membro da classe mais baixa É mais prudente para o membro da classe Média comprar seu ingresso do cambista por 45 dólares, do que esperar na fila e perder muito mais, que poderia ter ganho se tivesse ido trabalhar Em resumo, o câmbio negro de ingressos possibilita que pessoas dos grupos com a menor renda sirvam de agentes pagos pelas pessoas da classe média Que são ocupadas demais para ficar na fila para conseguir ingressos baratos Os ricos têm criados que podem esperar em seu lugar em longas filas e, portanto, não precisam dos cambistas Num caso, entretanto, o cambista pode ser útil até para o rico, quando o cambista, que é um especialista, pode fazer o trabalho por menos do que custaria ao rico usar um criado para a tarefa Não seria de surpreender que a especulação de ingressos pudesse beneficiar todas as pessoas O mercado não é Uma selva onde as pessoas só possam se beneficiar às custas de outras O comércio voluntário é o paradigma da ação mutuamente benéfica Se a margem de lucro do cambista é menor do que o que custa ao rico usar um criado Ele pode comprar o ingresso diretamente do cambista Cortar fora o criado intermediário e economizar o dinheiro da diferença De outra perspectiva, porém, o racionamento pelo preço e a especulação de ingressos favorecem os ricos Asegurando que estes terão maiores facilidades para comprar ingressos pelo alto preço de mercado Enquanto que o resto do público poderá ter dificuldades ou nem mesmo conseguir comprar No entanto, essa é a essência da economia monetária e tem de ser aceita Na medida em que desejamos colher os benefícios que só um sistema como este pode proporcionar No capítulo sobre o importador, defendemos a economia monetária Porque ela possibilita nos especializarmos e nos beneficiarmos da divisão do Trabalho Imaginemos a qualidade de vida e as chances de sobrevivência se cada um de nós Estivesse limitado ao que pudéssemos produzir por nós mesmos O espectro é assustador Nossas vidas dependem do comércio com nossos semelhantes E a maior parte das pessoas que hoje vivem, se não todas, estariam em perigo Se caísse o sistema monetário A medida na qual não permitimos que o dinheiro racione as mercadorias A medida na qual não permitimos que o rico obtenha uma fatia maior dos bens da sociedade Proporcionalmente a seu despêndio monetário É a medida na qual permitimos que o sistema monetário se deteriore É injusto, é claro, permitir aos ricos que obtenham uma fatia maior de bens e serviços Na medida em que muitos deles fizeram suas fortunas Não através do mercado, mas sim devido à ajuda do governo Entretanto, eliminar o sistema financeiro a fim de livrá-lo de fortunas acumuladas de forma ilícita Seria o mesmo que jogar o bebê fora com a água do banho A resposta reside em confiscar diretamente a riqueza adquirida por meios Desonestos Quando a riqueza é ganha honestamente, nada há de impróprio em ser capaz de receber Uma fatia maior de bens e serviços E isso é essencial à preservação do sistema monetário O cambista, ao facilitar o racionamento de ingressos pelo preço, é um instrumento que auxilia os ricos a obterem a recompensa a seus esforços O policial desonesto O herói de Sérpico, um best-seller e um filme sucesso de público, é um policial renegado, barbudo e hippie, que se recusa a obedecer ao código não falado dos policiais Como diz Sérpico, o único juramento que fiz, na vida, foi o de fazer cumprir a lei, e ele não depõe contra todos, mas contra alguns outros policiais A história se desenrola com o crescimento de Sérpico, começando com sua ambição de infância de ser um bom policial Revela sua ingenuidade a respeito da corrupção nas forças policiais, suas tentativas solitárias e mal-sucedidas de fazer seus superiores se interessarem pela situação, o desprezo e o ódio que experimentou nas mãos de seus colegas policiais e, por fim, sua desilusão Em tudo isso ficam evidentes as suposições sobre os bons rapazes e os maus rapazes Os bons rapazes são Frank Sérpico e um ou dois policiais que deram a ele uma ajuda limitada em sua busca de justiça Punição aos corruptos Os maus rapazes são os policiais que aceitam o suborno e aqueles que os Protegem da promotoria É precisamente essa visão que deveria ser questionada Sérpico e o jogo um envelope contendo 300 dólares tem papel importante na história de Sérpico O envelope lhe foi entregue por um mensageiro enviado por um homem conhecido apenas por Judeu Maques, um poderoso jogador Após muitas tentativas, Sérpico não consegue que qualquer de seus superiores se interesse pela tentativa de suborno Por que o Judeu Maques estava tentando dar dinheiro e presentes a um Sérpico que não os queria? O Judeu Maques, o provedor de serviços voluntários, jogo, a adultos que concordam com esses serviços, era uma das vítimas intentadas por Sérpico e outros policiais, honestos, do departamento contra o jogo Sua intenção era coçar, caçar, capturar e encarcerar todos os envolvidos É dito ao público que o comportamento violento e agressivo dos policiais é necessário, porque o jogo é contra a lei, e sua obrigação é manter a lei Mas o mais pervertido assassino nazista de um campo de concentração poderia usar esse argumento em defesa Própria Em outro incidente, uma mãe, num gueto, queixava-se a Sérpico de que seu filho, criança ainda, estava sendo levado a tomar parte numa operação ilegal de jogo Ela pede a Sérpico para arrebentar com a operação Agora, pouca oposição pode haver a tentativa de proteger uma criança de uma atividade que poderia ser perniciosa a ela No entanto, é claramente contestável por fim a uma atividade que é legítima para adultos, só porque uma criança se tornou um dos envolvidos A solução, num caso desses, está em impedir que a criança participe, e não em eliminar a atividade Se não, o sexo, a bebida e dirigir automóveis deveriam ser rigorosamente proibidos, com base em que essas atividades são prejudiciais ou perigosas para as crianças Sérpico e o narco Sérpico finalmente é ferido, ao tentar invadir o apartamento de um distribuidor de narcóticos Embora o dever que jurou cumprir seja o de proteger os direitos dos cidadãos A justificativa, é Claro, é que vender narcóticos é proibido por lei E, embora tenha jurado proteger os direitos dos Indivíduos, Sérpico também jurou manter a lei Neste exemplo, como em todos os outros, quando os dois juramentos são contraditórios, ele escolhe este último O próprio fato de fazer parte do departamento de narcóticos demonstra que prevalece em Sérpico sua lealdade à lei Mas proibir a venda de narcóticos invariavelmente aumenta o preço de compra Com isso dificultando-o aos viciados obterem as drogas Consequentemente, eles têm de cometer crimes cada vez maiores, a fim de conseguir o dinheiro necessário Ao proibir-se a venda de narcóticos, os cidadãos, com isso, são colocados em perigo Fazer cumprir essa proibição, como o Sérpico, é considerar a proteção da lei acima daquela dos cidadãos Sérpico e a negligência dado que muito do que é dever do policial fazer é prejudicial ao público em geral A maioria dos policiais, talvez sensíveis a isso, agem de forma a salvar o público dos danos Isto é, evitam suas tarefas Em vez de estarem despertos e ativos, interferindo com os direitos das pessoas, muitos policiais escolhem uma saída honrada, negligenciam A negligência, dormir quando em serviço, estar em algum lugar diferente daquele em que deveria estar, era algo que enfurecia Sérpico Na melhor tradição do intrometido que insiste em incomodar a vida dos outros, Sérpico insistia em estar nas ruas em todas as horas Parando uma prostituta aqui, tocaiando um jogador ali, perseguindo comerciantes de drogas em toda parte Não se pode negar, é claro, que Sérpico também fosse uma força do bem Afinal, ele realmente caçava estupradores, assaltantes, ladrões, assassinos e outros que destruíssem a paz Além do mais, cumpria seus deveres de uma forma tremendamente imaginosa Disfarçado de judeu polonês, hippie, operário de frigorífico, homem de negócios, viciado em drogas Fazia a ronda da cidade e desencavava seus segredos como nenhum Dos policiais seus colegas, vestidos de terno, gravata, gabardine, sapatos pretos e meias brancas Poderia Mas a medida na qual Sérpico era capaz de alcançar esses feitos era a medida em que ele estava disposto a andar fora do reino da lei e da ordem Tomemos o exemplo de um jovem estuprador Sérpico parou um estupro em andamento, apesar da oposição do policial seu parceiro, que se negava a investigar os ruídos suspeitos Com a desculpa de que os ruídos vinham de fora da área que ele e Sérpico tinham sido escalados para patrulhar Indiferente a essa argumentação razoável, Sérpico insistiu em investigar Conseguiu capturar apenas um dos três estupradores Ao levar o estuprador para a delegacia, Sérpico ficou assombrado com o tratamento brutal, e ineficaz, a que o estuprador foi submetido Quando o prisioneiro estava prestes a ser transferido para outro local, Sérpico levou-lhe uma xícara de café e falou com ele, com jeito, por vários minutos Usando de modos gentis e persuasão, conseguiu que o outro lhe dissesse os nomes dos dois cúmplices Sérpico, então, deparou-se com toda a sorte de formalidade burocrática do departamento de polícia Localizou os cúmplices, mas, ao telefonar para o chefe do distrito para comunicar seu paradeiro, disseram-lhe que o investigador designado para o caso estava em férias O chefe insistiu que Sérpico não prendesse os cúmplices, muito embora, da cabine telefônica, ele os mantivesse sob vigilância Sérpico novamente desobedeceu a ordem legal de seu chefe e prendeu os dois homens Quando os levou para a delegacia, o delegado, zangado, disse-lhe que não receberia aprovação pelas prisões, um final apropriado para a história São exemplos como este que fizeram de Sérpico um herói em tempo integral e que são responsáveis pela enorme popularidade do livro e do filme Mas essa ilustração também mostra a contradição básica do caráter de Sérpico Seus ataques a prostitutas, jogadores e traficantes, todos os quais estavam envolvidos em atos voluntários entre adultos que mutuamente os consentiam, revela sua absoluta devoção à lei Seu sonho de menino de ser um policial, lembremos, era em termos de defender a lei Entretanto, no caso do estuprador, faz a boa ação só porque está disposto a violar a lei E em todos os casos em que seu comportamento pode ser considerado heróico, o mesmo princípio de ação está presente Ao considerarmos a luta de Sérpico contra os outros policiais, normais, os que ele considera corruptos Há dois tipos de policiais Existem os que se recusam a perseguir adultos voluntariamente envolvidos em atividades ilegais voluntárias E que aceitam dinheiro de pessoas envolvidas nessas atividades E há aqueles que exigem dinheiro dessas pessoas para permitir que elas desenvolvam essas atividades No primeiro Exemplo Admitindo que as atividades em questão fossem legítimas, mesmo que proibidas por lei Pareceria perfeitamente adequado aceitar dinheiro para consentir nelas A aceitação de dinheiro não pode ser distinguida, de forma lógica, da aceitação de um presente E a aceitação de um presente não é ilegítima Há alguns, porém, que adotam uma posição contrária Sustentando que não se pode fazer exceções, mesmo no caso de leis mal concebidas Que, meros, indivíduos não devem ser livres para escolher, mas que devem simplesmente obedecer à lei Permitir que a lei seja transgredida é, necessariamente, um mal Tanto pelo fato em si, como também porque, se isso é tomado como precedente, leva ao caos Mas é difícil tolerar a noção de que transgredir a lei é, necessariamente, um mal E, mesmo, se os julgamentos de Nuremberg nos ensinaram alguma coisa Está oposto diametral a tal visão A lição daqueles julgamentos é a de que algumas leis são, em si e por si próprias, um mal E obedecer a elas é errado Também é igualmente difícil entender a noção De que a transgressão seletiva da lei estabeleça um precedente que, ao final das contas, leve ao caos O único precedente que uma ação dessas estabelece é o de que as leis ilegítimas devem ser desobedecidas Isso não implica o caos nem o homicídio arbitrário Implica a moralidade Tivesse tal precedente sido firmemente estabelecido na época em que os nazistas ascenderam ao poder Os guardas dos campos de concentração poderiam ter se recusado a obedecer ordens legais de assassinar vítimas indefesas Por fim, a noção de que nenhum mero indivíduo deveria ser livre para discernir e escolher a que leis obedecer é absurda Tudo o que temos são meros indivíduos Concluindo, já que a transgressão da lei pode, em certos casos, ser legítima, os policiais que a permitem estão, nesses casos, agindo de forma absolutamente adequada Os ataques de Sérpico a tais policiais, portanto, eram completamente descabidos Consideremos, agora, o segundo tipo de policial condenado por Sérpico Os que, não só simplesmente permitiam atividades ilegais ou Aceitavam o dinheiro que lhes era oferecido, mas também exigiam pagamento dos cidadãos O. Dicionário chama isso de extorsão, tirar por força ou compulsão, arrancar ou extorquir por meio de força física, violência, maus tratos, mau uso da autoridade ou por quaisquer meios ilegais, arrecadar dinheiro de alguém Como os conquistadores extorquiam contribuições dos vencidos A extorsão geralmente é considerada desprezível, e essa avaliação é aceitável Entretanto, será que isso implica aprovação aos ataques de Sérpico aos policiais envolvidos em extorsão? Não, pois o papel de Sérpico era até pior do que a extorsão Consideremos quatro maneiras diferentes de um policial poder reagir a um comportamento que é ilegal, mas perfeitamente moral Ele pode 1. Ignorá-lo 2. Aceitar dinheiro para ignorá-lo 3. Exigir dinheiro para ignorá-lo Ou 4. Impedi-lo Das quatro reações possíveis, a quarta é a menos desejável, pois ela, sozinha, proíbe, de modo absoluto, uma atividade moral, só porque casualmente é ilegal Tivesse Sérpico sido guarda num campo de Concentração Teria sentido ser sua obrigação cumprir ordens de torturar prisioneiros, o que Sentiriam também todos os outros que consideram a lei e a ordem o valor primário Se tivesse mantido consistentemente sua posição, também teria se sentido compelido a acabar com a corrupção no campo de concentração, delatando aqueles, entre seus colegas que 1. Se recusassem a cumprir ordens, 2. Se recusassem a cumprir ordens e aceitassem pagamentos dos prisioneiros, ou 3. Se recusassem a aceitar ordens e exigissem pagamento, extorsão Certo, é imoral extorquir dinheiro de prisioneiros por não os torturar, mas certamente é pior não tirar dinheiro deles, e em vez disso, obedecer a ordens e torturá-los Capítulo 5 Finanças O falsificador, não governamental O dicionário define falsificado como forjado, falso, fabricado sem direito, feito à imitação de algo com a intenção de trapacear, passando a cópia falsa por genuína ou original Assim, a falsificação é um tipo especial de fraude Num caso comum de fraude, a falsidade consiste em passar alguma mercadoria ou artigo em troca de outra mercadoria ou dinheiro No caso da falsificação, o que é passado adiante como genuíno não é uma mercadoria ou artigo, mas o próprio dinheiro Este caso especial de fraude constitui roubo, como a fraude em geral Mas a falsificação tem certas complicações Os efeitos da falsificação dependem inteiramente de se o dinheiro falsificado é exposto como tal Se o é, então o roubo ocorre de forma franca e direta Se a falsificação é descoberta antes que o próprio falsificador possa passá-la ao primeiro recebedor Ele é pego em flagrante, e não aconteceu falsificação alguma Ponto 1 do diagrama a seguir Se a falsificação é descoberta após ter sido entregue ao primeiro recebedor, mas antes que este tenha tido A chance de passá-la adiante Ponto 2 do diagrama A falsificação monta ao roubo deste primeiro recebedor O Sr. B forneceu um bem ou serviço genuíno por um pedaço de papel, que então se descobre ser fraudulento e sem valor O pedaço de papel é destruído, e o primeiro recebedor fica sem nada Se a descoberta é feita após o primeiro recebedor ter passado dinheiro falso, sem saber que era falso A um segundo recebedor, mas antes que o segundo tenha tido a chance de passá-lo a um terceiro Então o segundo recebedor arca com o prejuízo Ponto 3. O segundo recebedor perde, porque deu ao primeiro algo de valor e não recebeu qualquer coisa em troca Se ele consegue descobrir o primeiro recebedor, a incidência do prejuízo é complicada pelo fato de que o primeiro recebedor é inocente de qualquer mau procedimento O prejuízo, provavelmente, tem de ser dividido entre os dois recebedores É claro que, se o primeiro a passar o dinheiro falso pode ser encontrado e obrigado a pagar, não há prejuízo algum, já que, na verdade, não ocorreu falsificação alguma Mas, se nenhum dos que passaram o dinheiro antes podem ser encontrados depois do fato, o recebedor descoberto de posse do dinheiro falsificado arca com todo o prejuízo, não importando quantas vezes o dinheiro já tenha sido passado Se o dinheiro falsificado nunca é descoberto, a situação é radicalmente diferente Os prejuízos devidos à falsificação são absorvidos, não por um único indivíduo, mas pela sociedade como um todo, de forma mais complexa Os prejuízos não ficam imediatamente aparentes, pois não há um recebedor que perca o valor total da mercadoria entregue em troca do dinheiro falsificado Mas é fácil ver que eles existem, pois o falsificador ganhou um valor, sem somar nada ao estoque de valor do resto da sociedade Uma vez que há só um determinado número de mercadorias na sociedade num determinado momento, e o falsificador obteve algumas delas através de fraude Para isso outras pessoas precisam Ter perdido alguma coisa A maneira pela qual o prejuízo é distribuído pela sociedade depende do Aumento de preços causado pelo dinheiro extra, o dinheiro falsificado, agora em circulação Que os preços se elevam em resposta às atividades dos falsificadores, é ponto pacífico, pois a falsificação aumenta o dinheiro em circulação, enquanto que a quantidade de bens e serviços continua a mesma Os preços não sobem todos de uma vez, nem de forma leve e regular Ao contrário, sobem ondas, como a água de uma piscina respondendo a uma pedra que perturba seu equilíbrio Sobem, em primeiro lugar, no ramo ou área de que é membro primeiro recebedor do dinheiro falsificado Os preços se elevam porque o dinheiro falsificado gasto no setor é extra, ou seja, na ausência de falsificação Ele não teria sido gasto, portanto, o primeiro recebedor se beneficia Ele recebeu dinheiro que não teria surgido, a não ser pela falsificação, e está em condições de gastar este dinheiro extra numa área em que os preços ainda não aumentaram O primeiro recebedor ganha essa Diferença incremental, embora ela possa ser substancial, de forma nenhuma se compara ao ganho Do falsificador O segundo recebedor também ganha, assim como todos os demais recebedores do início do efeito da ondulação sempre crescente Pois essas pessoas todas recebem o dinheiro novo Antes dos preços terem tido chance de serem impulsionados pelo dinheiro extra colocado em circulação Porém, em algum momento há um recebedor do dinheiro de imitação que se encontra sobre um ponto de equilíbrio Ele recebe o dinheiro há um tempo em que ainda é possível gastá-lo, em parte, numa área que ainda não sofreu um aumento de preços induzido pela falsificação Se ele gasta seu dinheiro numa área que ainda não recebeu um impulso nos preços, ele ganha levemente com a inflação, se não, tem prejuízo Na média, nessa fase da expansão monetária, nem se sai muito beneficiado, nem muito prejudicado, com a falsificação As pessoas que recebem o dinheiro falsificado depois dessa fase acam com os prejuízos da expansão monetária Antes que eles tenham recebido qualquer dinheiro extra, os preços já subiram Quando, finalmente, o dinheiro falsificado chega até eles, são perdedores líquidos Há alguns grupos, como viúvas e aposentados, que sempre Perdem com a falsificação, pois, enquanto a inflação induzida pelo dinheiro falsificado se expande Suas rendas permanecem fixas Se tudo isso é verdade, como pode o falsificador ser considerado um herói? Dado que o principal resultado da falsificação que eventualmente é descoberta é trapacear a pessoa que fica na mão E que o principal resultado da falsificação não descoberta é a inflação que eventualmente prejudica muitos de nós Fica realmente estranho chamar o falsificador de herói A justificativa para chamar de heróico o falsificador comum, particular É a de que há um falsificador prévio em ação E que o dinheiro imitado pelo falsificador particular não é realmente dinheiro legítimo Ao contrário, ele próprio é falsificado Uma coisa é dizer que falsificar dinheiro genuíno é roubo Outra bem diferente é dizer que falsificar dinheiro falso é roubo Talvez uma analogia esclareça esse ponto Tomar de alguém uma propriedade corretamente possuída é roubo e, portanto, não se justifica Mas o mesmo não vale para o caso de se tomar do ladrão uma propriedade possuída De forma dolosa, roubada Ao contrário, essa atividade sequer pode ser chamada de roubo Em outras palavras, um ato aparentemente idêntico ao roubo não é, de forma alguma, ilegítimo Se a vítima não tem direito legítimo sobre os artigos tomados Se B rouba algo de A, e então se rouba isso de B, não podemos acusar C de ladrão Pela simples razão de que podemos supor que o dono original, A, não pôde ser encontrado por C Uma transferência forçada de bens é ilegítima somente se o dono original era o proprietário de direito Se não era, nada houve de impróprio na transferência Da mesma forma, podemos ver que do fato de que falsificar dinheiro genuíno não sucede que seja legítimo falsificar dinheiro falso Se pode ficar consubstanciada a alegação de que falsificar dinheiro falso não é, por si só, ilegítimo E de que se o dinheiro, original, era mesmo falsificado Então fica demonstrado que o falsificador da iniciativa privada não é culpado de mal Procedimento e talvez possa ser considerado heróico A alegação de que a falsificação de dinheiro Falso não é, por si só, ilegítima Baseia-se em nosso entendimento de que tal atividade é idêntica na forma de roubar de um ladrão A definição de falsificação no dicionário falava de fabricar sem ter direito E de passar a cópia falsa por genuína ou original Mas se o que está sendo copiado é em si falso Então o falsificador não está passando a cópia falsa por genuína Ele apenas está passando uma, outra, cópia falsa E se fabricar sem ter direito significa passar algo como genuíno Então nosso falsificador não está fabricando sem ter direito Pois não está, na verdade, tentando passar algo como genuíno Ele só está tentando passar seu produto como uma cópia de um produto falso O dinheiro que nosso falsificador está copiando é ele mesmo falso É feito por um falsificador não privado, o governo Esta é uma acusação grave e não é feita levianamente Por mais inapetente que Possa ser, o fato é que os governos em toda parte fazem falsificações do dinheiro real, o ouro e a Prata Praticamente todos os governos, então, proíbem o uso do dinheiro real e permitem somente a utilização das falsificações que fabricam Isso equivale a um falsificador da iniciativa privada, não só copiar o dinheiro em circulação, mas também impedir e proibir a circulação do dinheiro legal Consideremos o sistema monetário antes dos governos nele terem se envolvido profundamente O ouro e a prata, e os certificados de papel que os representavam, eram um meio circulante O governo não podia simplesmente se introduzir nesse sistema impor sua moeda fiat, moeda baseada na coerção por imperadores, reis e presidentes, e não em decisões voluntárias do povo O povo não aceitaria essa moeda como dinheiro, e não entregaria voluntariamente suas possessões ganhas com dificuldade em troca de tais símbolos Em vez disso, o governo utilizou métodos graduais, em seu Intento de tomar para si o controle do mecanismo monetário Sob o sistema do ouro, cunhadores privados convertiam barras de ouro em moedas O peso dessas moedas era certificado pelos cunhadores privados, cuja reputação de precisão e probidade era seu principal capital em risco O primeiro passo do governo foi arrebatar para si o monopólio do controle dos cunhadores, proclamando que a cunhagem era de domínio próprio do soberano, e que aos cunhadores privados não deveria ser confiada tão importante tarefa Com isso, o governo estatizou a moeda O segundo estágio foi a adulteração Antes de imprimir a figura do monarca na moeda, para testar o peso e qualidade, as moedas eram suadas, era estampado um peso nominal maior do que o peso real Foi desta forma que começou a falsificação do governo A terceira medida foi a promulgação de leis de aceitabilidade obrigatória da moeda Essas leis determinavam que o dinheiro fosse Comercializado e contado pelo seu valor nominal oficial, e por nenhum outro valor, como o baseado No peso Uma moeda com valor nominal de 10 onças de ouro podia legalmente ser usada para pagar uma dívida de 10 onças de ouro, muito embora a moeda real pesasse apenas 8 onças de ouro Os protestos dos credores eram ignorados pelo sistema judiciário do soberano, segundo a lei de aceitabilidade O propósito de tal lei era, é claro, estabelecer a aceitabilidade do dinheiro falsificado pelo governo O governo logo achou que aquela era uma operação pequena A adulteração de moedas tinha limitações Porém, mesmo substituindo lentamente as moedas plenas, aquelas com uma quantidade de ouro igual a seu valor nominal Por outras, adulteradas, moedas que intrinsecamente valiam menos do que o metal, isso ainda não renderia muito Mesmo que o governo confiscasse até 100% do valor da moeda, o valor de todas as moedas era limitado no total Tinha início, então, um caminho para a falsificação com um potencial muito maior Foi Então, introduzida a quarta medida O governo simplesmente parou de substituir moedas de ouro Por moedas com menos ouro, e começou a criar moedas representando mais ouro do que ele possuía Nem o valor do ouro das moedas, nem o das barras de ouro, e nem mesmo o valor do ouro no solo Não mais limitariam o escopo da falsificação pelo governo Com essa inovação, a falsificação do governo entrou no quinto estágio, o primeiro estágio civilizado Papel moeda, cédulas de dólar etc. podiam, agora, ser criados aparentemente sem restrição As prensas foram colocadas em alta velocidade, e a inflação induzida pela falsificação do governo começou a ter seu lugar no mundo moderno Como sexta medida, o gasto do governo recebeu outra injeção de ânimo Fabricar papel moeda, o que começou no quinto estágio, tinha sido um avanço em relação à falsificação de moedas Mas a perspectiva de controlar bancos e dinheiro na forma de talões de cheques era um avanço ainda maior Dependendo das exigências de reserva dos bancos, o sistema bancário podia criar uma Expansão monetária múltipla, através do tão conhecido efeito multiplicador Em todas as Economias em expansão, o papel moeda suplanta as moedas, e o dinheiro de depósitos bancários suplanta o papel moeda Então, controlar os bancos, assim como o monopólio da cunhagem de moedas e o da emissão de cédulas, propiciava um horizonte maior para os planos de falsificação do governo Novamente sob a pele de que não se podia confiar no mercado livre, o governo promulgou legislação estabelecendo o Banco Central e, mais tarde, o sistema da Reserva Federal, Federal Reserve System Ao Banco Central foi dado o monopólio da emissão das cédulas do papel moeda e os instrumentos monetários, operações de open market, estabelecimento da taxa de redesconto e os empréstimos aos bancos, com os quais poderia manter todo o sistema bancário num harmonioso estado de falsificação O principal argumento usado pelo governo era o de que os chamados bancos livres, ou wildcats, localizados principalmente em áreas inacessíveis do Meio Oeste, eram negligentes em compensar Suas notas bancárias Essa acusação era verdadeira, na maioria dos casos Mas as razões para isso, que vem da guerra de 1812, são ilustrativas Na época dessa guerra, os bancos da Nova Inglaterra eram os mais sólidos do país Mas a Nova Inglaterra também era parte do país mais oposta à guerra O governo central teve, então, de tomar empréstimos, principalmente dos bancos do Meio Oeste Cuja emissão de notas de longe suplantava seus estoques de ouro O governo aberrogava a si próprio o dever de manter a probidade financeira dos bancos, mas não o cumpria O governo gastou muito desse dinheiro, na forma de notas bancárias, na Nova Inglaterra Quando esses bancos Apresentavam as notas dos bancos do Meio Oeste para resgate O governo esquivava-se ainda mais de seus autoproclamados deveres Declarava feriado bancário E permitia que os bancos wildcats não cumprissem com suas obrigações Por vários anos As consequentes políticas profusas que esses bancos seguiram Renderam uma má reputação aos bancos particulares E proporcionaram ao governo uma justificativa para assumir o controle Esses bancos particulares foram encorajados Em suas operações de falsificação Pelo próprio governo Nesse estágio de desenvolvimento Havia apenas um entrave aos planos do governo E isso levou a dar o sétimo passo Alguns países começaram a falsificar E, com isso, a criar inflação em maior grau do que outros Mas, quando um país gera um maior grau de inflação via falsificação do que os outros países Fica emaranhado em problemas com a balança de pagamentos Se o governo do país a falsifica mais do que o governo do país B Os preços sobem mais rapidamente em A do que em B A acha mais fácil comprar de B e mais difícil Vender para este Assim, as importações de A O que ele compra Superam suas exportações O que vende O resultado imediato do desequilíbrio entre importações e exportações É uma vazão de ouro de A para B para pagar pelo excesso de compras Mas, como o ouro é limitado Isso não pode continuar para sempre Há várias reações possíveis O governo poderia estabelecer um imposto sobre as importações Uma tarifa Ou o B poderia fixar um imposto sobre as exportações Seriam estabelecidas cotas por ambos os países Proibindo o comércio Entre eles, que excedesse um certo ponto A poderia desvalorizar sua moeda Facilitando as exportações e dificultando as importações Ou D poderia revalorizar sua moeda Com os efeitos opostos No entanto, há problemas com todas essas reações Tarifas e cotas interferem com o comércio externo A especialização e a divisão internacional do trabalho As desvalorizações e revalorizações são muito desagregantes e interferem No sistema de comércio internacional que o mundo levou tantos anos construindo Além disso, elas Não resolvem Realmente, o problema do desequilíbrio E crises de moeda ficam sujeitas a se repetir cada vez que ocorrem mudanças no valor relativo Das várias moedas do mundo O mundo está experimentando Hoje, o sétimo passo E é difícil prever no que isso vai dar Dois padrões Contudo, parecem estar surgindo Um é o advento das conferências monetárias A exemplo da de Bretton Woods Em conferências desse tipo Os principais inflacionistas por falsificação reúnem-se para discutir soluções possíveis para suas ações Embora, é claro, não encarem dessa maneira seu papel Costumam discutir adotando alguma versão do sistema bancário central dos Estados Unidos para uso em nível mundial Já houve sugestões de se criar um equivalente internacional ao sistema da Reserva Federal Um forte banco mundial desse tipo teria o mesmíssimo poder sobre o mundo todo que um banco nacional possui sobre seu próprio país Teria o poder de forçar todos os bancos a Inflacionar em uníssono e de dirigir a inflação para assegurar que nenhum poder, exceto ele Próprio, pudesse falsificar o dinheiro Como cada centro de falsificação nacional tem, até hoje, ciosamente resguardado seus próprios poderes Tal banco central mundial ainda não ganhou existência Um sistema alternativo, popularizado por Milton Friedman, da Universidade de Chicago É o sistema de taxas de câmbio flutuantes Esse sistema opera de forma que, sempre que os preços ou valor das moedas de dois países ficam desalinhados em relação uma a outra Elas automaticamente se reajustam Ou seja, os preços das moedas dos vários países podem ser alterados em relação uns aos outros Isso contrasta significativamente com os acordos feitos em conferências monetárias mundiais anteriores Pelas quais esses preços são fixos em termos recíprocos Com um sistema flutuante, se o país a inflaciona a um índice maior do que o país B Há um excesso relativo de oferta da moeda do A Que leva a uma baixa de seu preço, reprime suas importações e torna mais Atraentes suas exportações A grande vantagem do sistema de câmbio flutuante sobre os sistemas de Câmbio fixo dos acordos monetários internacionais é que ele é um sistema inteiramente automático Assim, são evitadas as crises que ocorreriam pelo sistema fixo Cada vez que as moedas mudassem de valor em relação umas às outras Entretanto, uma vez que ambos os sistemas são apenas tentativas superficiais de eliminar os Efeitos maléficos que resultam dos esquemas inflacionários dos governos Decorrentes de falsificação, nenhum deles pode ser preferível Paradoxalmente, esses efeitos maléficos são bons Assim como uma dor no corpo pode ser o sinal de uma condição muito mais grave E é, por isso, benéfica Um problema na balança comercial pode ser um sinal de ameaça de inflação internacional Tentar encobrir essas dificuldades com esquemas de taxas de câmbio Flutuantes deixa a economia mundial exposta aos efeitos devastadores da inflação Seria muito melhor para a economia mundial e para cada país, individualmente Se, em vez de inventar maneiras de estimular a falsificação e a consequente inflação Os governos do mundo desistissem de vez dessas políticas Nesse sentido, não podemos evitar os devaneios sobre os agentes do tesouro Os T dos modernos seriados de televisão Dedicados à eliminação da falsificação Vestidos no melhor estilo moderno FBI Representam a essência dos incorruptíveis E obstinados que fazem cumprir a lei Na televisão, suas aventuras geralmente começam com eles descendo as escadarias do edifício do tesouro Se dessem volta, subissem as escadarias Voltassem aos gabinetes de seus superiores e os prendessem Estariam capturando, talvez, a maior gangue de falsificadores que o mundo já conheceu Quanto à questão de que o falsificador privado é um herói Precisam ser aplicados três critérios para Ações heroicas O ato não deve violar os direitos de pessoas inocentes O ato deve ser de grande benefício a grande número de pessoas E tem de ser executado com grande risco pessoal Não pode haver dúvida quanto ao terceiro ponto Os falsificadores não-governamentais operam com alto risco para eles próprios O governo declarou essa atividade ilegal O Departamento do Tesouro gasta grandes somas para prender falsificadores particulares O governo está sempre pronto a perseguir todos aqueles acusados de falsificação e encarcerar todos os que forem julgados culpados Não se pode duvidar que o critério risco está mais do que atendido Além do mais, está claro que as atividades dos falsificadores privados são benéficas ao público A falsificação não-governamental, se permitida, significaria a ruína do sistema de dinheiro falsificado do próprio governo A medida da atuação dos falsificadores particulares é a mesma medida na qual decresce a efetividade do sistema De falsificação do próprio governo O fato de que o sistema do governo de falsificação é muito Prejudicial constitui, por si próprio, um caso forte de prima fatia para a falsificação não-governamental Naturalmente, a falsificação privada é ilegal e não pode, portanto, ser defendida Contudo, é de interesse para se detalhar as implicações da teoria econômica Pode-se objetar que, se os falsificadores privados ganhassem poder e substituíssem o governo O povo não ficaria em melhor situação Isso, é claro, é verdade Mas o fato é que os falsificadores particulares são um café pequeno E sem dúvida continuarão a ser Não poderiam representar mais do que um pequeno problema De fato, é esta realidade que vira o argumento a favor dos falsificadores privados Eles não representam uma ameaça ao povo Não são, nem provavelmente se tornarão, fortes o bastante para isto O efeito que eles têm é o de reduzir e contrabalançar o grande mal da falsificação governamental Isso é benéfico para um grande número de pessoas Embora alguns poucos Indivíduos possam sofrer um prejuízo em virtude dessa atividade No balanço geral a atividade do Falsificador privado é mais benéfica do que prejudicial E, deve ser lembrado, sua atividade não é fraudulenta Nem, consequentemente, imoral Uma vez que não procura passar dinheiro falso por genuíno O avarento O avarento jamais se recuperou do ataque que lhe fez Charles Dickens em um cântico de Natal Embora o avarento tivesse sido duramente criticado antes de Dickens A figura de Ebenezer Scrooge tornou-se definitiva e passou para o folclore de nossa época Essa postura impregna até os livros de economia dos calouros Neles, o avarento é redondamente condenado e culpado pelo desemprego As mudanças nos ciclos dos negócios e depressões e recessões econômicas No famoso, antes, infame paradoxo das economias Ensina-se aos jovens estudantes de economia que Embora economizar seja significativo para um indivíduo ou uma família Pode ser uma tolice para a economia como um todo A doutrina keynesiana predominante sustenta que Quanto mais poupança numa economia, menor o gasto com o consumo E, quanto menor o gasto, menor o número de empregos É tempo de se pôr um fim a todos esses conceitos falsos Muitos e variados benefícios Derivam da poupança Mesmo desde que o primeiro homem das cavernas guardou sementes de Milho para plantar mais tarde A raça humana vem tendo um débito de gratidão para com os que juntam Os avarentos e os poupadores E a essas pessoas que se recusaram a usar de uma vez só todo Seu estoque de riqueza, ao contrário, optaram por economizá-lo para quando precisassem Que devemos o equipamento capital que nos possibilita aspirarmos a um padrão de vida civilizado E verdade, é claro, que essas pessoas se tornaram mais ricas do que seus próximos e quem sabe por isso tenham ganhado sua inimizade Talvez o processo todo de economia e acumulação tenha tomado a forma de má reputação, junto com o poupador Mas a versão não é merecida Pois os salários ganhos pelas massas dependem intimamente da taxa a qual o poupador pode acumular dinheiro Há, por exemplo, muitas razões que contribuem para o fato de que os trabalhadores americanos ganham mais do que, digamos, seus colegas bolivianos A educação, saúde e motivação do trabalhador americano tem papéis importantes Mas uma das principais contribuições para o diferencial de salário é a quantia de capital acumulada pelos empregadores americanos Maior do Que é acumulada pelos bolivianos E esse não é um caso excepcional O poupador tem sido Instrumental Ao longo da história Em elevar as massas acima do estado de selvageria Talvez seja objetado que existe uma diferença entre poupar Ato reconhecido como produtivo no processo de acumulação de capital E acumular Reter dinheiro Deixando de gastá-lo com o consumo E que o poupador canaliza seu dinheiro para as indústrias de bens de capital Onde pode gerar algum bem Que o dinheiro acumulado é completamente estéreo O acumulador Alegar-se a Reduz o dinheiro recebido pelos varejistas Forçando-os a demitirem empregados e reduzirem pedidos aos intermediários Os intermediários Por sua vez São forçados a reduzir seu quadro de pessoal e cortar os pedidos atacadistas O processo todo Sob a influência dos acumuladores Repete-se por toda a estrutura de produção Quando demitidos Os empregados têm menos para gastar no consumo de mercadorias Compondo Assim O processo Acumular é, portanto, encarado como estéreo e Destrutivo O argumento é plausível Exceto por um ponto crucial que este argumento inspirado na Doutrina keynesiana deixa de levar em conta A possibilidade de mudanças nos preços Antes de um varejista começar a despedir empregados e cortar pedidos Por causa das mercadorias não vendidas Ele, em geral, tenta baixar seus preços Faz uma liquidação ou usa outra técnica equivalente a uma redução do preço A não ser que seus problemas devam-se à falta de qualidade de seus produtos Isso basta para romper o círculo vicioso do desemprego e recessão Como assim? Ao reter dinheiro que iria para o mercado consumidor e não disponibilizar esse dinheiro para a compra de bens de capital, o avarento causa uma redução do dinheiro em circulação A quantidade de bens e serviços continua a mesma Uma vez que uma das coisas mais importantes na determinação do preço em qualquer economia é a relação entre a quantidade de dinheiro e a quantidade de bens e serviços O avarento consegue baixar os preços Consideremos um modelo simplista, mas não de todo Impreciso, no qual todos os dólares da economia são oferecidos em troca de todos seus bens e Serviços Assim, quanto menos forem os dólares, maior será o poder de compra de cada um deles Já que a acumulação pode ser definida como a ação de reduzir a quantidade de dinheiro em circulação E, de resto, menos dinheiro significa preços mais baixos Logo se vê que a acumulação leva a preços mais baixos Não há mal algum em baixar o nível dos preços Muito pelo contrário, um dos grandes benefícios é que todas as outras pessoas, os não avarentos beneficiam-se de mercadorias e serviços mais baratos Tampouco os preços mais baixos causam depressões Ao contrário, o custo dos preços de alguns de nossos maquinados de maior sucesso tem acompanhado uma grande curva descendente Logo que começaram a ser produzidos, carros, televisores e computadores tinham um preço muito além do alcance do consumidor médio Mas a eficiência técnica conseguiu baixar os preços até que ficassem dentro do alcance da massa de consumidores Desnecessário dizer, a queda Desses preços não causou qualquer depressão ou recessão Na verdade, os únicos homens de Negócios que sofrem ao enfrentar uma tendência dessas são os que seguem a análise keynesiana e não baixam seus preços face a uma queda de demanda Mas, longe de causar uma depressão cada vez maior como sustentam os keynesianos alguns homens de negócios conseguem apenas levar a si próprios à falência Quanto ao resto, os negócios continuam tão satisfatórios quanto antes, mas com um nível de preços mais baixo A causa das depressões, portanto, está em alguma outra parte Da mesma forma, não há substância na objeção à acumulação sob a alegação que ela é desagregadora e que continuamente força a economia a se ajustar Mesmo que fosse verdade, isso não justificaria condenar o ato de acumular pois o livre mercado é proeminentemente uma Instituição de ajuste e reconciliação de tendências divergentes em constante mutação Para criticarmos a acumulação por essa razão, também teríamos de criticar as mudanças dos estilos de vestir pois elas constantemente recorrem ao mercado em busca de um ajuste de sintonia fina Acumular nem mesmo é um processo desagregador, pois, para cada avarento que estufa o colchão de dinheiro existem inúmeros herdeiros desencavando O caso tem sido sempre esse, provavelmente, não vá mudar muito Também não possuem mérito as alegações de que a acumulação de dinheiro em espécie pelo avarento é estéreo por não render juros, como renderia, se o dinheiro estivesse depositado num banco Será que o dinheiro que as pessoas carregam na carteira poderia ser caracterizado como estéreo, já que também não rende juros? Se as pessoas, voluntariamente, abrem mão de ganhar juros e, em vez disso, guardam o dinheiro vivo, em pilhas Dinheiro pode parecer inútil de nosso ponto de vista, mas, sem dúvida, de seu ponto de vista é útil O avarento pode querer seu dinheiro, não para gastar mais tarde, não para cobrir a diferença entre despesas e receitas mas, antes, pelo puro prazer de segurar pilhas de dinheiro Como pode o economista, educado na tradição da maximização da utilidade, caracterizar o prazer de estéreo? Os amantes da arte que colecionam pinturas e esculturas raras não são considerados como que exercendo uma atividade estéreo As pessoas que têm cães e gatos unicamente por diversão e não como investimentos não são descritas como exercendo uma atividade estéreo Os gostos diferem de pessoa para pessoa, e o que é estéreo para uns, pode não o ser, nem de longe, para outros A acumulação de grandes pilhas de dinheiro pelo avarento só pode ser considerada heroica Beneficiamos-nos com os níveis reduzidos de preços que disso resultam O dinheiro que temos e que estamos dispostos a gastar fica mais valorizado, permitindo que o comprador compre mais com Mesmo a quantia Longe de ser prejudicial à sociedade, o avarento é um benfeitor, aumentando o nosso Poder de compra cada vez que acumula O herdeiro Os herdeiros geralmente são pintados como indivíduos irresponsáveis, ociosos e preguiçosos que gozam uma vida de luxo sem terem tido de ganhar para isso Este talvez seja um retrato fiel de muitos deles Mas isso não diminui o papel heroico desempenhado pelo herdeiro Uma herança é simplesmente um tipo de presente, um presente que é dado mediante a morte Assim como presentes dados quando de nascimentos, aniversários, casamentos, bodas, natal, páscoa etc Ela pode ser definida como a transferência voluntária de considerações de uma pessoa para outra Não podemos, portanto, ser contra as heranças e, ao mesmo tempo, ser a favor de outros tipos de presentes Ainda assim, muitas pessoas fazem exatamente isso Seu preconceito contra a herança é incitado por imagens de ladrões que passam para seus filhos o que ganharam de forma desonesta Vêem membros da classe dominante acumulando fortunas, não através do comércio honesto, mas Através de subsídios, tarifas e proteções do governo, e os veem passando adiante o que acumularam Certamente isso devia ser proibido A eliminação das heranças parece ser a solução No entanto, seria impossível eliminar a herança, a não ser que todos os outros tipos de presentes também fossem eliminados O imposto de 100% sobre a herança, seguidamente sugerido como a forma de eliminá-la, não conseguiria isso Pois, se os demais tipos de presentes fossem permitidos, o imposto poderia ser facilmente sonegado Dinheiro e propriedades poderiam simplesmente ser transferidos a título de presentes de aniversário, presentes de Natal etc Os pais poderiam até ter presentes guardados para serem entregues no primeiro aniversário dos filhos após a morte de um deles, o pai ou a mãe A solução para o problema da riqueza ganha ilicitamente, com crimes de colarinho branco ou por outras formas Não está em impedir que a geração seguinte obtenha os fundos ganhos desonestamente Mas em assegurar que esses fundos não sejam ganhos, em primeiro lugar A. Atenção deveria estar antes focada em retomar a propriedade ilícita e devolvê-la à vítima Argumentar-se-á que os 100% de imposto sobre a herança são a segunda melhor política Que, já que não temos o poder de despojar os criminosos de seus ganhos desonestos, sejam feitas tentativas de negar-lhes a oportunidade de passarem suas fortunas para os filhos Isso é contraditório Se está faltando poder para fazer justiça aos criminosos, por que os colarinhos brancos? Criminosos controlam o sistema da justiça, então, evidentemente, há falta de poder para impor-lhes o imposto de 100% sobre a herança Na verdade, mesmo que um imposto desses pudesse ser aprovado e entrasse em vigor A criação do igualitarismo que realmente anima propostas desse tipo não vingaria Pois o verdadeiro igualitarismo não significa apenas uma igual distribuição do dinheiro, mas também uma igual distribuição de considerações de ordem não monetária Como os igualitários iriam reparar as iniquidades entre os que veem e os que são cegos, os que têm talento musical e os que não têm, os que são bonitos e os que são feios, os que são presenteados e os que não são E as iniquidades entre os que têm disposição alegre e os que são inclinados à melancolia Como os igualitários os mediariam? Será que esse poderia tirar o dinheiro dos que têm felicidade de mais e dá-lo aos que têm de menos, como compensação? Quanto vale uma disposição alegre? Será que 10 dólares anuais comprariam 5 unidades de felicidade? O ridículo de uma postura Dessas poderia levar os igualitários a adotarem uma segunda melhor política, como a usada pelo ditador em Harrison Bergeno, um dos contos do livro Welcome to the Monkey House de Kurt Vonnegut No conto, as pessoas fortes eram obrigadas a carregar pesos, a fim de ficarem niveladas com o resto do povo Os indivíduos com tendência musical eram obrigados a usar fones de ouvido que emitiam sons estridentes, na proporção de seu talento musical Pela lógica, é a isso que conduz o desejo de igualitarismo A eliminação da herança monetária é apenas o primeiro passo São o herdeiro e a instituição da herança que se põem no caminho entre a civilização tal qual a conhecemos e um mundo em que não seja permitido que qualquer talento ou felicidade frustre a igualdade Se a individualidade e a civilização forem presadas, o herdeiro será colocado sobre o pedestal que, afortunadamente, merece O prestamista Desde os tempos bíblicos, quando os mercadores foram expulsos do tempo, os prestamistas têm sido desprezados, criticados, vilipendiados, perseguidos e caricaturizados Shakespeare, em Um Mercador de Veneza, caracterizou o prestamista como um judeu que corria de um lado para o outro tentando cobrar sua libra de carne No cinema, no filme de Pavrocrour, o prestamista era objeto de repugnância O prestamista, porém, juntamente com seus primos em primeiro grau, o usurário, o penhorista e o agiota, têm sido muito mal julgado Embora prestem um serviço necessário e importante, eles ainda assim são extremamente impopulares O emprestar e o tomar emprestado existem porque as pessoas diferem quanto à sua taxa de preferência de tempo A taxa a qual estão dispostas a negociar o dinheiro que possui no presente pelo dinheiro que receberão no futuro O senhor a pode estar ansioso por ter dinheiro agora mesmo e não liga muito para o dinheiro que Poderá ter no futuro Está disposto a desistir de 200 dólares, no ano que vem, para ter 100 dólares Agora O senhor a tem uma taxa de preferência de tempo muito alta Na outra ponta do espectro, estão as pessoas com taxas de preferência de tempo muito baixas Para elas, o futuro dinheiro, é quase tão importante quanto o dinheiro atual O senhor b, com uma baixa taxa de preferência de tempo, está disposto a desistir de apenas 102 dólares, no ano que vem, para receber 100 dólares agora Ao contrário do senhor a, que se importa muito mais com o dinheiro atual do que com o futuro dinheiro O senhor b não abriria mão de uma grande importância de futuro dinheiro em troca de dinheiro vivo e à vista Note-se que não existe uma preferência de tempo negativa, ou seja, uma preferência por dinheiro no futuro a dinheiro no presente Isso equivaleria a dizer que não haveria preferência por abrir mão de 100 dólares no presente a fim de obter 95 dólares no futuro Isso é irracional, a não ser que haja outras condições operando, que não a preferência de tempo Por Exemplo Alguém poderia querer comprar proteção para o dinheiro que está inseguro agora, mas que Estará a salvo daqui a um ano etc Ou alguém poderia querer saborear a sobremesa e adiar seu consumo para depois do jantar Sobremesa antes do jantar, então, seria considerado um bem diferente do que sobremesa depois do jantar Não importando quanto os dois bens fossem similares em termos físicos Assim, não há preferência demonstrada por um bem no futuro ao mesmo bem no presente Embora não seja necessário, é provável que uma pessoa com alta taxa de preferência de tempo Sr. A torne-se um tomador líquido de dinheiro, e que uma pessoa com Uma taxa de preferência de tempo baixa Sr. B torne-se um emprestador Seria natural, por exemplo, para o Sr. A tomar dinheiro emprestado do Sr. B O Sr. A estaria disposto a abrir mão de 200 dólares daqui a um ano, a fim de ter 100 dólares agora E o Sr. B estaria disposto a emprestar 100 dólares agora, se pudesse receber pelo menos 102 dólares, passado um ano Se eles concordarem em que, daqui a um ano, deverão ser pagos 150 dólares por um empréstimo de 100 dólares hoje Ambos sairão ganhando O Sr. A ganhará a diferença entre os 200 dólares que está disposto a pagar por 100 dólares agora E os 150 dólares que efetivamente pagará Ou seja, ganhará 50 dólares O Sr. B ganhará a diferença entre os 150 dólares que de fato vai receber, daqui a um ano E os 102 dólares que está disposto a aceitar, em um ano, por abrir mão de 100 dólares agora Um ganho de 48 dólares Na verdade, como emprestar dinheiro é um Comércio como qualquer outro Ambas as partes têm de ganhar com o negócio, ou se recusariam a Fazê-lo O prestamista pode ser definido como alguém que faz empréstimos com seu dinheiro próprio ou de terceiros No último caso, sua função é a de intermediário entre o que empresta e o que toma emprestado Em ambos os casos, o prestamista é tão honesto quanto qualquer outro negociante Ele não obriga ninguém a fazer negócios com ele, e nem ele é obrigado a fazer negócios com os ponto outros Existem, é claro, prestamistas desonestos, assim como existem pessoas desonestas em todas as situações da vida Mas nada há de desonesto ou repreensível na atividade, per se, de emprestar dinheiro Algumas críticas a esse respeito merecem um exame mais cuidadoso 1. A ajotagem é infame, porque não raro é acompanhada pela violência Os tomadores, ou vítimas, incapazes de pagar suas dívidas são, com frequência, encontrados assassinados, geralmente pelo agiota Os indivíduos que tomam dinheiro emprestado dos prestamistas, geralmente possuem, com Estes, contratos com os quais concordaram plenamente Dificilmente alguém é vítima de um Prestamista, se essa pessoa concordou em pagar um empréstimo, e então, não cumpriu o trato Ao contrário, o prestamista é que é vítima do tomador Se o empréstimo é consumado, e o pagamento, não, a situação equivale a roubo Há pouca diferença entre o ladrão que invade o escritório do prestamista e rouba dinheiro E a pessoa que o toma emprestado através de um trato, depois, se recusa a pagá-lo Em ambos os casos o resultado é o mesmo, alguém tomou posse de um dinheiro que não era seu Matar um devedor é uma reação injusta, assim como é assassinar um ladrão A principal razão pela qual os prestamistas fazem justiça pelas próprias mãos, entretanto, e não hesitam em usar a força, o assassinato, até, é que a ajotagem é controlada pelo submundo Mas esse controle acontece, virtualmente, por exigência do público Quando os tribunais se recusam a obrigar os devedores a pagarem suas justas dívidas e proíbem o empréstimo de dinheiro altas Taxas de juros Entra o submundo Sempre que o governo declara ilegal uma mercadoria para a qual Existem consumidores, seja uísque, drogas, jogo, prostituição ou empréstimos a altos juros O submundo entra no ramo que os empresários fiéis à lei temem atender Nada há, no uísque, drogas, jogo, prostituição ou ajotagem, que seja intrinsecamente criminoso É unicamente devido a uma proibição legal que métodos de quadrilhas tornam-se associados a esses campos 2. O dinheiro é estéreo e não produz nada por si próprio Sendo assim, qualquer cobrança de juros por seu uso é exploração Os prestamistas, que cobram taxas de juros anormais, estão dentre as pessoas mais exploradoras da economia Eles bem merecem o próprio que recebem Há fora a capacidade do dinheiro de comprar bens e serviços, ter o dinheiro antes, e não depois É um escape para a dor de esperar tê-lo para poder fazer determinada coisa Isso fomenta um investimento produtivo que, ao final do prazo do empréstimo, mesmo depois do pagamento dos juros Rende mais bens e serviços Do que no início Quanto às taxas, exorbitantemente altas, de juros Deve-se entender que, num Mercado livre, a taxa de juros tende a ser determinada pelas preferências de tempo de todos os agentes econômicos Se a taxa de juros está extraordinariamente alta, tendem a se desenvolver forças que a pressionam para baixo Se, por exemplo, a taxa de juros é maior do que a taxa de preferência de tempo das pessoas envolvidas, a demanda por empréstimos é menor do que a oferta, e a taxa de juros é forçada para baixo Se a taxa de juros não mostra qualquer tendência de baixa, isso indica, não que ela está muito alta, e sim que somente uma alta taxa de juros pode equilibrar a demanda por empréstimos e satisfazer a taxa de preferência de tempo dos agentes econômicos Os que criticam as altas taxas de juros têm em mente uma taxa de juros justa Mas uma taxa de juros Justa, ou um preço justo, são coisas que não existem Este é um conceito atávico, uma regressão aos tempos medievais, quando os monges debatiam a questão, juntamente com a questão de quantos anjos podem caber na cabeça de um alfinete Se existe algum significado na doutrina da taxa de juros justa, só pode ser a da taxa que pode ser ajustada voluntariamente entre dois adultos, ou seja, nada mais, nada menos do que a taxa de juros de mercado 3. Os prestamistas exploram os pobres cobrando destes taxas de juros maiores do que cobram de outros credores É mito corrente que os ricos compõem, virtualmente, a classe dos que emprestam como um todo, e os pobres, virtualmente, toda a classe dos que tomam dinheiro emprestado Isso, porém, não é verdade O que determina que uma pessoa se torne um emprestador ou um tomador de dinheiro é sua taxa de preferência de tempo, e não sua renda As empresas ricas que vendem títulos De crédito, são tomadores, pois a venda desses títulos representa dinheiro tomado e emprestado A maioria das pessoas ricas que possuem imóveis ou outras propriedades sob pesadas hipotecas, são, é quase certo, tomadores, e não emprestadores Por outro lado, qualquer viúva ou pensionista pobre que possui uma pequena conta bancária é uma prestamista É verdade que os prestamistas cobram dos pobres taxas de juros mais altas do que cobram de outras pessoas Mas, colocado desta maneira, isso pode gerar um mal-entendido Pois os prestamistas cobram taxas de juros maiores dos indivíduos que constituem um risco maior, os menos prováveis de pagar o empréstimo, independentemente de sua condição econômica Uma forma de diminuir o risco de inadimplência, e consequentemente, a taxa de juros cobrada, é dar bens reais em garantia, que são confiscados, se o empréstimo não é pago Uma vez que os ricos têm mais condições do que os pobres de oferecer tais garantias, seus empréstimos são concedidos a taxas de juros mais baixas Há razão, porém, não é eles Serem ricos, e sim que o emprestador fica menos sujeito a prejuízo, em caso de inadimplência Nada Há de desfavorável ou singular nessa situação Os pobres pagam um prêmio maior pelo seguro contra fogo, porque suas casas são menos à prova de fogo do que as dos ricos Pagam mais pela assistência médica, porque são menos saudáveis O custo da alimentação é maior para os pobres, porque há maior criminalidade nas zonas onde moram, e a criminalidade aumenta o custo de manter um negócio Para ser franco, isso é lamentável, mas não é resultado de malícia contra os pobres O prestamista, assim como a companhia de seguros, o sistema de saúde e o amazém, tenta proteger seu próprio investimento Imaginemos os resultados de uma lei que proibisse a usura, que pode ser definida como cobrar uma taxa de juros mais alta do que a aprovada pelo legislador Já que são os pobres, e não os ricos, quem paga a taxa de juros mais alta, seria sobre esses que a lei teria seus primeiros efeitos O efeito seria prejudicar os pobres e, quando muito, favorecer os ricos A lei Pareceria destinar-se a proteger os pobres de terem de pagar taxas de juros altas, mas, na verdade Ela tornaria realmente impossível para eles tomarem qualquer dinheiro emprestado Se o prestamista tivesse de escolher entre emprestar dinheiro aos pobres a taxas que considerasse baixas demais e, simplesmente, não lhes emprestar dinheiro Não é difícil saber qual seria a sua escolha O que o prestamista faria do dinheiro que, se não fosse pela lei proibitória, emprestaria aos pobres? Ele iria fazer empréstimos exclusivamente aos ricos, porque, quanto maior a oferta de um bem num dado mercado, menor é seu preço Não está em discussão, aqui, a questão de ser ou não justo proibir taxas de juros exorbitantes, mas somente os efeitos de uma lei nesse sentido E esses efeitos são, de forma bastante evidente, calamitosos para os pobres O que não contribui para a caridade? Somos cercados pela ideia de que contribuímos para a caridade é sermos abençoados Que isso é também virtuoso, decente, bom, justo, respeitável, altruístico e amável Da mesma forma, a recusa a contribuir para a caridade é vista com desprezo, escárnio, incredulidade e horror A pessoa que se recusa a contribuir para a caridade é considerada um párea Esse imperativo sociológico é sustentado por regiões de mendigos, pessoas que recolhem fundos, religiosos e outros grupos de necessitados Somos exortados à caridade pelo púlpito, a mídia, os arexas e os pedintes, os floristas e as crianças do Marte of Dines Que arrecada moedas, os aleijados, os desamparados, os empobrecidos e os fracassados Contribuir para a caridade não é, em si, um mal Quando? Constitui uma decisão voluntária da parte de adultos responsáveis, não viola os direitos do indivíduo Ainda que haja perigos na caridade e razões decisivas para nos recusarmos a contribuir Além disso, há várias fendas na filosofia moral sobre a qual está assentada a caridade Os males da caridade Um dos grandes males da caridade e uma das razões mais concludentes para a recusa de contribuir é que ela interfere na sobrevivência da espécie humana Segundo o princípio da Arviniano da sobrevivência do mais apto Aqueles organismos mais capazes de existir, num dado ambiente, são selecionados ao natural ao demonstrarem uma maior propensão a alcançar a idade da procriação Com isso, deixa a descendência Um dos resultados, a longo prazo, é uma espécie cujos membros têm maior habilidade para sobreviver Isso não implica que os fortes acabem com os fracos, como tem sido alegado Apenas sugere que os fortes são mais bem-sucedidos do que os fracos na procriação da espécie Assim, os mais capazes se perpetuam, e a espécie próspera Alguns afirmam que a lei de seleção natural não se aplica à civilização moderna Os críticos apontam rins artificiais, cirurgias de coração aberto e outros avanços da medicina e argumentam que a lei de sobrevivência De Darwin ficou superada, com a ciência moderna Pois pessoas com doenças e desvantagens Genéticas, o que no passado levava a uma morte prematura, hoje continuam a viver e se reproduzem Porém, isso não demonstra que a lei da Viniana seja inaplicável Os modernos recursos científicos não rejeitam a lei de Darwin Somente mudaram os casos específicos aos quais ela se aplica No passado, a característica antitética à sobrevivência humana poderia ser um coração defeituoso ou rins fracos Mas, com o advento de modernos avanços da medicina É provável que as deficiências da saúde se tornem cada vez menos importantes como causas de seleção natural O que se tornará cada vez mais importante será a habilidade de viver num planeta superpovoado As características opostas à sobrevivência podem incluir uma alergia à fumaça, excesso de argumentatividade ou belicosidade Essas características tenderão a diminuir a habilidade das pessoas de sobreviverem até a idade adulta Elas diminuirão a chance da pessoa de manter uma situação, casamento, emprego Na qual a reprodução seja possível Assim, se as leis daivinianas operarem sem interferência, esses traços negativos tenderão a desaparecer Mas, se for estendida a caridade, esses traços prejudiciais serão transferidos à geração seguinte Enquanto que esse tipo de caridade é inegavelmente prejudicial, quando privada, ela fica limitada em alcance por um tipo de lei daiviniana que se aplica aos que dão Eles acabam arcando com parte do dano que causam Assim, são levados, como que pela mão invisível, de Ada Smith, a reduzirem seus atos de caridade Por exemplo, se a caridade paternal ou maternal toma forma de poupar a varinha e estragar a criança Alguns dos efeitos prejudiciais dessa indulgência repercutem nos pais Ser alvo do comportamento de crianças estragadas tende a endurecer o indulgente Muitos dos pais que apoiavam seus filhos, hippies, adultos nos anos 1960, pararam de apoiá-los quando eles próprios sofreram os efeitos prejudiciais disso A caridade privada também tem uma limitação inerente, porque qualquer fortuna particular é Limitada Já o caso da caridade pública é abominavelmente diverso Na caridade pública, todas as Barreiras naturais estão praticamente ausentes É um caso raro, sem dúvida, quando a caridade pública é reduzida em função de seus efeitos prejudiciais A fortuna à disposição do governo só é limitada por sua fome de impostos e sua habilidade de arrecadá-los de um público não disposto a pagar Exemplo disso é o Programa Americano de Ajuda Externa dos anos 1950 e 1960 O governo dos Estados Unidos pagava aos produtores rurais americanos mais do que o preço de mercado por sua produção Com isso criando excedentes gigantescos, para os quais ainda mais dinheiro tinha de ser destinado Grandes quantidades dessa produção eram, então, enviadas para países como a Índia, onde a atividade agropecuária interna era virtualmente arruinada por essa importação subsidiada Outros efeitos peniciosos da caridade governamental têm sido documentados por uma série de cientistas sociais G. William Donhoff, em seu livro The Higher Circles, demonstra que instituições De caridade, como a remuneração de artesãos, acordos coletivos de trabalho, seguro-desemprego e Programas de bem-estar social, foram iniciadas, não pelos que defendem os pobres, como Universalmente aceito, mas pelos ricos Esses programas promovem os interesses de sua própria classe, ricos O objetivo desse sistema estatal de caridade não é redistribuir a riqueza dos ricos para os pobres, mas sim comprar os líderes potenciais dos pobres e submetê-los à hegemonia da classe dominante Ao mesmo tempo, manter uma classe intelectual determinada a convencer um público incauto de que a caridade do governo realmente os beneficia De forma similar, Piven e Clovar destacam, em seu regulat em depor que a caridosa instituição do bem-estar social serve, basicamente, não para ajudar os pobres, mas mais para suprimi-los O modus operandi, aqui, é permitir que os róis do bem-estar social aumentem, não em épocas de grande necessidade, mas em períodos de sublevação social, e que diminuam, não em épocas de fartura, mas sim em períodos de tranquilidade social Assim, o sistema do bem-estar social é uma espécie de método de controlar as Massas com pão e circo Há filosofia por trás da caridade Apesar desses problemas, existem os que encaram a prática da caridade como um estado de graça e consideram uma obrigação moral contribuir Tais pessoas, se pudessem, fariam com que a caridade fosse obrigatória Se, porém, um ato é obrigatório, deixa de ser caridade, pois caridade é definida como doar voluntariamente Se um indivíduo é forçado a fazer doações, ele não é alguém que contribui para a caridade, é a vítima de um assalto A questão crucial da caridade, para aqueles que desejam que ela seja tornada obrigatória, apesar das leis da lógica e da linguística, é que existe um dever, uma obrigação, um imperativo moral de que todos doem aos menos favorecidos Isso repousa na premissa de que cada um de nós deve zelar por seu semelhante Essa filosofia, porém, contradiz uma das premissas básicas da moralidade, a de que sempre seja pelo menos possível, para uma pessoa, fazer o que é moral Havendo duas pessoas em áreas Geográficas diferentes e que precisem desesperadamente da ajuda de João ao mesmo tempo, será Impossível para João ajudar ambas Se João não puder ajudar ambos os necessitados, e posto que ajudar ambos é um requisito da moralidade daquele que zela por seu semelhante, então, evidentemente, mesmo com as melhores intenções, João não poderá ser moral E se, de acordo com qualquer teoria da ética, uma pessoa bem intencionada não pode ser moral, essa teoria é incorreta A segunda falha básica na visão moral da fraternidade é que ela logicamente clama por igualdade absoluta de renda, quer seus proponentes tenham ou não essa noção Recapitulando, essa moralidade prega que a obrigação moral dos que têm mais é dividir com os que têm menos Adão, que tem 100 dólares, divide-os com Ricardo, que tem apenas 5 dólares, dando-lhe 10 dólares Adão fica, então, com 90 dólares, e Ricardo, com 15 dólares Poderíamos pensar que Adão seguiu os ditames da filosofia de partilhar com os que têm menos No entanto, a filosofia afirma que é Obrigação de todos dividirem o que tem com os menos favorecidos, e Adão ainda possui mais do Que Ricardo Se Adão deseja agir moralmente, de acordo com a visão de fraternidade, deve dividir novamente os 90 dólares com Ricardo A partilha só poderá ter fim quando Ricardo não possuir menos do que Adão A doutrina da igualdade absoluta de renda, consequência necessária da filosofia da fraternidade Não admite que a prosperidade de qualquer de nós vá além das pequenas ninharias que o mais desamparado dos indivíduos seja capaz de amealhar Com isso, essa filosofia fica em oposição direta e reconciliável com nossa ambição natural de melhorarmos nossa sorte Os que nisso acreditam, ficam divididos por pontos de vista fundamentalmente conflitantes E o resultado, como é de se esperar, é a hipocrisia De que outra forma se pode definir pessoas que aleguem praticar a filosofia da fraternidade e ainda assim tenham dispensas bem abastecidas Um televisor, um aparelho estéreo, um carro, joias e imóveis, enquanto, em tantas partes do mundo Pessoas morrem de fome Eles dogmaticamente afirmam seu compromisso com a igualdade e ainda Negam que o luxo de que desfrutam seja, de forma alguma, contraditório a esse compromisso A justificativa dada é que lhes é necessária uma certa parcela de riqueza e bem-estar para manterem seus empregos O que lhes possibilita ganharem o dinheiro para ajudarem os menos favorecidos Evidentemente, é certo que o fraternal deve manter sua própria capacidade de zelar por seus semelhantes A filosofia de zelar pelo próximo não exige que abra mão de todos seus bens, por Haver pessoas em estado de inanição Então, o rico caridoso justifica a si próprio como alguém em posição semelhante à do escravo possuído pelo senhor de escravos, racionar Pois o escravo tem de estar pelo menos saudável e confortável, e até satisfeito, para produzir para seu senhor O rico caridoso, na verdade, escravizou a si próprio em benefício dos desvalidos a quem ele ajuda Amealhou a importância de que precisa a fim de melhor servir a seu semelhante Sua riqueza e padrão de vida não passam daquilo que um senhor de escravos racional e maximizador de lucros permitiria de que seu escravo desfrutasse Segundo esse argumento, todas suas posses são desfrutadas unicamente na medida e com o propósito único de aumentar e ou manter sua capacidade econômica de ajudar os menos favorecidos do que ele Até poderia ser que um caridoso que vivesse num sótão pudesse estar dizendo a verdade ao justificar, nesses termos, suas posses Mas, e quanto? As pessoas de classe média que alegam praticar a moralidade de zelar pelo próximo, o funcionário Público que ganha 17 mil dólares por ano e mora num apartamento financiado destinado a classes de menor renda, na cidade de Nova York Dificilmente pode-se argumentar seriamente que as posses que reuniu são necessárias para sua produtividade Especialmente quando esses pertences poderiam ser trocados por dinheiro que poderia ajudar significativamente os desvalidos Longe de ser uma atividade abençoada, contribuir para a caridade pode ter efeitos prejudiciais Além disso, a teoria sobre a qual repousa a caridade está crivada de contradições e faz daqueles que por ela são pressionados os hipócritas Capítulo 6 Negócios e comércio O mesquinho Imaginem os problemas de um empresário do ramo imobiliário que esteja tentando derrubar uma quadra da cidade Só de cortiços caindo aos pedaços Para, em seu lugar, construir um moderno complexo residencial repleto de jardins, piscinas, sacadas e outras comodidades relacionadas a morar confortavelmente Surgem muitos problemas, alguns por obstáculos do governo, plano diretor, requisitos para o alvará, subônus para aprovação dos projetos arquitetônicos Hoje em dia, esses problemas são comuns e chegam ao absurdo Porém, em alguns casos, um problema ainda maior é o mesquinho que é proprietário do pior cortiço da quadra e mora nele O dono tem um carinho especial por seu prédio e recusa-se a vendê-lo, por qualquer que seja a oferta O construtor oferece somas de dinheiro absurdas, mas o mesquinho permanece inabalável em sua recusa O mesquinho, que pode ser uma velha senhora ou um homem velho e azedo, há muito se empenha na Defesa de sua propriedade contra as investidas de construtores de autoestradas, magnatas de Ferrovias, companhias de mineração ou projetos de barragens ou de controle de irrigação Muitos filmes de faroeste até têm enredo baseado nessa resistência O mesquinho e suas almas gêmeas serviram de inspiração para a promulgação da legislação de propriedade iminente do Estado Ele tem sido como uma barreira humana que detém o progresso, com os pés firmemente plantados nas encruzilhadas E tendo por lema um estridente desafiante não Casos como este existem em profusão, e disse que demonstram a interferência do mesquinho no progresso e bem-estar de grande parte da população Porém, essa visão popular é errônea O mesquinho, que é pintado como alguém que se coloca no caminho do progresso, na verdade representa uma das maiores esperanças que o progresso jamais teve A instituição dos direitos de propriedade Pois toda essa censura lançada sobre ele é um ataque disfarçado ao próprio conceito de propriedade privada Agora, se é Que propriedade privada significa alguma coisa, significa que os proprietários têm o direito de Tomar decisões com relação ao uso de sua propriedade Contanto que tal uso não interfira com outros donos de propriedades e seus direitos de usarem suas próprias propriedades No caso de domínio eminente do governo, quando o Estado força o dono da propriedade a abrir mão de seus direitos sobre ela Sob condições que, voluntariamente, não aceitaria, os direitos de propriedade são reduzidos Os dois argumentos principais a favor da propriedade privada são o argumento moral e o Prático De acordo com o argumento moral, cada homem é, acima de tudo, totalmente dono de si próprio e dos frutos de seu trabalho O princípio em que repousa a propriedade sobre si mesmo e seus artefatos é o princípio de domicílio ou governo natural Cada indivíduo é o dono natural de si mesmo, porque, na natureza das coisas, sua vontade controla as suas ações De acordo com o princípio de domínio individual, cada homem possui sua própria pessoa e, portanto, as coisas que produz, aquelas partes da natureza até então não possuídas por alguém As quais, combinadas com seu trabalho, são transformadas em entidades produtivas A única maneira moral dessas entidades trocarem de proprietários são o comércio voluntário e a doação voluntária São formas consistentes com os direitos originais de domínio individual do homem, pois constituem métodos pelos quais a propriedade é transferida voluntariamente, em conformidade com a vontade do proprietário Suponhamos que a propriedade possuída pelo mesquinho tenha sido obtida através desse processo De domínio individual Assim sendo, houve um dono original, houve vendas voluntárias do terreno, ou o terreno pode ter sido doado, em uma ou outra oportunidade O terreno, assim, passou para o controle do mesquinho através de uma cadeia ininterrupta de eventos voluntários Todos eles consistentes com o princípio de domínio individual, em outras palavras, seu direito ao terreno era legítimo Qualquer tentativa de tomá-lo dele sem seu consentimento violaria, assim, o princípio do domínio individual, sendo, portanto, imoral Seria um ato de agressão contra uma parte inocente Alguns levantarão a questão das terras roubadas De fato, a maior parte da superfície da terra se enquadra nesse padrão Nesses casos, havendo evidência de que 1. As terras foram roubadas E 2. Pode-se localizar um outro indivíduo que seja seu legítimo proprietário ou herdeiro Os direitos de propriedade desta pessoa têm de ser respeitados Nos demais casos, o proprietário de fato deve ser Considerado proprietário legítimo A propriedade de fato é suficiente quando o proprietário é o Dono original, ou quando não se pode encontrar qualquer outro pretendente legítimo Muitos reconhecem isso quando o mesquinho resiste às investidas da iniciativa privada sobre sua propriedade É evidente que um interesse privado não tem o direito de introduzir-se em outro interesse privado Entretanto, quando se trata do Estado, representado por leis de domínio eminente, o caso parece diferente Pois o Estado, presume-se, representa todas as pessoas, e o mesquinho está intencionalmente obstruindo o progresso Ainda que em muitos casos, se não em todos, as leis de domínio eminente do Estado sejam usadas para promover interesses privados Muitos dos programas de reurbanização, por exemplo, são injunções de universidades e hospitais particulares Muitas das desapropriações de propriedades particulares através das leis de domínio eminente do Estado São feitas no interesse especial de lobbies e outros grupos de pressão A desapropriação do Terreno sobre o qual foi construído o Centro Lincoln de Arte Dramática, em Nova Iorque, é um caso Típico Esta extensão de terra foi desapropriada para dar lugar à alta cultura As pessoas foram obrigadas a vender seus terrenos pelo preço que o governo estava disposto a pagar A cultura de quem esse centro serve fica evidente para qualquer um que leia a lista de assinantes do Centro Lincoln O quem é quem da classe dominante Ao considerarmos o segundo conjunto de argumentos em favor dos direitos de propriedade Os argumentos práticos, a um baseado no conceito de administração de propriedade Sob a administração privada, alega-se, a propriedade recebe os melhores cuidados possíveis O importante não é quem controla a propriedade O importante é que todas as propriedades sejam privadas, que sejam demarcadas com precisão E que não sejam permitidas quaisquer transferências forçadas ou involuntárias de propriedade Atendidas estas condições e mantido um mercado de license fire, aqueles que usam mal sua propriedade Perdem os lucros que de outra forma teriam, e aqueles que cuidam bem de sua propriedade, podem Acumular ganhos Assim, os mais capazes de manter uma boa administração eventualmente se tornam responsáveis por mais e mais Já que, com seus ganhos, podem comprar outras propriedades, enquanto que os maus administradores têm cada vez menos O nível geral de administração, portanto, se eleva, e se toma conta melhor da propriedade em geral O sistema de administração, ao recompensar os bons e penalizar os maus administradores, aumenta o nível médio da administração Faz isso automaticamente, sem votos políticos, expurgos políticos, e sem estadalhaço ou fanfarra O que acontece quando o governo interfere e apoia, por meio de financiamentos e subsídios, empresas decadentes administradas por incompetentes? A efetividade do sistema de administração é Contaminado, se não destruído completamente As empresas decadentes são protegidas, pelos subsídios do governo, das consequências de sua má administração Essas infrações cometidas pelo governo tomam muitas formas A concessão de franquias, licenças e outros tipos de vantagens de monopólio conferidas a um indivíduo ou grupo selecionado A fixação de tarifas e cotas para proteger os ineficientes, administradores, nacionais da concorrência de administradores estrangeiros mais competentes E a assinatura de contratos com o governo que pervertem os desejos iniciais de consumo do público Todas essas infrações desempenham a mesma função, possibilitam que o governo se interponha entre um mau administrador e o público que optou por não comercializar com ele E se o governo se interpõe de forma contrária? E se tenta acelerar o processo pelo qual os bons administradores adquirem mais e mais propriedades? Já que o sinal de Boa administração, num livre mercado, é o sucesso, porque o governo não pode simplesmente Analisar a atual distribuição da propriedade e da riqueza, apurar o que são o sucesso e o fracasso, e então concluir a transferência da propriedade dos pobres para os ricos A resposta é que o sistema de mercado opera automaticamente, fazendo ajustes dia a dia, numa reação imediata à competência dos vários administradores As tentativas governamentais de acelerar o processo, transferindo dinheiro e propriedades dos pobres para os ricos, só podem ser feitas em função do comportamento passado dos administradores em questão Mas não há garantias de que o futuro lembrará o passado, que aqueles que foram administradores bem-sucedidos no passado, o serão no futuro De forma similar, não há maneira de saber quem, dos atuais pobres, tem competência inata para, eventualmente, ser bem-sucedido num livre mercado Os programas governamentais, baseados, como teriam de ser, nas realizações passadas, seriam manobrados de forma arbitrária e inerente Agora, o mesquinho constitui o protótipo do indivíduo, retrógrado e pobre, que é, de acordo com Todos os padrões, um mau administrador Assim, é o candidato número um para um esquema governamental cuja meta seja acelerar o processo de mercado pelo qual os bons administradores adquirem mais propriedades e os maus administradores perdem as suas Mas, como vimos, trata-se de um esquema fadado ao fracasso A segunda defesa prática da propriedade privada pode ser chamada de argumento embasado na praxis Essa visão enfoca a questão de quem deve avaliar as transações Segundo ela, a única avaliação científica que pode ser feita de um comércio voluntário é que todas as partes nele envolvidas ganhem, no sentido exante Ou seja, quando da transação, ambas as partes deem mais valor ao que ganharão do que aquilo de que abrirão mão As partes não fariam a transação voluntariamente, a não ser que, na época, cada uma considerasse o que seria recebido como de mais valor do que o que seria entregue Assim, não é cometido erro numa Transação, no sentido exante, após concluída a transação, uma pessoa pode mudar sua avaliação No entanto, na maioria dos casos, a transação costuma refletir os desejos de ambas as partes Qual é a relevância disso para a situação do mesquinho, que é acusado de obstruir o progresso e frustrar a transferência natural da propriedade do menos capaz para o mais capaz? Segundo os adeptos da teoria da praxis, a resposta à pergunta, ele não deveria ser forçado a vender sua propriedade para aqueles que podem administrá-la de forma mais produtiva A única avaliação que pode ser feita, de uma perspectiva científica, é a de uma transação voluntária Uma transação voluntária é, no sentido exante, boa Se o mesquinho se recusa a comerciar, nenhuma avaliação é possível Tudo o que se pode dizer é que o mesquinho avalia sua propriedade em mais do que aquilo que o empreendedor está disposto a pagar Uma vez que nenhuma comparação interpessoal de utilidade ou bem-estar tem base científica, não existe uma unidade pela qual tais Coisas possam ser medidas, isoladas e comparadas entre pessoas diferentes, não a base legítima Sobre a qual se possa dizer que a recusa do mesquinho de vender sua propriedade é prejudicial ou causa problemas Certo, a opção do mesquinho serve para obstruir a meta do empreendedor imobiliário Mas, então, as metas do empreendedor imobiliário são, da mesma forma, obstrutivas as metas do velho mesquinho Obviamente, o mesquinho não tem a obrigação de frustrar seus próprios desejos a fim de satisfazer os de outrem Ainda assim, o mesquinho costuma ser objeto de censura e crítica injustificadas, já que continua a agir com integridade e coragem face a enormes pressões sociais Isso tem de acabar O senhorio Para muitos, o senhorio, também chamado de senhorio do gueto e de carrasco do aluguel, é a prova de que alguém pode, ainda estando vivo, tomar-se a imagem do diabo Destinatário de pragas perversas, boneco de inquilinos portadores de agulhas e com uma inclinação ao voodoo, explorador dos decaídos, o senhorio certamente é uma das figuras mais odiadas A acusação é múltipla, ele cobra aluguéis inescrupulosamente altos, não faz reparos em seus prédios, seus apartamentos são pintados com tintas das mais baratas, que intoxicam os bebês, e permite que drogados, estupradores e bêbados molestem os inquilinos O reboco caindo, o lixo esparramado, as baratas onipresentes, o encanamento que alaga, o telhado caindo aos pedaços e os incêndios, são, todos, partes integrantes dos domínios do senhorio E as únicas criaturas que prosperam nesses locais, são os ratos A acusação, por mais severa que seja, é ilegítima O proprietário de habitações do gueto difere muito Pouco de qualquer fornecedor de mercadoria de baixo custo Na verdade, não é diferente de Qualquer outro fornecedor de qualquer tipo de mercadoria Todos eles cobram o quanto podem Primeiro, consideremos os que fornecem mercadoria barata, inferior e de segunda mão, como uma classe Uma coisa se sobressai de tudo o mais, quanto as mercadorias que compram e vendem, são produzidas a baixo custo, sendo de qualidade inferior ou de segunda mão Uma pessoa racional não esperaria alta qualidade, excelente acabamento ou mercadoria nova e de primeira por uma pechincha Não se sentiria outrajada e enganada, se a mercadoria ao preço de bagatela demonstrasse ter apenas uma bagatela de qualidade Nossas expectativas em relação à margarina não são as mesmas tidas em relação à manteiga Ficamos satisfeitos com a menor qualidade de um carro usado do que com a de um novo No entanto, quando se trata de moradia, especialmente no ambiente urbano, as pessoas esperam moradias de qualidade a preços de pechincha e até insistem nisso Mas E quanto à queixa de que o senhorio cobra demais por sua habitação decrépita? Ela é errônea Qualquer um tenta obter o preço mais alto possível por aquilo que produz e pagar o preço mais baixo possível pelo que compra Os senhorios operam desta forma, como fazem os operários, os membros de grupos minoritários, os socialistas, as babysitters e os produtores rurais comunitários Até mesmo viúvas e pensionistas que economizam seu dinheiro para uma emergência, tentam conseguir as maiores taxas de juros possíveis para suas economias Seguindo-se o raciocínio que acha os senhorios desprezíveis, todas essas pessoas também têm de ser condenadas Pois elas, da mesma forma, exploram o público a quem vendem ou alugam seus serviços e capital, quando tentam obter o maior retorno possível Mas, é claro, elas não são desprezíveis, pelo menos não por causa de seu desejo de obterem o maior retorno possível sobre seus produtos e serviços E nenhum deles é senhorio Os senhorios de casas de lapidadas são os escolhidos, por alguma coisa que é quase Uma parte básica da natureza humana, o desejo de permutar e comerciar, e de conseguir a melhor Pechincha possível Os que criticam o senhorio falham em distinguir entre o desejo de cobrar altos preços, que todo mundo tem, e a habilidade de fazê-lo, que nem todos possuem Os senhorios distinguem-se, não porque querem cobrar altos preços, mas porque podem fazê-lo O cene da questão, portanto, e que os críticos desconsideram por completo, é porque isso é assim O que geralmente impede as pessoas de cobrarem preços extraordinariamente altos é a concorrência que surge Assim que o preço e a margem de lucro de um dado produto ou serviço começam a subir Se o preço dos discos de arremesso, por exemplo, começa a subir Os fabricantes estabelecidos ampliam a produção, novos empresários entram no ramo Os discos de arremesso usados são, talvez, vendidos em mercados de usados, etc. Todas essas atividades tendem a conter o aumento inicial do preço Se o preço do aluguel dos apartamentos de repente começa a subir, devido a uma súbita carência de Moradias, forças similares entram em ação Novas habitações são construídas pelos atuais Proprietários de imóveis e por novos, atraídos para o ramo pelo aumento dos preços Moradias velhas tendem a ser reformadas, porões e sótãos, forçosamente, entram em uso Todas essas atividades tendem a reduzir o preço e sanar a falta de moradias Se os senhorios tentassem aumentar os aluguéis na ausência de falta de moradias, achariam difícil manter seus apartamentos alugados Pois tanto antigos quanto novos inquilinos ficariam tentados a procurar os aluguéis relativamente mais baixos cobrados em outros lugares Mesmo que os proprietários se aliassem a fim de aumentar Os aluguéis não seriam capazes de manter a alta, na ausência de um déficit habitacional A tentativa desse seria contraposta à ação de novos empresários, não participantes do acordo de cartel Que se apressariam em atender a demanda por habitações a preços mais baixos Eles comprariam os prédios existentes e construiriam novos Os inquilinos, é claro, afluiriam as habitações fora do cartel Aqueles que permanecessem nos prédios de aluguel alto tenderiam a utilizar menos espaço Quer dividindo a moradia com outro inquilino, quer buscando um local menor Isso ocorrendo, ficaria mais difícil para os senhorios do cartel manterem seus prédios totalmente alugados Inevitavelmente, o cartel se disfaria, à medida em que os senhorios tentassem encontrar e manter inquilinos da única forma possível Baixando os aluguéis Portanto, é ilusório alegar que os senhorios cobram o que bem entendem Eles cobram o que o mercado suporta, como qualquer outro Negociante Uma razão adicional para chamar de injustificada queixa é que, no fundo, não existe Qualquer sentido realmente legítimo no conceito de cobrar demais Cobrar demais pode significar apenas cobrar mais do que o consumidor gostaria de pagar Mas como todos nós, na verdade, gostaríamos de não pagar nada por nosso espaço para morar Ou talvez infinitamente menos do que isso O que equivaleria ao senhorio pagar ao inquilino uma quantia de dinheiro infinita para que morasse em seu imóvel Dos senhorios que cobrarem o que quer que seja Pode-se dizer que estão cobrando demais De qualquer um que vende a um preço acima de zero Pode-se dizer que está cobrando demais Pois todos nós gostaríamos de não pagar nada, ou infinitamente menos, por aquilo que compramos Desconsiderada, por ilegítima, a queixa de que os senhorios cobram demais Como fica a questão dos ratos, lixo, reboco caindo etc O senhorio é responsável por essas condições Embora esteja muito em voga dizer que sim, na verdade não o é Pois o problema da Moradia de aluguel não é realmente um problema de senhorios ou de imóveis É um problema da Pobreza, um problema pelo qual o senhorio não pode ser responsabilizado E quando não é o resultado da pobreza, não é um problema social A moradia de aluguel, com todos seus horrores, não é um problema Quando os moradores são pessoas que podem pagar por habitação de melhor qualidade Mas preferem viver num prédio de aluguel por causa do dinheiro que podem economizar com isso Uma opção dessas pode não ser muito comum Mas as opções de outras pessoas, feitas voluntariamente e que afetam somente a elas Não podem ser classificadas como um problema social Se assim fosse, todos nós correríamos o risco de termos nossas opções mais deliberadas Nossos gostos e desejos mais caros caracterizados como problemas sociais Por pessoas de gostos diversos dos nossos A moradia de aluguel é um problema quando os habitantes vivem nela por pura necessidade Não querendo ficar, mas sem condições de pagar por qualquer coisa melhor Certamente sua situação é aflitiva, mas a falha não está no senhorio Ao contrário, ele está Fornecendo um serviço necessário, dada a pobreza dos inquilinos Em prova disso, consideremos uma lei proibindo a existência de cortiços e, portanto, dos senhorios dos cortiços Sem estabelecer quaisquer outros meios de moradia para os inquilinos dos cortiços Como fornecer habitações decentes aos pobres ou uma renda adequada para que comprassem ou alugassem boas habitações O argumento é que, se o senhorio realmente prejudica o inquilino Então sua eliminação, contudo mais permanecendo inalterado Tende a aumentar o bemestar dos inquilinos dos cortiços Mas a lei não conseguiria isso Ela seria muito prejudicial, não só aos senhorios, como também aos inquilinos Se é que não prejudicaria até mais os inquilinos, pois os senhorios perderiam apenas uma ou, talvez, muitas fontes de renda Já os inquilinos perderiam as próprias moradias Seriam obrigados a alugar outras mais caras, com a consequente redução da quantia de dinheiro disponível Para alimentação, remédios e outras necessidades Não O problema não é o senhorio, é a pobreza Somente se o senhorio fosse a causa da pobreza, ele poderia ser legitimamente culpado pelos males da moradia de aluguel Como é então que, se não é mais culpado de astúcia do que outros negociantes O senhorio foi escolhido para ser vilipendiado Além do mais, os que vendem roupas usadas aos miseráveis de Boveri Não são insultados, muito embora seus artigos sejam inferiores Os preços altos, e os compradores, pobres e desamparados Ao invés de culparmos os comerciantes, porém, parece que sabemos onde reside a culpa, na pobreza e situação de desamparo dos miseráveis de Boveri Da mesma forma, as pessoas não culpam os donos de sucatas pela triste condição de seus artigos ou pelas terríveis dificuldades de seus clientes As pessoas não culpam os Donos de padarias que vendem pão velho pela velhice do produto Em vez disso, imaginam que, se não fosse por essas sucatas e padarias, os pobres estariam em situação ainda pior do que aquela na qual estão agora Embora a resposta possa ser especulativa, apenas, poderia parecer que existe uma relação positiva entre a intensidade da interferência governamental no cenário econômico e o abuso e invectivo acumulados sobre os empresários que atendem esse cenário Poucas leis têm interferido com as padarias de pão velho ou com as sucatas, mas muitas interferem na área habitacional O vínculo entre o envolvimento do governo no mercado habitacional e a imagem pública negativa do senhorio deveria, portanto, estar claro Que existe um envolvimento forte e variado do governo no mercado habitacional, isso não se pode negar Projetos de relocalização de moradias, projetos habitacionais, populares, e de reformulação urbana, decretos de zoneamento e códigos de Construção são apenas alguns exemplos Todos mais têm criado do que resolvido problemas Tem Sido destruídas mais moradias do que criadas, as tensões raciais têm sido exacerbadas, e a vida dos bairros e da comunidade têm sido perturbada Em todos os casos, parece que o senhorio paga pelos efeitos excessivos das formalidades e incompetência burocráticas Ele leva a culpa de uma grande parte da alta densidade demográfica engendrada pelo programa de reformulação urbana E acusado de não manter seus prédios dentro de padrões estabelecidos por códigos de construção não realistas, os quais, se atendidos, iriam piorar radicalmente a situação dos inquilinos Quererem impor um nível de habitação, Cadillac, só pode prejudicar os do nível Volkswagen Isso colocaria toda a moradia fora do alcance dos pobres Talvez o vínculo mais crítico entre o governo e a má reputação que goza o senhorio seja a lei do inquilinato Pois a legislação de controle dos aluguéis altera os incentivos normais de lucro, que colocam o empresário a serviço de seus clientes, para incentivos Que fazem dele o inimigo número um de seus inquilinos Normalmente, o senhorio, ou qualquer Outro negociante, ganha dinheiro suprindo necessidades de seu inquilino Se ele falha em atender a essas necessidades, os inquilinos tendem a se mudar Apartamentos vagos significam, é claro, uma perda de renda Anúncios, imobiliárias, reparos, pintura e outros requisitos que relocar um apartamento envolve, significam despesas extras Além disso, o senhorio que deixa de atender a necessidades de seus inquilinos, pode ter de vir a cobrar aluguéis mais baixos do que, caso contrário, cobraria Assim como em outros tipos de negócios, o cliente sempre está com a razão E o comerciante que ignora esse ditado é o único a correr perigo Mas, com o controle dos aluguéis, o sistema de incentivo é invertido Aqui o senhorio pode lucrar mais, não em bem servir a seus inquilinos, mas em maltratá-los Esquivando-se, recusando-se a fazer reparos, insultando-os Quando os aluguéis são controlados por lei a índices abaixo de seu valor de mercado, o senhorio Lucra mais, não em servir aos inquilinos, mas em livrar-se deles Pois então pode substituí-los por Inquilinos sem prerrogativas legais e que pagam mais Se, com o controle dos aluguéis, o sistema de incentivo é transformado, vale o processo autosseletivo através do qual o ingresso no ramo de locação é determinado Os tipos de pessoas que uma ocupação atrai sofrem a influência do tipo de trabalho que deve ser feito no ramo Se a atividade requer servir, financeiramente, aos consumidores, é atraído um tipo de locador Se a atividade requer fustigar, financeiramente, os consumidores, então é atraído um tipo completamente diferente de locador Em outras palavras, em muitos casos, a reputação de ladino, mesquinho etc. do senhorio pode ser bem merecida Mas é o programa de controle de aluguéis, antes de tudo, o que encoraja as pessoas desse tipo a se tornarem senhorios Se o senhorio fosse proibido de alugar os cortiços, e se essa proibição fosse rigorosamente cumprida O bem-estar dos pobres inquilinos de cortiços pioraria imensuravelmente Como vimos É a proibição de aluguéis altos, por trás da lei do inquilinato e similares, que causa Deterioração das moradias E a proibição de moradias de baixa qualidade que faz com que os locadores abandonem o ramo de habitação O resultado é que os inquilinos têm menos opções, e as opções que possuem são de baixa qualidade Se os locadores não podem lucrar em prover habitação aos pobres tanto quanto podem lucrar em outras atividades, eles abandonam o setor As tentativas de baixar os aluguéis e manter a alta qualidade através de proibições só faz reduzir os lucros e deslocar locadores para outras atividades Deixando os inquilinos pobres em situação muitíssimo pior, sem eles Deve-se lembrar que a causa básica dos cortiços não é o senhorio, e que os piores, excessos, do senhorio se devem aos programas governamentais, especialmente o de controle dos aluguéis O Senhorio Efetivamente, presta uma contribuição positiva à sociedade Sem ele, a economia ficaria em pior situação O fato de continuar com sua ingrata tarefa, em meio a toda sorte de abusos e vilipêndios, só pode ser evidência de sua natureza basicamente heroica O comerciante do gueto Como ele ousa cobrar preços tão exorbitantemente altos por uma mercadoria tão inferior dessas A loja é imunda, o atendimento é horrível, e a garantia não vale nada O pagamento da entrada vai deixar você endividado pelo resto da vida Os freguizes desses sanguessugas estão entre os mais pobres e financeiramente ingênuos que se possam encontrar O único remédio é proibir os preços altos, os produtos de qualidade inferior, os crediários desonestos e a exploração geral das pessoas pobres Esse é o ponto de vista dos que alguma vez já se manifestaram sobre o problema do comerciante do gueto E ele é, até certo ponto, plausível Acima de tudo, na maior parte das vezes, os comerciantes dos guetos são ricos e brancos E seus fregueses, pobres e membros de grupos minoritários A mercadoria vendida nas lojas e amazéns do gueto é, em geral, mais cara do que a vendida em outras áreas e de qualidade inferior No entanto, a solução proposta, de obrigar os comerciantes dos guetos a seguirem as práticas dos de fora do gueto, não funcionará Ao contrário Essa obrigatoriedade prejudicará as pessoas que se destinam a ajudar, os pobres É fácil argumentar que, se você proíbe algo que é ruim, algo de bom o substitui Isso é simples, mas nem sempre constitui uma verdade E é evidentemente falso no caso do comerciante do gueto e suas práticas comerciais Esse argumento faz e ignora, estupidamente, as causas do problema O porquê dos preços serem realmente mais altos no gueto Embora, à primeira vista, possa parecer que os preços são mais altos nos bairros chiques do que nos guetos Isso se deve ao fato de que as lojas nos gueto e nos bairros chiques na verdade não vendem as mesmas mercadorias A qualidade da mercadoria vendida é inferior, no gueto Isso persiste mesmo no caso de mercadoria aparentemente idêntica Um vidro de ketchup rice, por exemplo, poderia custar mais no bairro chique Mas o produto que lá é vendido é o ketchup Mais a decoração da loja ou amazém, a entrega e outros serviços E a comodidade de fazer compras perto de casa ou a qualquer hora do dia ou da noite Essas Amenidades todas não existem, na loja do gueto, ou existem de forma reduzida Quando levadas em conta, fica evidente que o consumidor do gueto recebe menos, por seu dinheiro, do que o consumidor de um bairro chique Isso tem de ser verdade, porque o preço cobrado pelo comerciante do gueto reflete despesas operacionais, ocultas, com as quais o comerciante de fora do gueto não precisa arcar No gueto, há maiores índices de roubo e criminalidade de toda sorte Há mais danos por incêndios e maior chance de danos por desordens Tudo isso faz com que os prêmios de seguro que o comerciante tem de pagar, aumentem E se elevam as despesas necessárias com alarmes, fechaduras e grades contra roubo, cães de guarda, vigilantes particulares etc Dado que os custos do negócio são mais altos no gueto, os preços cobrados precisam ser maiores Se não o fossem, os comerciantes dos guetos teriam um lucro menor do que os de fora do gueto e abandonariam a área em busca de pastagens Mais verdes O que mantém altos os preços no gueto não é a ganância do comerciante do gueto Todos os comerciantes, fora e dentro dos guetos, são gananciosos O que mantém altos os preços dentro dos guetos são os altos custos de manter um negócio nessas áreas Na verdade, há uma tendência constante de que os lucros, em diferentes campos de atividade, se equivalam ou alcancem o equilíbrio Dadas a variação esperada do risco do lucro e outras vantagens e desvantagens não pecuniárias E a situação dos comerciantes dos guetos exemplifica essa tendência Quando os lucros na área A são maiores do que na área B, os comerciantes se deslocam da B para A Quando, em consequência disso, restam apenas poucos comerciantes na área B, a concorrência diminui e aumentam os lucros E, à medida em que cada vez mais comerciantes chegam à área A, aumenta a concorrência e caem os lucros Assim, mesmo que a certa altura os comerciantes do gueto tenham realizado lucros maiores do que os outros, não podem continuar a ter Lucros maiores por muito tempo Se os lucros fossem maiores no gueto, os comerciantes afluiriam Para lá, e a consequente concorrência tenderia a reduzir os lucros até o ponto de equilíbrio E, em Resposta à competição reduzida fora do gueto, os lucros dessa área subiriam até o ponto de equilíbrio O mercador do gueto como benfeitor A questão das vantagens e desvantagens não pecuniárias ainda não foi tratada Mas elas existem E todas as vantagens não pecuniárias estão a favor do comerciante localizado fora do gueto O comerciante do gueto, afora o risco que enfrenta em relação à sua vida e propriedade Ainda tem de suportar o desprezo de um público ultrajado, que fica irritado e ressentido com ele Porque, entre outras coisas, vende mercadoria inferior a preços altos Devido às indignidades sofridas pelo comerciante do gueto, o índice de equilíbrio é maior no gueto do que fora dele Em outras palavras, os lucros se mantêm estáveis na medida em que os comerciantes do gueto têm lucros maiores do que os outros comerciantes Mas não tão maiores de forma a tentar outros comerciantes aí se estabelecerem Os comerciantes de fora do gueto não são atraídos para o gueto por esse lucro extra Porque ele é menor do que aquele que seria suficiente para compensá-los pelas indignidades e riscos Extras a que lá estariam sujeitos Os comerciantes que permanecem no gueto são os que menos se Deixam levar pelas indignidades e riscos envolvidos Para eles, os lucros extras são uma compensação suficiente Em outras palavras, há, sempre há, um procedimento de autoseleção Através do qual aqueles com maior tolerância aos riscos e indignidades do gueto ficam inclinados Devido aos lucros extras, a lá permanecerem Os que possuem menor tolerância, não se sentem compensados pelos lucros extras E saem em busca de campos mais verdes, mais brancos Quando diminui a tolerância do comerciante do gueto, o índice de equilíbrio do lucro tem de subir Se isso não acontece, os que têm, dentre os comerciantes do gueto, a menor capacidade de suportar as indignidades O deixam A concorrência diminui E os comerciantes remanescentes estão em condições de aumentar seus preços e, com isso, seus lucros Esse aumento dos lucros é exatamente o suficiente para compensar os comerciantes remanescentes por suas suscetibilidades elevadas A razão, então, para que os preços não sejam mais altos do que o são, no gueto, é que esses Comerciantes têm uma grande habilidade de suportar os riscos, o desprezo e os abusos Em vista disso, o comerciante do gueto que cobra preços exorbitantemente altos, pode ser considerado um benfeitor Pois é sua capacidade de resistir às pressões que lhe são impostas que mantém os preços no gueto não mais altos do que o são Não fosse por essa habilidade, os preços no gueto seriam ainda mais altos Outro aspecto surpreendente deveria ser considerado O vilão, se é que existe, não é o comerciante do gueto, cuja tolerância aos outrages mantém os preços baixos Os vilões, ao contrário, são os que o submetem ao desprezo e abuso e caluniam-no, dizendo que cobra preços altos por mercadoria barata São esses nabados falaciosos do negativismo que são instrumentais para manter altos os preços no gueto São esses reclamões irritados, geralmente políticos e líderes, da comunidade local, em busca de poder e de uma base política Quem faz subir o diferencial de Lucro do equilíbrio necessário para manter os comerciantes no gueto Se eles parassem com suas Inadvertidas condenações, diminuiriam as desvantagens não pecuniárias do comércio no gueto Juntamente com o diferencial de preço de equilíbrio E, com isso, os preços no gueto Por mais paradoxal que possa ser, os mais vociferantes em suas queixas contra os altos preços cobrados pelos comerciantes do gueto São os verdadeiros responsáveis por manter esses preços mais altos do que, de outra forma, seriam Essa análise não se restringe aos casos em que a comunidade do gueto é negra, e os comerciantes são brancos Pois os riscos de roubo, incêndios e danos por vandalismo e tumultos fazem com que igualmente um comerciante negro ou porto-riquenho suba os preços Também E o consequente abuso a que ele está sujeito leva a um aumento de preço ainda maior Como se não bastasse, o comerciante membro de uma minoria ainda tem de suportar uma crítica mais dolorosa A acusação de que é um traidor de seu grupo étnico A análise, então, aplica-se ainda Mas quando negros e porto-riquenhos começam a substituir os brancos como comerciantes As restrições só podem ser prejudiciais Os efeitos de uma lei proibindo o comerciante do gueto de cobrar preços mais altos do que os cobrados nos outros lugares podem, agora, ser avaliados Eles simplesmente levariam os comerciantes a abandonarem o gueto Custos de negociação mais altos, sem haver oportunidade alguma de recuperá-los através de preços mais altos, significam menos lucro Nenhum comerciante persistiria, voluntariamente, numa situação de negócios dessas Na verdade, os comerciantes não ficam nos guetos, a não ser que possam ter um lucro maior do que em qualquer outra parte, para compensá-los das desvantagens não pecuniárias Se a proibição fosse estritamente cumprida, praticamente todos os comerciantes deixariam o gueto e tentariam a sorte em outra parte qualquer, ficando só uma fração mínima deles Os fregueses, então, seriam forçados a fazer fila nos estabelecimentos disponíveis, com isso reduzindo os custos e aumentando a receita, até o ponto em Que os comerciantes pudessem ser compensados pelos elevados custos de operarem no gueto Mas Isso significa que os moradores do gueto teriam de esperar nas filas horas a fio para fazer uma compra E é mais do que provável que os fregueses submetessem os comerciantes do gueto a um abuso ainda maior pelo serviço ainda pior que estariam recebendo Essas tubas poderiam até se mostrar incontroláveis Numa situação dessas, os poucos comerciantes remanescentes seriam forçados a fecharem as portas Os cidadãos do gueto, os líderes, da comunidade, os esclarecidos e os críticos então condenariam os comerciantes do gueto por abandonarem a comunidade A saída dos comerciantes do gueto causaria dor e sofrimento numa escala verdadeiramente monumental Os moradores do gueto seriam obrigados a viajar grandes distâncias para fazerem compras que antes eram feitas em seus bairros Pagariam preços ligeiramente mais baixos por produtos de qualidade levemente superior, mas essas vantagens seriam mais do que neutralizadas pelas passagens extras O tempo perdido no trânsito Sabemos disso, porque essas opções estão sempre à disposição dos Moradores do gueto Uma vez que as pessoas do local compram dos estabelecimentos do bairro, devem achar que é melhor fazerem as compras pertinho de casa Os moradores do gueto não poderiam sequer fazer arranjos os com os outros, pelos quais alguns deles fariam as compras para o restante Isso, implicitamente, converteria alguns deles em comerciantes do gueto, e esses novos comerciantes teriam as mesmas opções que possuíam os antigos Não há razão para se supor que ficariam indiferentes aos incentivos financeiros que tinham levado os antigos a saírem do gueto A única forma racional dos moradores do gueto lidarem com essa situação descontrolada seria formarem uma cooperativa de compras, cujos membros ajudariam uns aos outros na árdua tarefa de fazer compras Mas fazer isso seria voltar a um tipo de vida no qual conseguir alimento era uma tarefa que consumia muito tempo Em vez de desenvolverem habilidades como produtores e saírem Da pobreza, os moradores do gueto ficariam limitados a trabalhar em esquemas cooperativistas Tornados necessários pelo desaparecimento dos comerciantes do gueto A prova de que está é uma alternativa ineficiente é o fato de não ser usada, atualmente, face à existência do comerciante do gueto Se essas restrições chegassem a ser aprovadas, as forças progressistas do planejamento municipal sem dúvida As forças progressistas surgiriam com a solução alternativa de deixar o governo assumir o controle, estatizando os estabelecimentos do gueto A lógica, aqui, desafia a análise Pois, já que está claro que a intervenção do governo acima de tudo geraria o caos, proibindo os diferenciais de preço no gueto Como pode a solução residir em ainda mais intervenção do governo? O primeiro problema com a solução sugerida é que ela é imoral Implica obrigar todo mundo a pagar por um negócio estatal de alimentos, queiram ou não Isso também reduz a liberdade dos cidadãos ao proibí-los de ingressarem nesse ramo O segundo problema é de ordem prática Com base nas evidências Existentes, uma solução dessas seria impraticável Até agora, todos os envolvimentos do governo na economia tem sido marcados pela ineficiência, venalidade e corrupção E as evidências sugerem que isso não é meramente acidental A ineficiência é fácil de explicar, mas muito difícil de compreender De um empreendimento, do governo pode-se esperar que seja ineficiente, porque é imune ao processo seletivo de mercado No mercado, os empresários mais aptos a satisfazer os desejos do consumidor colhem os maiores lucros Inversamente, os menos eficientes, que proporcionam uma menor satisfação ao cliente, sofrem prejuízos Estes, portanto, tendem a sair do mercado Possibilitando aos mais afeitos a satisfazerem o consumidor crescerem e se expandirem Esse processo contínuo de seleção do mais capaz assegura a eficiência dos empresários Uma vez que o Governo é imune a ele, fracassa em regular a atividade econômica governamental A venalidade e a corrupção do governo são, como se não bastasse, até mais fáceis de se observar O difícil, porém, é imaginar que a corrupção seja parte necessária do funcionamento dos negócios governamentais Isso é mais difícil de compreender, por causa de nossa suposição básica sobre as motivações daqueles que entram no governo Prontamente admitimos que as pessoas entram no negócio a fim de ganhar dinheiro, prestígio ou poder Essas são as forças básicas que impulsionam o homem Mas, quando se trata do governo, perdemos o contato com essa visão Achamos que os que se colocam a serviço do governo estão acima do bem e do mal Que são neutros e objetivos Podemos admitir que alguns funcionários do governo sejam venais, corruptos e estejam em busca de lucro Mas os consideramos exceções à regra A motivação básica dos que trabalham no governo Insistimos em pensar, é servirem abnegadamente ao próximo Já é tempo de colocar-se em dúvida Esse conceito errôneo Os indivíduos que entram no governo não são diferentes de qualquer outro grupo Estão sujeitos a todas as tentações humanas Sabemos que podemos admitir o interesse em favor próprio de parte de homens de negócios, sindicalistas e outros Da mesma forma, devemos admitir que essas características são claramente operantes também nos funcionários do governo É quase desnecessário destacar a importância de todas as falhas do governo na área de alimentos, subsídios agrícolas, tarifas, preços mínimos, preços máximos e as políticas de não plante nesta terra Evidentemente, esses programas não são meramente tentativas ineficientes de prover o bem-estar público Embora o sejam, em geral Mas os privilégios a grandes fazendeiros e os pagamentos para não plantarem alimentos também são tentativas mal disfarçadas de fraudar o público Se o comerciante do gueto viesse a seu governo, a situação ficaria muito pior do que com os Comerciantes privados do gueto Os dois grupos buscam lucro A única diferença é que um tem um Poder de nos obrigar a obedecer Os comerciantes privados podem apenas competir O especulador Morte aos especuladores É a palavra de ordem durante todas as épocas de carestias que existiram Articulado por demagogos que pensam que o especulador causa morte pela fome Ao fazer subirem os preços dos alimentos Esse grito é apoiado com fervor pelas massas de analfabetos em economia Esse tipo de ideia ou, antes, de falta de ideia tem permitido a ditadores que imponham até pena de morte a comerciantes de alimentos que cobram preços altos em tempos de escassez E sem o menor protesto daqueles geralmente envolvidos com direitos e liberdades civis Ainda que a verdade dos fatos seja que, longe de causar a morte por fome ou a carestia, é o especulador quem as evita E, longe de salvaguardar a vida das pessoas, é o ditador quem tem de acar com a responsabilidade maior, por ser o primeiro a causar a escassez Assim, o ódio popular pelo especulador é uma perversão da justiça tão grande quanto se possa imaginar Podemos observar Melhor isso ao considerar que o especulador é uma pessoa que compra e vende mercadorias com a Intenção de lucro Ele é aquele que, segundo a velha frase, tenta comprar na baixa e vender na alta Mas o que comprar na baixa, vender na alta e conseguir grandes lucros tem a ver com salvar as pessoas de morrerem de fome Ada Smith explicou isso melhor com a doutrina da mão invisível Segundo essa doutrina, todos os esforços do indivíduo para empregar seu capital de modo que ele produza, podem ser do maior valor Em geral, ele não pretende promover o interesse público, nem sabe o quanto o está promovendo O que pretende é apenas sua própria segurança, seu próprio ganho É levado, como que por uma mão invisível, a promover um fim que não fazia parte de sua intenção Ao perseguir seu próprio interesse, não raro promove o interesse da sociedade de forma mais eficaz do que quando realmente tem a intenção de promove-lo O especulador bem-sucedido, portanto, agindo em seu próprio interesse egoísta, não sabendo, nem se importando com o bem público, promove-lo Em primeiro lugar, o especulador diminui os efeitos da escassez ao estocar alimentos em épocas de Fartura, por motivos de lucro pessoal Ele compra e estoca alimentos para o dia em que possam escassear, possibilitando-lhe vendê-los a um preço mais alto As consequências de sua atividade são de longo alcance Elas atuam como um sinal, para outras pessoas na sociedade, que são encorajadas Pela atividade do especulador, a fazerem o mesmo Os consumidores são encorajados a comerem menos e economizarem mais Os importadores, a importarem mais Os produtores rurais, a aumentarem suas plantações de cereais Os construtores, a construírem mais instalações para estocagem E os comerciantes, a estocarem mais alimentos Assim, seguindo a doutrina da mão invisível, o especulador, através de sua atividade de busca de lucro Faz com que sejam estocados mais alimentos em anos de fartura do que o seriam Com isso diminuindo os efeitos dos anos magros que estiverem por vir Entretanto, serão levantadas objeções de que essas consequências boas somente têm lugar se o especulador está certo Em sua avaliação das condições futuras E se ele está errado? E se prevê anos de fartura, ao vender, encoraja outros a fazerem o mesmo e se seguem anos magros Neste caso, ele não é responsável por aumentar a gravidade da escassez Sim Se o especulador está errado, ele é responsável por um grande dano Mas há forças poderosas em ação Que tendem a eliminar os especuladores incompetentes Assim, o perigo que representam e o dano que causam são mais teóricos do que reais O especulador que faz conjecturas erradas sofre prejuízos financeiros graves Comprar na alta e vender na baixa pode desorientar a economia Mas certamente é devastador para o especulador Que, comparativamente, não passa de um livro de bolso Não se pode esperar que um especulador tenha um recorde perfeito de previsões Mas, se ele erra com mais frequência do que acerta, tende a perder seu capital Com isso, não permanece em posição de poder aumentar, com seus erros, a gravidade da escassez A mesma atividade que prejudica o público, automaticamente prejudica o especulador E, com isso, impede de continuar tal atividade Assim, a qualquer dado tempo, é provável que os especuladores existentes sejam muito eficientes mesmo E, portanto, benéficos à economia Comparemos isso à atividade dos órgãos Do governo, quando estes assumem a tarefa do especulador, de estabilizar o mercado de alimentos Eles também tentam acertar o estreito limite entre estocar alimentos de menos e estocá-los de mais Mas, se erram, não estão sujeitos a serem eliminados O salário de um funcionário do governo não sobe nem cai com o insucesso de suas atividades de especulação Já que não é seu próprio dinheiro que é ganho ou perdido Pode-se esperar que o cuidado com que fazem suas especulações deixe muito a desejar Não há qualquer aperfeiçoamento diário, automático e contínuo da precisão dos burocratas Como acontece com os especuladores privados Persiste a objeção, por várias vezes citada, de que o especulador causa alta dos preços dos alimentos Se estudarmos cuidadosamente sua atividade, entretanto, veremos que o efeito total nada mais é do que a estabilização dos preços Em épocas de fartura, quando os preços dos alimentos caem extraordinariamente, o especulador compra Ele retira do mercado uma quantidade de alimentos, fazendo, com isso, subirem os preços Nos anos de escassez que se seguem, esse estoque de alimentos vai para o mercado, fazendo com que os preços caiam Naturalmente, os alimentos têm grande valor em tempo de escassez E o especulador os vende por um preço maior do que o de compra original Mas os alimentos não ficam tão caros quanto ficariam na falta de sua atividade Devemos lembrar que o especulador não causa a escassez de alimentos Que, em geral, é resultado de safras ruins e de outros desastres naturais ou produzidos pelo homem O efeito do especulador sobre os preços dos alimentos é o de estabilizá-los Em tempos de abundância, quando os preços estão baixos, o especulador, ao comprar e estocar alimentos, faz com que subam Em épocas de escassez, quando os preços estão altos, o especulador vende, fazendo com que os preços caiam O efeito, para o especulador, é ter lucros Isso não é abominável, ao contrário, o especulador presta um serviço valioso Ainda assim, ao invés de respeitarem o especulador, os demagogos e seus seguidores insultam-no Mas proibir a especulação com alimentos teria, sobre a sociedade, o mesmo Efeito de impedir que os esquilos estocassem nozes para o inverno, levaria à fome O importador O Sindicato Internacional dos Trabalhadores da Indústria do Vestuário Feminino, Cetive, lançou recentemente uma campanha publicitária estranha, extensa e cara Seu apelo racista e gingoista não tem paralelo O tema da campanha é que os estrangeiros, desonestos e indignos, estão tirando os empregos dos americanos, honestos, honrados e retos Talvez o anúncio mais notório da série seja O que mostra uma bandeira americana tendo, abaixo, a legenda fabricada no Japão Outro mostra a figura de uma luva de beisebol com a legenda O Grande Jogo Não-Americano Um quadro que segue explica que as luvas de beisebol e as bandeiras americanas são importadas A raison d'etre, dizem, para esses ataques mordazes às importações, é que elas geraram o desemprego nos Estados Unidos E, em nível superficial, o argumento parece plausível Afinal de contas, cada bandeira americana ou luva de beisebol que poderia ser produzida internamente Mas que, ao invés disso, foi importada Representa trabalho que poderia ter sido produzido por americanos Certamente, isso significa menos empregos para os trabalhadores americanos do que, não fosse o caso, significaria Se o argumento estivesse limitado a este aspecto, a campanha aducitiva pela restrição das importações Senão sua proibição, seria acertada Um, entretanto, o argumento é falacioso E as consequências às quais leva, de forma lógica, são claramente Insatisfatórias A premissa que justifica o protecionismo em nível nacional também o justifica em nível estadual Devemos ignorar a impossibilidade política, inconstitucionalidade, de um Estado fixar tarifas entre ele e outros Estados Isso é, afinal de contas, irrelevante para o argumento econômico do anticomércio livre-sitivo Teoricamente, qualquer dos Estados poderia justificar a sua política exatamente da mesma forma como uma nação pode fazê-lo Por exemplo, o Estado de Montana poderia barrar as importações de outros Estados Com a justificativa de que representam mão de obra em que poderia ser empregado E não foi um montanense Caberia, então, um programa Compros Produzidos em Montana Este seria tão ilógico e impróprio quanto a campanha Compros Americanos, do Citi O argumento, porém, não fica em nível estadual Pode, com idêntica justificativa, aplicar-se às cidades Consideremos a importação de uma luva de Baseball pela cidade de Billings, em Montana A produção desse item poderia ter gerado emprego Para um habitante de Billings, mas não gerou Ao contrário, criou empregos para, digamos, os cidadãos de Roundup, em Montana, onde foi produzido Os vereadores da cidade de Billings poderiam adotar a posição do Citi Patrioticamente, declarar uma moratória sobre o comércio entre os cidadãos de sua cidade e os agressores econômicos estrangeiros de Roundup Essa tarifa, como as das subdivisões políticas maiores, se destinaria a salvar os empregos dos habitantes da cidade Mas não há qualquer razão lógica para parar o processo em nível de cidade A tese do Citi pode logicamente ser estendida aos bairros de Billings ou às ruas dos bairros Compre o que é produzido na Rua El, ou o pare de exportar empregos para a Rua Mepo, poderiam se tornar palavras de ordem para os protecionistas Da mesma forma, os moradores de uma quadra qualquer da Rua El poderiam se voltar contra seus vizinhos de alguma outra quadra Da rua E o argumento ainda poderia não parar por aí Teríamos de concluir que se aplica até aos Indivíduos Pois é claro que, toda vez que um indivíduo faz alguma compra, ele está preterindo sua manufatura própria Cada vez que compra um par de sapatos, um par de calças, uma luva de beisebol ou uma bandeira Está gerando oportunidades de emprego para uma outra pessoa Com isso, abrindo mão dessas oportunidades Portanto, a lógica interna do argumento protecionista do Citi conduz à insistência por absoluta autossuficiência Ao total interesse econômico de deixar de comercializar com todas as outras pessoas e a manufatura própria de todos os itens necessários ao bem-estar É claro que esse ponto de vista é absurdo A estrutura toda da civilização repousa no apoio e cooperação mútuos e no comércio entre as pessoas Defender a cessação de todo o comércio é um contrassenso E ainda assim é o que, inevitavelmente, decorre da postura protecionista Aceitando seu argumento para a proibição do comércio em nível de país, não há qualquer ponto Lógico no qual ele cesse, em nível de estado, cidade, bairro, rua ou quadra O único ponto de parada é o indivíduo, que é a menor unidade possível Premissas que, inevitavelmente, levam a uma conclusão absurda são, elas próprias, absurdas Assim, por mais convincente que o argumento protecionista possa parecer na superfície, há algo de terrivelmente errado com ele Especificamente, a essência da falácia é uma falta de compreensão da natureza e função do livre comércio O comércio, acreditamos, suplanta o fogo, arrode tudo o mais que possa explicar a superioridade do homem sobre os animais Pois ele somente ele possibilita a especialização e a divisão do trabalho Na vida diária, as pessoas consomem, praticamente, centenas de milhares de diferentes itens, todos os anos Se não fosse pela especialização, cada pessoa seria obrigada a manufaturar ela mesma Esses itens Essa seria uma tarefa impossível A verdade é que as pessoas não seriam capazes de produzir sequer alimentos o suficiente para si próprias Quanto mais produzir sozinhas todos os outros bens que pudessem desejar A produção eficiente de alimentos envolve a produção de muitas outras coisas, inclusive bens de capital A produção dessas coisas envolveria cada pessoa na manufatura de todos os itens que hoje está distribuída por toda a população É bem verdade que sem o fogo, arrode demais fatores que contribuíram para a civilização A humanidade ainda se encontraria num estado bem triste Mas sem a especialização, já que seria impossível para praticamente qualquer pessoa até mesmo alimentar a si própria Cada um de nós se defrontaria com a fome e a morte Com a especialização, cada pessoa pode limitar seus esforços produtivos àquelas áreas em que atua melhor Mas o comércio é a cavilha que sustenta esse sistema Sem a possibilidade de comércio, as pessoas amontoariam quantidades enormes de alfinetes de segurança Clipes para papel ou o que quer que fosse, inaproveitáveis Sem a possibilidade de comércio, desapareceria um incentivo para a especialização e a divisão do trabalho Cada um seria forçado a retomar a tentativa suicida de se tornar autossuficiente 2. Outra razão significativa para rejeitar o argumento protecionista é que ele deixa de levar em conta as exportações É bem verdade que, para cada bandeira americana ou luva de beisebol importadas pelos Estados Unidos Perdem-se alguns empregos no país Mas o que os protecionistas convenientemente esquecem é que, para cada emprego perdido na indústria que serve o mercado interno Devido à concorrência das importações, pode ser gerado outro no mercado de exportação Admitamos que os estados de Vermont e da Flórida sejam autossuficientes Ambos produzem, entre outras coisas, xarope de bordo e laranjas Devido às diferentes condições climáticas, o xarope de bordo é escasso e caro na Flórida E as Laranjas são escassas e caras em Vermont Em Vermont, as laranjas têm de ser cultivadas em estufas E na Flórida, o xarope de bordo vem de bordos cultivados em espaços especialmente climatizados O que aconteceria se, de repente, os dois estados começassem a comercializar um com o outro? Vermont, naturalmente, começaria a importar laranjas, e a Flórida importaria xarope de bordo Estivesse o citivo ou qualquer outro grupo de pressão protecionista em cena, este logo alegaria que, importando xarope de bordo, a Flórida arruinaria o pequeno setor de xarope de bordo do estado E que, importando laranjas, Vermont arruinaria seu próprio setor de produção de laranjas Os protecionistas ignorariam o fato de que seriam gerados novos empregos na produção de laranjas, na Flórida, e na produção de xarope de bordo, em Vermont Dirigiriam nossa atenção para os empregos perdidos devido às importações e ignorariam por completo os empregos gerados em virtude das exportações É verdade que seriam perdidos empregos, no setor de laranjas, em Vermont, e no setor de xarope de bordo, na Flórida Mas não é menos verdade que os empregos aumentariam no setor de xarope de bordo, em Vermont, e no setor de laranjas, na Flórida Pode ser, também, que houvesse menos empregos em ambos os setores nesses dois estados, uma vez que o cultivo de laranjas pudesse ser feito com menos mão de obra na Flórida do que em Vermont, e o xarope de bordo pudesse ser produzido com mais eficiência em Vermont do que na Flórida Mas, longe de ser um efeito negativo, está é uma das vantagens do comércio Os trabalhadores liberados por esses setores ficariam disponíveis para projetos que antes não podiam ser empreendidos Por exemplo, se não existisse um sistema moderno de transporte, e a indústria tivesse de confiá-lo a indivíduos, que carregariam nas costas cargas de 100 libras Centenas de milhares de pessoas precisariam ser tiradas de outras áreas para atender às necessidades do setor de transporte Com isso, muitos projetos e atividades teriam que ser abandonados Com métodos modernos, menos trabalhadores seriam Necessários Os trabalhadores excedentes, com isso, ficariam liberados para outras áreas, com todos Os benefícios daí decorrentes para a sociedade Se haveria ou não menos empregos na produção de laranjas e de xarope de bordo, iria depender, em última análise, da forma pela qual as pessoas desejassem gastar sua nova renda gerada Somente se essas pessoas decidissem gastar toda sua nova renda gerada em laranjas e xarope de bordo, é que o número total de empregos nesses dois setores não mudaria, após ter começado o comércio Então, o mesmo número de trabalhadores produziria mais xarope de bordo e mais laranjas O mais provável, porém, é que as pessoas decidissem gastar parte de sua nova renda nesses dois produtos, e o resto, em outros artigos Neste caso, o nível de emprego nessas duas áreas cairia um pouco, embora essa força de trabalho reduzida até pudesse ser Capaz de produzir mais do que antes, mas aumentaria o nível de emprego nos setores cujos produtos fossem os mais procurados pelos consumidores Encarada em sua totalidade, então, a abertura do comércio entre as duas regiões beneficiaria ambas Embora o nível de emprego caísse nos setores suplantados pelas importações, ele subiria nos setores que atendessem o mercado de exportação E nas novas indústrias que se desenvolveriam graças à disponibilidade de mão de obra Mas os protecionistas não estão de todo errados O comércio realmente traz problemas aos setores suplantados, e alguns trabalhadores sofrem, a curto prazo Não haveria mais, por exemplo, uma grande demanda por vermontenses especializados na produção de laranjas Ou por trabalhadores da Flórida que produzissem xarope de bordo Haveria empregos para essas pessoas em outros setores, mas, como precisariam ingressar nesses campos como principiantes, provavelmente teriam de Aceitar salários menores E também precisariam de um considerável retrenamento Surge, então Questão Quem deveria pagar o retrenamento? E quem deveria arcar com o prejuízo associado aos salários mais baixos no novo setor? Os protecionistas, é claro, defenderiam que o governo ou os capitalistas teriam de ficar com a conta Mas isso não se justifica Em primeiro lugar, deve-se observar que apenas os trabalhadores mais habilitados enfrentariam um corte de salário devido à mudança para um novo setor Os demais entrariam no novo setor com o mesmo nível de salário que tinham o antigo Em vez de varrer o chão de uma fábrica de xarope de bordo, varreriam o chão de, talvez, uma fábrica de produtos têxteis Já os operários mais habilitados contariam com habilidades específicas que teriam mais valor num setor do que em outro Estes não teriam a mesma utilidade no novo setor e não poderiam exigir o mesmo salário Em segundo, deve-se entender que o operário especializado é um investidor, da mesma forma que o capitalista O capitalista investe em coisas Materiais E o trabalhador investe em suas habilidades, em seu preparo profissional Todos os Investidores têm uma coisa em comum, que é a incerteza do retorno de seu investimento De fato, quanto maior o risco envolvido, mais o investidor pode ganhar No exemplo dado, a razão, em parte, de os produtores de laranjas especializados, em Vermont, e os produtores Especializados de xarope de bordo, na Flórida, estarem ganhando altos salários antes do advento do comércio Entre os dois estados, era o risco de que tal comércio pudesse vir a acontecer algum dia Os produtores de laranjas especializados, agora que precisariam deixar o setor em que eram especialistas muito bem pagos Deveriam ser subsidiados em seu retrenamento e compensados pelo corte de salário que teriam de aceitar no interim do retrenamento Ou deveriam arcar eles próprios com as despesas e perdas Parece claro que qualquer subsídio seria uma tentativa de manter o operário especializado no estilo ao qual ele se acostumara Sem pedir a ele que arcasse com qualquer dos riscos que Tornaram possível aquele elevado padrão de vida de quando trabalhava no antigo setor Além disso Um subsídio desses, originário da receita de impostos que são pagos principalmente pelos pobres Constituiria um subsídio obrigatório a trabalhadores especializados ricos Por parte de trabalhadores pobres e não especializados 3. Consideremos, agora, uma situação que, na superfície, parece ser a concretização do pesadelo dos protecionistas Imaginemos que haja um país capaz de suplantar a produção dos demais em todos os setores Suponhamos que o Japão, o bicho-papão do Cetive, pudesse produzir tudo com mais eficiência do que os Estados Unidos Não só bandeiras, luvas de beisebol, rádios, televisores, automóveis e gravadores, mais tudo Seria válida, então, a alegação do Cetive de que deveríamos, forçosamente, restringir o comércio A resposta é que jamais se justifica restringir o comércio entre dois adultos que nele consentem Ou mesmo entre nações de adultos que nele consentem Pelo menos não com a desculpa de que prejudicará uma delas Pois, se Uma das partes envolvidas nesse comércio o julgasse prejudicial Simplesmente o recusaria A proibição não seria necessária E, se ambas as partes consentissem no comércio, que direito teria uma terceira parte de proibí-lo? A proibição equivaleria a negar a maioridade de uma ou de ambas as partes comerciantes Tratando-as como adolescentes que não tivessem noção para o direito de assumir obrigações contratuais Apesar de todos esses argumentos morais Os protecionistas ainda insistiriam em proibir o comércio Com a justificativa de que se sucederia um desastre Se isso não fosse feito Imaginemos a situação que existiria entre os Estados Unidos e o Japão Nas condições vislumbradas segundo o pesadelo Supostamente, o Japão exportaria bens e serviços Sem importar nada dos Estados Unidos Isso traria prosperidade à indústria japonesa E depressão, à americana Eventualmente, o Japão supriria todas nossas necessidades E, como não haveria exportações para contrabalançar isso A indústria americana se encaminharia para uma tormentosa paralisação O desemprego alcançaria proporções epidêmicas E haveria uma total dependência do Japão Essa descrição pode soar um tanto absurda Ainda que a história do protecionismo nos Estados Unidos E o sucesso da campanha do Citi Indiquem que esses, pesadelos Merecem mais crédito do que se possa imaginar Talvez esse sonho terrível prevaleça Porque é mais fácil recuarmos, horrorizados Diante dele Do que o enfrentarmos de cabeça erguida Ao considerarmos esse pesadelo Surge a questão de com o que os americanos iriam comprar os artigos japoneses Não poderiam usar ouro Nem quaisquer outros metais preciosos monetários Porque o próprio ouro é uma mercadoria Se os americanos usassem ouro para pagar as Importações Na verdade estariam exportando ouro Isso se contraporia à perda de empregos devido Às importações E estaríamos de volta à situação protótipo Os americanos poderiam perder empregos Na produção de rádios e televisores Mas os ganhariam na mineração de ouro A economia americana lembraria a da África do Sul Que paga suas importações Em grande parte Com exportações de ouro O único outro meio de pagamento seria na forma de dólares dos Estados Unidos Mas o que os japoneses iriam fazer com dólares? Existem apenas três possibilidades Poderíamos devolver esses dólares em pagamento de nossas exportações para eles Poderiam ficar com esses dólares Ou poderiam gastá-los em produtos de outros países que não os Estados Unidos Se optassem pela última alternativa Os países com quem comercializassem teriam as mesmas três opções Gastar nos Estados Unidos Acumular Ou gastar em outros países E assim por diante Para os outros países com quem esses Por sua vez Comercializassem Se dividirmos o mundo em duas Partes Os Estados Unidos e todos os outros países Podemos ver que as três possibilidades se Reduzem a duas Ou o papel moeda que mandamos para fora volta Para comprar nossas mercadorias Ou não volta Admitamos que acontecesse a pior das possibilidades Que, de nosso dinheiro Não voltasse nada para estimular nossas exportações Longe de ser um desastre Como alegam os protecionistas Na verdade isso seria uma perfeita bênção Os dólares de papel que estaríamos mandando para o exterior seriam apenas isto Papel Papel sem valor E nem teríamos que desperdiçar muito papel Poderíamos simplesmente imprimir dólares com mais zeros Assim, segundo esse pesadelo do CITIV O Japão estaria nos mandando os produtos de sua indústria E nós estaríamos mandando para o Japão nada mais do que pedaços de papel verde Com muitos zeros impressos Isso seria um caso exemplar de dádiva A recusa dos estrangeiros de cobrarem seus dólares equivaleria a um enorme presente para os Estados Unidos Receberíamos os Produtos E eles receberiam papel sem valor Contrariamente às fantasias do CITIV e de outros Grupos protecionistas Os que recebem grandes doações Não costumam sofrer indizíveis agonias Israel recebeu indenizações da Alemanha Por muitos anos E doações dos Estados Unidos Sem quaisquer efeitos deletérios óbvios O país recipiente não precisa descontinuar sua produção própria Pois os desejos das massas são infinitos Se os japoneses dessem um Toyota para cada indivíduo nos Estados Unidos Estes logo iriam querer dois, três ou muitos Toyotas Evidentemente, é inconcebível para os japoneses Ou quaisquer outros Um autossacrifício como esse De ao menos tentarem saciar todos os desejos do povo americano sem recompensa E, ainda assim Só se eles conseguissem realizar essa façanha impossível É que as indústrias nacionais entrariam em colapso Porque então todo mundo teria toda a quantidade que quisesse de tudo Mas, nesse exemplo imaginário O colapso da indústria nacional seria algo elogiável E não condenável As pessoas nos Estados Unidos somente descontinuariam toda a produção Se sentissem terem posses materiais Que Bastassem e que continuariam a ter o bastante no futuro Uma situação dessas Não só não seria horrível Como seria saudada pelos americanos Como a que mais se aproximaria de uma utopia Na realidade, é claro Os japoneses e os outros não ficariam satisfeitos em empilhar os dólares Que lhes dessemos em pagamento de seus produtos Assim que seus saldos de dólares ultrapassassem o nível que tivessem estabelecido Os devolveriam Com isso estimulando a produção dos Estados Unidos para o mercado de exportação Eles poderiam comprar produtos dos Estados Unidos e, assim Estimular diretamente as exportações deste país Ou poderiam exigir ouro por seus dólares Questionar o valor dos dólares Compelindo-os a uma desvalorização que tornaria as exportações Americanas mais competitivas nos mercados mundiais De qualquer forma Os dólares voltariam para os Estados Unidos E nossas indústrias nacionais Que servissem o mercado de exportação Seriam estimuladas A queda de emprego à vida em virtude das importações Seria compensada com aumento de empregos em outra parte Exatamente como no exemplo de Vermont e Flórida Por que os japoneses iriam comercializar com um país cuja manufatura fosse menos eficiente do que a sua? Por causa da diferença entre as chamadas vantagem absoluta e vantagem comparativa O comércio ocorre entre duas partes Países, estados, cidades, vilarejos, bairros, ruas, pessoas Não de acordo com sua capacidade absoluta de produzir Mas sim de acordo com sua capacidade relativa O exemplo clássico é o do melhor advogado da cidade que também é o melhor datilógrafo Esta pessoa tem uma vantagem absoluta sobre sua secretária De fornecer ambos os serviços Advocacia e didatilografia Não obstante, o advogado decide se especializar na profissão na qual Ele tem uma vantagem comparativa A advocacia Pois suponhamos que ele é 100 vezes melhor Como advogado Do que sua secretária Mas apenas duas vezes melhor como datilógrafo É mais vantajoso para ele dedicar-se à profissão de advogado E contratar, comercializar com uma datilografa A secretária possui uma vantagem comparativa em datilografia Ela tem apenas 1% de eficiência em direito Comparada a seu empregador Mais a metade da eficiência que ele tem em datilografia Mesmo sendo pior em ambas as habilidades Ela é capaz de ganhar a vida comercializando-as O Japão de nosso exemplo tinha uma vantagem absoluta na produção de todas as mercadorias Mas, quando os japoneses nos devolvessem nossos dólares em troca de produtos nossos Os Estados Unidos exportariam os produtos nos quais eles tivessem uma vantagem comparativa Se fossemos 50% bons em relação aos japoneses na produção de farinha Mas, bons apenas 25% na produção de rádios Exportaríamos farinha em pagamento de nossa Importação de rádios E todos sairíamos ganhando Assim, não importa qual situação seja conjecturada Até mesmo a mais extrema O argumento protecionista demonstra ser inadequado Porém, devido à potencialidade emocional de seu apelo Os importadores há muito vencendo vilipendiados Por sua persistência numa tarefa que é inerentemente útil Os importadores deveriam ser encarados como os grandes benfeitores que são O intermediário Dizem que os intermediários são uns exploradores Pior, até, do que outros aproveitadores Que pelo menos prestam algum tipo de serviço O intermediário é considerado totalmente improdutivo Ele compra um produto que outra pessoa produziu e revende-o a um preço mais alto Sem ter acrescentado a ele o que quer que seja Exceto o custo Para o consumidor Se não houvesse intermediários Mercadorias e serviços seriam mais baratos Sem redução de quantidade ou qualidade Embora esse conceito seja popular e o que prevalece Ele é incorreto Revela uma ignorância chocante sobre a função dos intermediários Que, ao contrário, prestam um serviço Se eles fossem eliminados A ordem toda da produção cairia no caos A oferta de bens e serviços seria reduzida Se é que haveria alguma E o volume de dinheiro que teria de ser gasto para obtê-los aumentaria violentamente O processo de produção de uma mercadoria típica consiste de Matérias-primas que têm de ser reunidas e trabalhadas O maquinário e outros fatores utilizados na Produção precisam ser adquiridos, instalados, consertados, etc. Ao obter-se o produto final Este tem de ser segurado, transportado E deve-se fazer um acompanhamento O produto tem de ser anunciado e vendido no varejo Devem ser mantidos registros O trabalho jurídico e fiscal tem de ser feito E as finanças precisam estar em perfeita ordem A produção e o consumo de nossa mercadoria típica Poderiam ser descritos da seguinte forma No 10987654321 O número 10 representa o primeiro estágio na produção de nossa mercadoria E o número 1, o último, quando a mercadoria está nas mãos do consumidor Os números 2 até 9 indicam os estágios intermediários da produção Todos estes são manipulados por intermediários O número 4, por exemplo, pode ser um publicitário, varejista, atacadista, corretor, agente, intermediário, financiador, montador ou transportador Independentemente de seu título ou função específicos O intermediário Compre o produto do número 5 e revende-o ao 3 Sem especificarmos o que ele faz ou mesmo sabendo exatamente Fica óbvio que o intermediário executa um serviço necessário De forma eficiente Se esse serviço não fosse necessário O número 3 não compraria o produto do número 4 por um preço mais alto do que aquele pelo qual poderia comprá-lo do número 5 Se o número 4 não estivesse prestando um serviço de valor O número 3 cortaria o intermediário número 4 e falo-ia a ele mesmo Também é certo que o número 4 Embora desempenhando uma função necessária e de forma eficiente Não cobra demais por seus esforços Se o fizesse, isso contribuiria para que o número 3 o evitasse Assumindo ele próprio a tarefa ou subcontratando outro intermediário Além disso, se o número 4 estivesse obtendo um lucro maior do que o obtido nos demais estágios da produção A tendência seria os empresários dos outros estágios se deslocarem para esse estágio Comprimirem o percentual de lucro até que este equivalece ao lucro obtido nos outros estágios Proporcionalmente ao risco e à incerteza Se os intermediários do estágio número 4 fossem eliminados através de um decreto Suas tarefas teriam de ser assumidas pelos do número 3, pelos do número 5 ou por outros Ou não seriam feitas Se os do número 3 ou os do número 5 assumissem as tarefas O custo da produção aumentaria O fato de que eles negociavam com os do número 4 enquanto isso era possível, legalmente, indica que não podem fazer o serviço tão bem, ou seja, pelo mesmo preço ou por menos, quanto aqueles Se os do estágio número 4 fossem completamente eliminados e ninguém assumisse essas funções, então o processo de produção seria seriamente abalado, a essa altura Não obstante essa análise, muitas pessoas continuarão a achar que existe algo de mais puro e direto nas trocas que não envolvem um intermediário Talvez os problemas que o que os economistas chamam de dupla coincidência de desejos envolve os Desiluda sobre esse ponto de vista Consideremos o apuro da pessoa que tem em seu poder um Tonel de picles que gostaria de trocar por uma galinha Ele precisa achar alguém que tenha uma galinha e queira trocá-la por um tonel de picles Imaginemos que rara coincidência teria de ocorrer, para que os desejos de cada uma dessas pessoas fossem satisfeitos Essa dupla coincidência de desejos é, de fato, tão rara, que ambas as pessoas naturalmente se precipitariam em busca de um intermediário, se houvesse um Por exemplo, o dono dos picles que quisesse uma galinha, poderia vender seu artigo ao intermediário por uma mercadoria de maior aceitação, ouro, e então usar o ouro para comprar uma galinha Se fizesse isso, não mais precisaria encontrar alguém que tivesse uma galinha e quisesse trocá-la por picles Qualquer pessoa que possuísse uma galinha serviria, querendo ou não os picles Obviamente, o comércio fica imensamente simplificado pelo advento do intermediário Ele torna desnecessária a dupla coincidência de desejos Longe de pilhar o Consumidor, o intermediário é que, em muitos casos, torna possíveis seus desejos Algumas das Críticas ao intermediário baseiam-se nos argumentos representados no diagrama a seguir Num primeiro momento, representado pelo diagrama 1, o preço da mercadoria era baixo, e a parte que ia para o intermediário era pequena Depois, a parcela do valor do produto final que ia para o intermediário aumentou, e aumentou também o custo da mercadoria, diagrama 2 Exemplos como estes foram usados para provar que os altos preços da carne, na primavera de 1973, deveram ser aos intermediários Mas provam, se é que provam alguma coisa, exatamente o contrário A fatia dos intermediários pode ter aumentado, mas Isso somente porque as contribuições prestadas pelos intermediários também aumentaram Um aumento dessa fatia, sem um correspondente aumento da contribuição, simplesmente levaria os lucros e atrairia muito mais empresários para essa área E o ingresso destes dissiparia os lucros Assim, quando a fatia do intermediário aumenta, tem de ser em virtude de sua produtividade Exemplos desse fenômeno são abundantes nos anais da economia dos negócios Quem pode negar? Que, hoje, as lojas de departamentos e supermercados têm um papel maior, e obtêm uma fatia maior do mercado, do que os intermediários de antigamente E as lojas de departamentos e supermercados ainda levam a uma maior eficiência e a preços mais baixos Essas novas formas de venda a varejo requerem mais despesas com as fases de produção intermediárias Mas a maior eficiência resulta em preços mais baixos O aproveitador Está claro que o lucro e tudo aquilo a ele associado vem, há muito tempo, sendo objeto de críticas O que não está tão claro assim são as razões para esses ataques Pode-se distinguir vários padrões diferentes A objeção mais frequente é que o lucro, ao contrário de outras fontes de renda, como salários, aluguéis ou até mesmo juros, pagamento pelo risco da espera, não são ganhos Não há qualquer trabalho ou esforço honestos associados à obtenção do lucro, para justificar os benefícios A maioria das pessoas não entende o processo através do qual se alcançam lucros e presumem que há algo de errado acontecendo Não é justo obter lucros sem ter trabalhado para isso Uma outra objeção geralmente apresentada contra o lucro, em especial contra a obtenção de lucros desmedidos, é que esse lucro empobrece o restante da humanidade A noção é a de que existe apenas uma quantidade finita de riqueza, e se os aproveitadores conseguem uma parte maior dessa Riqueza, resta menos dela para todos os demais Assim, não só o lucro é imerecido, por não ter Se do ganho com o trabalho, como também prejudica, de fato, as pessoas, por desviar fundos do resto da sociedade Para muitos também parece que o lucro é obtido ao se tirar vantagem do desamparo de outrem Esse ponto de vista constitui um terceiro tipo de objeção e está refletido na expressão popular de desprezo com que se fala daqueles que obtêm grandes lucros, dizendo que ganham sua renda à custa da miséria dos outros Quando o desamparo, consiste de uma falta de conhecimento, os que criticam o lucro, são particularmente veementes em sua condenação Por exemplo, o caso de um lucro obtido unicamente porque o cliente não tem conhecimento de que a mesma mercadoria está sendo vendida a um preço mais baixo logo adiante, é particularmente vexatório Quando o cliente é pobre, o aproveitador é ainda mais redondamente condenado As defesas usuais da ideia e da prática de obter lucros deixam muito a desejar Até hoje tem se limitado A destacar que 1. O lucro é patriótico, e condená-lo é anti-americano ou, talvez, uma forma de Comunismo, 2. Ele não é muito grande, de forma alguma, e 3. É usado, em muitos casos, para contribuições de caridade Desnecessário dizer, nenhuma dessas defesas é uma defesa formidável Devemos tomar em consideração a função do lucro, numa economia moderna, e fazer um esforço para fornecer uma defesa um tanto mais consistente à antiga e honrada vocação de lucrar Antes de tudo, o lucro é obtido por empresários que percebem oportunidades que não estão facilmente aparentes para outras pessoas, e apoderam-se delas A oportunidade agarrada pelo empresário pode variar de caso para caso, mas em todos eles são oportunizados As pessoas, negócios que estas admitem lhes serem vantajosos, e que não lhes seriam oportunizados, não fosse pelo empresário No caso mais comum, o empresário observa uma discrepância de preços, morangos a 25 dólares a caixa, em Nova Jersey, e a 45 dólares, em Nova York Uma vez que os custos associados ao transporte de morangos, transporte, seguro, armazenamento, quebras, deterioração etc, são menores do que o diferencial de preço de 20 dólares por caixa O empresário empreendedor está em posição de fazer dois tipos de negócios Ele pode se dispor a comprar morangos em Nova Jersey por um preço ligeiramente superior aos preponderantes 25 dólares por caixa E então, se dispor a vender morangos, aos nova-iorquinos, a um preço abaixo 45 dólares por caixa, que prevalece naquele mercado Em ambos os casos, se ele encontra vendedores e compradores, beneficia os que negociam com ele, tanto oferecendo, a uns, um preço mais alto do que estão habituados a receber por suas mercadorias Quanto dispondo-se a vender, aos outros, mercadorias por um preço mais baixo do que estes costumam pagar Além da discrepância de preços intratemporal, há o caso intertemporal, em que se percebe uma discrepância de preços entre mercadorias no presente e no futuro Tomemos como exemplo os discos de arremesso Consideremos todos os fatores de produção, espaço físico, trabalho e capital, que estão Incorporados no produto final, disco de arremesso, posto à venda Os fatores de produção são, eles próprios, um tipo de bem e, portanto, têm um preço Após considerar, de forma apropriada, o tempo que leva a converter esses fatores no produto acabado, surgem três possibilidades Um, não há discrepância entre os preços dos fatores de produção e o preço da futura mercadoria Dois, existe uma discrepância, e os preços dos fatores estão altos, em relação ao da mercadoria E três, há uma discrepância, e o preço do produto final está alto, em relação aos preços dos fatores de produção Se não há discrepância de preços, o empresário de sucesso não entra em ação Mas, se os preços dos fatores de produção estão relativamente altos, o empresário se retira dessa produção Seria Desperdício empregar recursos relativamente valiosos para um produto final que tivesse um valor relativamente menor Ele pode vender as ações que possui nas empresas que se dedicam a esse tipo de produção Ou, se não tem ações, pode negociar uma opção de vendê-las, no futuro, por seu elevado preço atual Que ainda não reflete o erro de produção de fabricar discos de arremesso com recursos que valem mais do que aquilo que os próprios produtos valerão Ele pode cobrir essas vendas de ações com compras da mesma quantidade de ações no futuro Quando, segundo estima, seu preço estará mais baixo, devido ao erro de produção Muitas pessoas ficam perplexas com esse processo, que costuma ser chamado de venda-termo Ficam imaginando como é possível vender, no futuro, algo que você não possui, mas ao preço de hoje Estritamente falando, não podemos vender algo que não possuímos Mas, certamente, é possível prometer vender no futuro algo que Ainda não possuímos, e entregá-lo no futuro, cumprindo o contrato de venda A fim de testar Compreensão deste conceito, podemos perguntar Quem concordaria em comprar ações no futuro ao preço atual? Pessoas que presumem que o preço subirá ainda mais, mas que não querem investir seu dinheiro agora Se, por outro lado, o empresário acha que o preço do produto final provavelmente será maior do que os custos combinados de todos os fatores, ele adota o comportamento oposto Produz os discos de arremesso ou investe em empresas que se ocupam de sua produção O terceiro tipo de oportunidade oculta que o empresário pode aproveitar não envolve quaisquer discrepâncias de tempo, nem inter, nem intratemporais Esse tipo de oportunidade envolve bens que ainda não foram produzidos, e que, portanto, ainda não tem qualquer preço Consideremos, nesse sentido, o disco de arremesso antes de ter sido produzido ou inventado Não havia garantia, naquela época, de que o público o aceitaria Nesses casos, o empresário sentiu, achou ou adivinhou que existia algo Cuja falta podia nem sequer ser aparente para qualquer outra pessoa, a que os consumidores dariam Grande valor, bastando que soubessem de sua existência e fossem convencidos de seus atributos benéficos Nessa situação, o empresário desempenha o papel de babá de uma ideia Inventando, financiando, anunciando e fazendo tudo o mais necessário para uma ideia ter a aceitação do público Após termos considerado alguns dos tipos de atividades a que os empresários geradores de lucro provavelmente se dedicam Podemos avaliar os resultados da busca do lucro Um resultado fica imediatamente aparente A acumulação e disseminação de conhecimento O conhecimento de produtos anteriormente não produzidos é um exemplo óbvio e marcante Mas, como vimos, o conhecimento gerado pelo comportamento voltado à obtenção de lucro não está De forma alguma, limitado a essas ocorrências raras No dia a dia, o caçador de lucros está constantemente trazendo ao mercado conhecimento sobre diferenciais de preços Tanto inter quanto intratemporais Esse Conhecimento é de grande benefício para todos os envolvidos Sem ele, as pessoas em Nova Jersey Estariam comendo morangos que fariam bem melhor em vender Se pudessem encontrar alguém disposto a pagar mais de 25 dólares por caixa Ou seja, os de Nova Jersey somente comem os morangos por desconhecerem pessoas que dão mais valor do que eles a essa fruta Além disso, sem esse conhecimento Haveria pessoas em Nova York que não comeriam morangos Por julgarem que a única forma de obter luz seria pagar 45 dólares por caixa Quando, na verdade, poderiam ser obtidos por menos Naturalmente, o caçador de lucros não dá esse conhecimento, de mão beijada Como faria um professor Ele não é alguém que vá sair pelo país explicitamente divulgando informação A bem da verdade Antes que seu trabalho esteja feito Nenhuma pessoa em Nova Jersey e Nova York pode sequer ter conhecimento dos preços relativos do morango nesses mercados O que o caçador de lucros faz é assegurar que sejam sentidos os efeitos do conhecimento dos preços Nas diferentes áreas O aproveitador não difunde Ele próprio O conhecimento Meramente espalha Os morangos que, na ausência do conhecimento de seus preços, não seriam distribuídos Dessa forma É perfeitamente verdadeiro Então, que o aproveitador tira vantagem da ignorância de outras pessoas Se o relevante conhecimento fosse apresentado Dificilmente o empresário teria lucro mandando morangos de Nova Jersey para Nova York Porém, embora verdadeiro, dificilmente isso é repreensível Qualquer um cuja função seja vender uma mercadoria tem de vendê-la àqueles a quem ela faz falta O fato da falta ser determinada pela ignorância não torna essa falta, ou necessidade, menos real O aproveitador tira vantagem da falta de conhecimento de seus clientes Da mesma forma que o produtor rural tira vantagem da fome de seu cliente Fornecendo ao cliente Aquilo que lhe falta Os lucros do empresário, portanto, não são obtidos à custa de quaisquer outras pessoas Não é verdade que deva haver prejuízos, em outra parte da economia, equivalentes aos ganhos do empresário Porque não é verdade que o empresário deixa de criar alguma coisa Este cria, realmente Cria a possibilidade de cooperação entre grupos dispares e, em muitos casos, separados por grande distância Ele é um corretor ou intermediário de oportunidades, é o que diríamos Sua função é fazer que oportunidades mutuamente benéficas não sejam ignoradas O motivo pelo qual esse tipo de atividade deva ser escolhido para ser denegrido como um trabalho não honesto Está além do horizonte da razão Além de servir como ponto focal para a utilização de conhecimento O empresário caçador de lucros beneficia as pessoas Proporcionando-lhes opções que, de outra forma, não teriam O caso em que o empresário presenteia o público com um produto Inteiramente novo é, repetimos, um exemplo óbvio Mas o princípio pode se aplicar até mesmo ao Caso mais comum de discrepâncias intertemporais de preços Pois a sociedade se beneficia, quando recursos de valor não são comprometidos Na fabricação de produtos finais de menor valor do que os próprios recursos Esses recursos podem ser empregados na produção de produtos acabados de maior valor Quer dizer, na produção de produtos finais que os clientes valorizem mais Deve-se ter em mente que todas as transações empresariais são estritamente voluntárias As pessoas com quem o empresário lida são livres, tanto para aceitar, quanto para rejeitar suas ofertas Portanto, se aceitam, só pode ser por sentirem que se beneficiam em negociar com ele Podem se arrepender de sua decisão e desejar terem feito sua compra a um preço mais baixo Ou vendido a um preço mais alto Mas isso não altera o argumento de que o empresário caçador de lucros oferece um negócio que, na ocasião em que é ofertado, é considerado benéfico por todos os que dele participam Essa é Uma alegação que não se pode, por exemplo, fazer em relação às transações do governo, pois não se Pode dizer que estas são totalmente voluntárias Outro resultado do processo de obter lucro é que, depois de levado a efeito em qualquer dado mercado, há um horizonte menor para sua continuidade Seu sucesso lança as sementes para seu fim Uma vez que a oportunidade tenha sido identificada e consumada pelo empresário, a função deste está terminada Assim como o policial solitário, de épocas passadas, que viajava sozinho O empresário solitário tem de procurar outras pastagens para tornar mais verdes Entretanto, se pouco depois surgem desequilíbrios de preços, o caçador de lucros retorna O incentivo por trás da tentativa do empresário de integrar partes dispares da economia é, naturalmente, o lucro que com isso ele espera obter Esse é um ótimo exemplo dos efeitos benéficos do sistema de lucros e perdas Pois o empresário bem-sucedido, o que obtém lucros, torna a economia integrada, ao reduzir as discrepâncias de preços Mas o empresário que compra quando deveria vender, ou vende quando deveria comprar, e que, ao invés de reduzir as discrepâncias de preço e integrar a economia, aumenta-os, desagregando a economia, perde dinheiro Quanto mais erros ele comete, menos capaz de persistir no erro ele se torna Não podemos esperar livrar completamente a economia de erros Mas um mecanismo que tende, automaticamente, a melhorar o desempenho da classe empresarial em qualquer dado momento, não deve, nem de leve, ser desprezado Embora tenhamos apresentado uma defesa dos efeitos positivos do lucro, a atividade de obter lucros não foi mencionada É importante fazê-lo, pois há muitos que alegariam, dentro do espírito aristotélico do significado do ouro, que lucros moderados são aceitáveis, talvez até benéficos Mas que o extremismo na obtenção de lucros somente pode ser deletério A expressão, obter lucros, tem sido usada sempre num contexto sujo Lucros mais, odeio aquele filho da puta, é igual a obter lucros, da mesma forma que firmeza mais acho Que ele está errado, é igual a teimosia Bertrand Russell disse, ilustrando essa questão, eu sou Firme, vocês são teimosos, e ele é um grande filho da puta Não temos uma expressão pejorativa para o assalariado que busca ganhar salários, exorbitantes, ou inescrupulosos Talvez porque a opinião pública, a mídia que comanda as massas, seja a favor de altos salários, mas não de altos lucros Semântica à parte, nos pareceria que, se o lucro é um benefício à nossa sociedade, então a atividade de obter lucros é um benefício ainda maior A possibilidade de lucro, como demonstrado, é um sinal de que algo está errado na economia, indicando que as pessoas não estão fazendo proveito de transações mutuamente benéficas A concretização de lucros indica que algo está sendo feito com relação a essas oportunidades despediçadas Os empresários estão tratando de que os morangos sejam adequadamente distribuídos Mas, se a possibilidade de lucro indica algo que vai mal, então a possibilidade de agir para obter lucro indica falhas ainda maiores na malha econômica E, se menos lucros indica uma cura em andamento da economia, então a obtenção de lucro é um sinal de que algo de substancial magnitude está operando para corrigir a situação Ao invés de lucros moderados serem aceitáveis, e lucros em demasia serem exploratórios, podemos ver que, quanto maiores os lucros e maior a obtenção de grandes lucros, em melhor situação fica a economia Uma analogia médica nos ocorre, se os curativos são bons, porque o corpo pode ser curado por eles, então uma cirurgia, obtenção de lucros maiores, é melhor, porque demonstra que pode curar um paciente muito mais necessitado A defesa mais importante da obtenção de lucro baseia-se na liberdade política Há basicamente duas formas de conduzir uma economia A primeira, através do voluntarismo, com descentralização e Confiança de que o sistema de lucros e perdas proporciona a informação e o incentivo necessários A segunda, compulsoriamente, com planejamento, ordens e diretrizes econômicos centralizados E a obediência de todos os demais Estes dois sistemas são dois polos extremos Todos os outros sistemas econômicos são transmutações e combinações destes dois tipos, puros A economia compulsória ou autoritária é, ela própria, o paraíso da simplicidade Os líderes econômicos simplesmente decidem o que deve ser produzido, quem vai produzir e como, e quem vai colher os benefícios dessa produção Contrastantemente, a economia voluntária ou de livre mercado é bastante complexa O indivíduo tem de decidir o que e como produzir O incentivo é a satisfação que ele próprio pode ter com o produto E o que pode obter comercializando-o com outras pessoas Em vez de ser coordenada por diretrizes econômicas A economia de livre mercado, como vimos, é dirigida pelo mecanismo de lucros e perdas Consideremos, agora, este paradoxo, os que geralmente são os críticos mais doentios dos que obtêm grandes lucros E, por extensão, do sistema todo de livre mercado Também são, em geral, veementes paladinos da descentralização e dos direitos do indivíduo em questões de ordem pessoal Mais ainda, na medida em que atacam o lucro e a obtenção de grandes lucros Estão atacando, não só o direito dos indivíduos de atuarem livremente no domínio econômico Mas também o próprio fundamento da liberdade em todas as outras áreas da vida humana Em suas críticas ao lucro e a obtenção de grandes lucros E, por extensão, a tudo o que é lucrativo Mostram-se seguidores de déspotas e ditadores Se pudessem conseguir seu intento, e o lucro fosse severamente restrito ou declarado totalmente ilegal O coletivismo coercivo ficaria fortalecido a esse ponto As liberdades pessoais seriam varridas por uma maré de ordens vindas do topo O indivíduo não Poderia ser livre, se sua existência econômica estivesse baseada no decreto de um ditador Econômico de cujas ordens não poderia recorrer Num mercado livre, se você sai de um emprego, um empregado deixa de trabalhar para você Um cliente se recusa a comprar de você ou um fornecedor se recusar a vender-lhe algo Existem outros chefes, empregados, clientes ou fornecedores, reais ou potenciais Mas, numa economia controlada, não há outras alternativas Desvios, excentricidades ou tendências não ortodoxas não são tolerados Os que defendem as liberdades civis têm uma visão singularmente brilhante e um ditado verdadeiramente humanitário, que assiduamente aplicam na área da moralidade sexual Tudo acontece entre adultos que nisso consentem E implicitamente, nada acontece, exceto o consentido por adultos Mas eles, constantemente, recusam-se a aplicar essa regra a qualquer outra área que não há da moralidade sexual Especificamente, recusam-se a aplicá-la ao cenário econômico Contudo, essa máxima humanitária deveria ser aplicada a todas as áreas da vida humana Inclusive tanto ao aproveitador Quanto ao pervertido ou desviado sexual Tanto ao empresário quanto ao fetichista Tanto ao especulador quanto ao sado masoquista Argumentar que os pervertidos, desviados e outros do gênero têm sido denegridos injustamente É um dos objetivos principais deste livro Não podemos, portanto, ser acusados de ter jogado sujo com a comunidade dos desviados Mas, da mesma forma, é injusto tratar como pares membros da comunidade obtentora de lucros Uma crítica recente à obtenção de lucros e ao livre mercado é a visão de que, no passado distante Quando havia uma economia agrária E a vida era mais simples Talvez fosse viável um sistema de livre iniciativa Que o que poderia ser adequado para produtores rurais e pequenos comerciantes Simplesmente não É adequado ao mundo de hoje Que em nossa complexa sociedade industrial Não podemos nos dar ao luxo de deixar as coisas entregues às venetas anacronicas dos indivíduos Que precisamos do firme controle central de um conselho de planejamento econômico E da eliminação do lucro e da obtenção de lucro em nossas transações Esse ponto de vista é generalizado Em alguns círculos É considerado óbvio Mas a análise do lucro como intimamente vinculado à falta de conhecimento Deve levar ao ponto de vista oposto A instituição do lucro é uma ajuda inestimável na reunião e disseminação de conhecimento E de seus efeitos Se há algo que pode ser considerado um marco de uma economia não agrária moderna e altamente Complexa É essa mesma falta de conhecimento econômico e sua utilização Portanto, pareceria proceder que o sistema de lucro adquire mais valor à medida em que A economia se torna mais complexa Pois, numa economia dessas A informação provida pelo sistema de preço automático e lucros e perdas é essencial O ditatorialismo econômico Se é que seria viável O que não é Só poderia existir numa economia simples Em que as pessoas pudessem ser facilmente manejadas por um grupo de burocratas Concluindo, deve-se fazer uma distinção precisa, firme e básica entre os lucros que podem Ser obtidos nas atividades de mercado e os que podem ser obtidos por meio de influência Em resumo, através do sistema de capitalismo empresa-estado Nas atividades de mercado, todas as transferências de fundos têm de ser voluntárias Portanto, devem ser indicativas de soluções para os desejos da economia e oferecê-las Assim, a acerção de que a possibilidade de lucro mostra o horizonte de oportunidades de Comércio não aproveitadas e de que a efetiva obtenção de lucros indica que essas lacunas Estão sendo preenchidas, aplicadas unicamente à economia de livre mercado Essas afirmações não podem ser feitas na ausência do livre mercado Os lucros na economia mista uma Economia que possui tanto elementos do livre mercado como elementos de coerção, bem que Poderiam dever-se a nada mais do que a proibição da concorrência Por exemplo, uma tarifa sobre importações faz com que cresça a demanda pelo produto nacional E os lucros da indústria nacional aumentam Mas, disso, dificilmente pode-se concluir que qualquer informação nova tenha sido revelada Ou que a satisfação do consumidor tenha, de alguma forma, aumentado Quando muito, ocorre o oposto O elo entre o lucro e o bem-estar fica, assim, partido E não mais podemos inferir o último do primeiro Capítulo 7 Ecologia O minerador de superfície Existem basicamente dois métodos de extração de carvão A mineração de superfície e a mineração subterrânea Na mineração subterrânea, há um intrincado conjunto de túneis, galerias e escoras dentro da mina As pessoas que trabalham nessas minas por longos períodos de tempo Geralmente contraem a doença do pulmão negro A temida moléstia do mineiro causada por respirar partículas de carvão A mineração subterrânea também oferece outros riscos aos trabalhadores Acidentes na mina, por exemplo, em que centenas de mineiros são atingidos muito abaixo da superfície Ocorrem com grande frequência A causa imediata pode ser um desmoronamento, um escapamento de gás, uma explosão ou uma vazão de água Mas a causa fundamental é o próprio método de mineração subterrânea Na mineração a céu aberto, a terra vai sendo removida, camada por camada, até que o veio de carvão fique a descoberto Embora especialmente adequada para a mineração de lençóis de carvão muito próximos à superfície Esse tipo de mineração também tem se mostrado viável Profundidades moderadas A mineração de superfície está livre dos perigos de desmoronamentos e outros tipos de acidentes E da doença do pulmão negro Também é um método muito mais barato do que a mineração subterrânea Apesar dessas vantagens, a mineração de superfície tem sido amplamente condenada por praticamente todas as fontes de opinião Bem informadas, liberais e progressistas A suposta explicação para essa situação, de outra forma inexplicável Está centrada em duas críticas à mineração de superfície Dizem que ela causa poluição e despoja a paisagem de Sua beleza natural Mas, como se pode observar mesmo a partir de um exame superficial Essas críticas dificilmente se justificam Mesmo que fossem corretas Seria difícil conciliar impulsos humanísticos com uma preferência por mineração subterrânea Pois não há doença do pulmão negro entre os mineiros que trabalham na superfície da terra Não há perigo de desmoronamentos ou de ficarem presos na mina Evidentemente, a vida é a favor da mineração a céu aberto Porém, mediante um exame mais atento Fica claro que a crítica não é, de modo algum, correta Primeiro, consideremos a poluição Embora seja verdade que, da mineração de superfície Realmente resulta poluição Esta não é uma concomitância necessária Ela pode ser eliminada e o seria Se fizessem com que leis que proíbem a invasão de propriedades fossem cumpridas O que atualmente é feito durante a mineração do carvão a céu aberto É empilhar em altos montes a terra que é retirada Para Se chegar ao carvão Esses montes costumam ser colocados perto de correntes de água Quantidades Substanciais são carregadas pelas correntes Contaminando os lagos e cursos d'água que alimentam Além disso, o terreno desnudado transforma-se numa fonte de escoamentos de lama Assim, como um dos resultados da atividade do minerador O ambiente todo fica prejudicado Mas esses não são elementos necessários do processo de mineração de superfície Embora uma pessoa possa fazer o que desejar com o terreno que possuir Se o que faz causa danos a áreas pertencentes a outras pessoas Tence de fazê-lo arcar com os custos dos danos Se, por exemplo, a atividade do minerador de superfície resulta em correntes de lama e destruição de terras e bens de terceiros Ele é o responsável Parte de sua responsabilidade pode ser replantar ou, de alguma outra forma Reabilitar o terreno, para eliminar a possibilidade de futuros escoamentos de lama Se os mineradores fossem obrigados a arcar com todos os custos de sua atividade e se há os donos de propriedades no curso Inferior da mina fossem concedidas medidas legais de prevenção caso não estivessem dispostos Serem indenizados por danos A poluição cessaria O mais importante a observar é que o atual vínculo entre a poluição e a mineração a céu aberto Isso não é, de modo algum, uma condição inerente Mas, antes, deve-se inteiramente ao fato de não serem aplicadas Aos mineradores, leis de violação de propriedade Imaginemos qualquer outra atividade Como a indústria de brinquedos plásticos A que se permitisse violar a lei dessa forma Agora, não há qualquer conexão necessária entre essa indústria e a poluição Mas, se fosse permitida uma industrialização excessiva de plástico Logo essa empresa ficaria associada à poluição Pelo menos na mente do público E assim é com a mineração e com a mineração de superfície Em particular Nada existe No método de mineração de carvão a céu aberto Que seja inerentemente causador de poluição É somente por não terem sido rigorosamente aplicadas Aos mineradores de superfície as leis de violação de propriedade Que existe O vínculo entre essa mineração e a poluição É só essas leis serem plenamente observadas E esse Argumento contra a mineração de superfície desaparecerá E quanto ao outro argumento contra o minerador de superfície De que o deslocamento de terra estraga a beleza natural da paisagem Esta é uma objeção no mínimo débil Porque, quando se trata de beleza ou estética Não há padrões objetivos O que é bonito para uma pessoa Pode parecer horrível para a outra E vice-versa É verdade que a mineração a céu aberto remove a vegetação A grama e as árvores da paisagem Ela pode transformar uma paisagem exuberante e fértil num verdadeiro deserto Mas algumas pessoas preferem a desolação e o vazio do deserto O deserto pintado do Arizona As salinas de Utah e o Grande Cânion do Colorado são considerados Por muitas pessoas Locais de grande beleza Se o contraste é uma das concomitâncias da beleza natural Então os pequenos pontos de terra estereo criados pelos mineradores Em meio ao verde exuberante Dos apalaches Na verdade soma beleza ao cenário Certamente não podemos Sem ambiguidade De forma objetiva Culpar o minerador de superfície de destruir a beleza da paisagem Contudo Discussões sobre critérios estéticos não vão resolver a questão levantada pelos críticos Já que a questão não é realmente de beleza Ainda que seja apresentada como se o fosse A objeção real parece ser a de que a mineração a céu aberto é uma intrusão Na natureza por parte de uma sociedade industrial ofensiva A noção operante parece ser a de que a terra deveria ser deixada em seu estado natural Mas, se os amantes e protetores da natureza como ela é Tivessem o direito de impedir a atividade dos mineradores de superfície Teriam também o direito de impedir os produtores rurais de limparem o solo virgem e plantarem nele E de impedir os construtores de Construírem edifícios, pontes, fábricas, aeroportos e hospitais O argumento da natureza é, na verdade Um argumento contra a civilização e contra o uso da inteligência humana Na verdade, muitos dos que condenam a mineração de superfície como sendo contra a natureza O possiam veementemente, eles próprios Se outras condições, o homossexualismo ou a miscigenação, por exemplo Fossem objetados nessas bases Argumentariam que muito pouco é natural ao homem E que, às vezes, o que é natural, fure assassina Por exemplo, não é o melhor A civilização depende, em grande parte, de sermos capazes de transcender a natureza Dizer que uma coisa é natural, ou não é natural, é não dizer coisa alguma sobre o valor intrínseco dessa coisa O valor de uma coisa depende de se ela satisfaz ou não nossas necessidades e contribui para nosso bem-estar A mineração a céu aberto, quando avaliada de forma racional, atende esses critérios mais razoáveis O que joga lixo Aquele que joga lixo, hoje, encontra poucos defensores Está cercado por todos os lados, suportando o assédio dos grupos dos que fazem o bem As estações de rádio e televisão transmitem mensagens antilixo como de utilidade pública As associações de bairros e círculos de pais e mestres Grupos da igreja e organizações cívicas Estão todos de acordo na questão do lixo A indústria cinematográfica, que tem de ignorar muitos tópicos por demais controversos, está unida em sua aversão ao lixo O lixo é um grande unificador Porém, existe um pequeno e aparentemente insignificante detalhe que destrói o argumento contra o lixo e a pessoa que espalha lixo O lixo só pode ter lugar no domínio público, jamais no privado Anúncios mostrando os supostos males do lixo estão pelas estradas, praias, ruas, parques, metros ou banheiros públicos Todas as áreas públicas Isso não é porque, na maior parte dos casos, o fato de espalhar lixo acontece em locais públicos É Uma questão de definição Se algo lembrando, em todos os outros aspectos, o espalhar lixo Acontecesse num local privado, não seria considerado como espalhar lixo Quando grandes quantidades de pessoas deixam o estádio, cinema, teatro, concerto ou circo O que fica entre os assentos e as passagens não é e não pode ser lixo É lixo particular, sujeira, restos, mas não lixo Depois do horário normal de expediente na área central de nossas cidades Uma horda de faxineiros invade bancos, lojas, escritórios, fábricas etc, instituições privadas O que eles fazem é limpar, e em circunstância nenhuma o que recolhem é lixo Simultaneamente, o Departamento de Saúde Sanitária limpa as ruas e calçadas públicas, apanhando lixo Então, não há distinção real entre jogar lixo em locais públicos e deixar lixo em locais privados Não há razão para chamar a primeira ação de jogar lixo E a última, não, já que o que está sendo feito em ambos os casos é a mesma coisa Nos dois casos, a geração de lixo é concomitante ao Processo de produzir ou de consumir Em algumas situações, deixar para juntar o lixo no final é Uma solução ótima Por exemplo, um marceneiro consumiria o dobro de tempo juntando as aparas de madeira enquanto trabalhasse É mais fácil deixar que o lixo, aparas de madeira, se acumule e varre-lo no fim do dia ou a intervalos periódicos O gerente da fábrica poderia instituir uma campanha antilixo e forçar os capinteiros a manterem seu espaço de trabalho livre de qualquer acúmulo de aparas de madeira Ele até poderia impor essa determinação com a ameaça de uma multa de 50 dólares Entretanto, com essas normas, sua força de trabalho poderia ir embora ou, se não fosse, os custos de produção aumentariam extraordinariamente E ele perderia negócios para fábricas concorrentes Por outro lado, na prática médica o lixo não pode ser tolerado As salas de cirurgia, consultórios, quartos e enfermarias têm de ser higiênicos, bem limpos e livres de risco Não adotar Nesse caso, uma campanha antilixo levaria o administrador do hospital ao fracasso Financeiro Assim que as pessoas ficassem sabendo que a instituição não era higiênica No caso do Consumo A maioria dos restaurantes, por exemplo, não prega campanhas antilixo Não há avisos nas paredes dos restaurantes proibindo derrubar garfos, guardanapos ou farelos de pão Um restaurante poderia proibir o lixo, mas perderia seus clientes para outros estabelecimentos O que estes exemplos aparentemente dispares têm comum é ilustrar que, no mercado, a decisão de se quanto lixo se permitir jogar baseia-se, principalmente, na vontade e desejos dos consumidores A questão não é tratada com simplismo, e não há uma palavra de ordem de vamos nos livrar dos percevejos do lixo Existe, antes, uma ponderação dos custos e benefícios em permitir que materiais descartados se acumulem Na medida em que os custos de coleta do lixo são baixos, e os danos causados por sua acumulação são grandes, a tendência é haver coletas frequentes e penalidades severas por deixar lixo ao redor, como no exemplo dado, de deixar lixo numa instalação médica Se os custos da coleta são altos, e os danos causados pela acumulação do lixo, leves, a tendência é haver coletas menos frequentes e não ser imposta nenhuma penalidade por jogar lixo Essas diferenças de políticas não são o resultado de qualquer lei governamental, e sim do processo de mercado Os empresários que não agem de acordo com uma análise precisa de custo-benefício, perderão clientes, quer diretamente, com os clientes se retirando, imponentes e irritados, quer Indiretamente, na medida em que custos operacionais mais elevados possibilitam a concorrência Preços mais vantajosos Um sistema baseado nas necessidades e desejos das pessoas envolvidas é muito flexível Em cada exemplo, uma política em relação ao lixo foi talhada para atender às exigências de uma situação específica Além do mais, um sistema desse tipo é capaz de responder rapidamente às mudanças, quer nos custos de coleta de lixo, quer nos danos causados por lixo não recolhido Se, por exemplo, fosse instalado um sistema, nos hospitais, possibilitando que o lixo fosse retirado a um custo muito baixo Ou se os desejos do consumidor com relação ao lixo passassem por uma mudança notável Os administradores de hospitais teriam de relaxar sua rigorosa postura antilixo Os hospitais que não conseguissem se adaptar à nova tecnologia e novos gostos Tenderiam a perder pacientes para instituições concorrentes No caso de hospitais particulares, com fins lucrativos Os hospitais públicos, que obtêm seus recursos através da tributação compulsória Não têm esse tipo de incentivo para agradar os clientes Por outro lado, caso se descobrisse que as Latas de refrigerantes e sacos de pipocas deixados sob as cadeiras dos estádios de beisebol fossem transmissores de doenças ou interferissem No momento de assistir ao jogo, as normas do estádio com relação ao lixo seriam automaticamente mudadas pelos proprietários de estádios Sem qualquer ordem do governo Ao se considerar o lixo no domínio público, percebe-se que não há qualquer sistema perfeitamente sintonizado com as necessidades e desejos do povo Ao contrário, o domínio público é a tutela do governo E este trata as demandas do consumidor de forma, quando muito, desdenhosa, praticamente ignorando-as A empresa governamental é a única instituição que lida com o desejo maior de jogar lixo com uma determinação firme de eliminá-lo Com isso recusando-se a se adaptar, tanto aos desejos do consumidor quanto às mudanças de tecnologia A lei é a lei O governo pode funcionar dessa forma, porque está fora do mercado Não obtém sua receita do Processo de mercado, de comércio voluntário Ele obtém através da tributação, um processo sim Qual que é a relação com sua capacidade de satisfazer os clientes? O argumento do governo contra jogar lixo em locais públicos é que isso é feito em desrespeito aos direitos dos outros Mas esse argumento não tem mérito O conceito como um todo de lixo privado é um caso a destacar Se jogar lixo fosse uma violação de direitos e uma recusa em considerar o conforto dos outros Como ficaria o fato de deixar lixo, em restaurantes, estádios, fábricas etc? O jogar lixo acontece no mercado privado precisamente como um meio de satisfazer os desejos de conforto do consumidor Derrubar lixo não viola os direitos do dono do restaurante mais do que comer, já que se paga para ambas as coisas Como deve ser interpretado o fracasso do governo em manter uma política flexível, no setor público, em relação ao jogar lixo? Isso não se deve inteiramente à indiferença, embora seja muito mais simples proibir completamente alguma coisa do que lidar com ela de forma razoável A explicação é que o governo, não importa o quão interessado esteja ou beneficente seja, poderia Manter uma política flexível com relação ao lixo Essa política teria de amparar-se num sistema de preços, um sistema de lucros e perdas, para medir o custo e os benefícios decorrentes do jogar lixo E punir automaticamente os administradores que fracassassem em se ajustar a ela convenientemente Se o governo impusesse um sistema do gênero, este não seria mais um sistema governamental Pois não poderia depender do Betnoir do governo Um sistema fiscal sem qualquer relação com o sucesso em satisfazer as necessidades dos consumidores A falta de habilidade do governo em ser flexível pode, ocasionalmente, tomar rumos estranhos Por muitos anos, não houve qualquer restrição efetiva, na cidade de Nova York, aos donos de cães que deixassem seus animais defecarem nas ruas e calçadas Atualmente, existe um movimento ativo para proibir a defecação dos cães em qualquer rua ou calçada Lançado por grupos de cidadãos organizados sob a bandeira de As Crianças Antes dos Cães A flexibilidade do mercado é completamente ignorada por ambas as facções Nenhuma propõe que o lixo canino possa ser restrito a certos locais A questão é encarada como uma opção entre proibir em toda parte e permitir em toda parte Imaginemos os resultados benéficos que poderia haver se ruas e calçadas fossem propriedades privadas Resultaria em uma maior flexibilidade, dado que os empresários aumentariam suas receitas ao desenvolverem métodos para satisfazer os dois grupos Alguns poderiam fazer objeção a que as calçadas fossem propriedade particular, com base em que os donos de cães teriam de pagar pelo uso de uma área para cães, que hoje usam de graça, presumindo que não haja proibição à defecação dos cães Mas isso não está correto, porque nenhum indivíduo, incluindo o dono do cão, usa as calçadas de graça As calçadas, assim como todos os outros bens e serviços providos pelo governo São pagas pelos cidadãos, através dos impostos Os cidadãos pagam, não só pelo custo original das calçadas como também por sua conservação, manutenção, policiamento e limpeza É difícil prever-se de que forma, exatamente, o mercado livre atuar é nessa área Mas podemos arriscar algumas hipóteses Talvez vários empresários e empreendedores pudessem criar cercados com areia os quais os cães pudessem usar Esses empresários fariam dois contratos separados, um com os donos dos cães, que estipularia a taxa pelo uso da área E outro com os donos de caminhões de lixo, estabelecendo o custo da manutenção das áreas A localização exata e o número de tais áreas seriam determinados, como qualquer outro serviço, pelas necessidades das Pessoas envolvidas A luz da inflexibilidade do governo e de sua aparente falta de interesse de Acomodar os gostos do público Como deve ser encarada a pessoa que suje os locais públicos Esta trata a propriedade pública da mesmíssima forma que trataria a propriedade privada Se assim pudesse, deixa lixo espalhado Ficou demonstrado que nada existe de intrinsecamente ruim nessa atividade E que, não for a calcificação governamental, ela seria amplamente aceita na arena pública Como é na da iniciativa privada Essa é uma atividade que deveria ser regulamentada pelas necessidades do povo E não por decreto do governo Devemos concluir, portanto, que, longe de ser um inimigo público O que espalha lixo é, na verdade, um herói A coragem que demonstra, dada a intensa campanha de aviltamento contra ele dirigida, é considerável E o mais importante ainda O comportamento da pessoa que deixa lixo espalhado E que propositalmente toma a lei em suas próprias mãos Pode servir de protesto contra um sistema injusto O fabricante de desperdício Há muito as pessoas vêm suspeitando de que uma prática básica de negócios é fabricar, propositalmente Produtos de qualidade inferior Os homens de negócios, presume-se, não querem produzir produtos de alta qualidade, que durem muito tempo Em vez disso, fabricam produtos com obsolescência embutida ou planejada À medida em que esses produtos se desgastam com o uso, tem de ser substituídos E assim os fabricantes se mantêm no negócio e prosperam Essa ideia, que sempre nos acompanha, ainda que de forma um tanto subjacente, recebeu, há alguns anos, uma injeção de forças desnecessária, mas que teve ampla publicidade, com o livro de Vance Peckham A teoria da obsolescência, embutida, é falaciosa E, com o evento do avanço tecnológico, e os neopartidários da teoria malthusiana de crescimento zero da população, torna-se mais importante do que nunca enterramos a falácia Segundo os partidários da teoria da superpopulação, temos o Teremos, em breve, pessoas demais em relação aos recursos da terra Na opinião dos ambientalistas Atualmente nós, ou seja, o sistema de livre mercado, estamos desperdiçando os recursos que possuímos Na visão de outros, ainda, a obsolescência embutida é um componente trágico e totalmente desnecessário desse desperdício Considerados no conjunto, esses grupos representam uma ameaça intelectual, moral e até física a uma economia sadia e saudável É importante iniciarmos essa crítica observando um truísmo Tanto faz fabricar um produto de maneira adequada, de forma que ele não se desgaste antes do tempo, ou não, o custo é o mesmo Um produto é inferior, ou porque o fabricante instrui os operários a produzirem mercadoria inferior, ou porque é mais barato fabricá-lo assim Um exemplo autêntico de obsolescência embutida é o caso em que não se obtém qualquer economia de custo por fabricar um produto inferior É como se uma bomba-relógio fosse colocada numa mercadoria perfeita O consumidor não sabe, mas o objeto está programado para se autodestruir Essa prática, evidentemente, é uma prática de desperdício Em linguagem econômica, a sociedade está preterindo produtos de qualidade superior que não tenham custos alternativos Esse comportamento, porém, não tem lugar numa economia de mercado de iniciativa privada, porque não é orientada para a sobrevivência Os empresários que se ocupam de obsolescência planejada desse tipo, reduzem seus lucros, aumentam suas perdas e podem ir à falência Alguns Clientes certamente deixam de comprar de uma empresa que vende mercadoria de qualidade inferior Por preços de mercadoria padrão de qualidade e passam a comprar de outras firmas que vendem mercadorias de qualidade padrão pelos mesmos preços A firma em questão perde clientes, sem qualquer compensação disso na forma de redução de custos E as outras firmas ganham os clientes perdidos pela empresa que produz produtos de baixa qualidade Mas o receio de muitos consumidores não é o de que um empresário fabrique produtos com obsolescência embutida, mas que todos os fabricantes o façam Nesse caso, supõe-se, o consumidor cairia numa arapuca Quais seriam as consequências, se todos os fabricantes de um setor acordassem, via um acerto de cartel, fabricar produtos de qualidade inferior, a fim de aumentar as vendas relativas à sua substituição? Parece claro que cada fabricante parte do acordo ficaria extremamente tentado a melhorar a qualidade de seu produto Em outras palavras, burlar o acordo Por que, se todos os demais estivessem fabricando produtos da mesma qualidade inferior, como acordaram fazer, e ele fizesse? Produtos que fossem apenas ligeiramente melhores, conquistaria clientes e aumentaria seus lucros Dada a motivação de lucro, que foi um incentivo para o cartel, não é provável que os membros honrem o acordo Segundo, empresários de fora do cartel ficariam imensamente tentados a entrar no ramo, já que, fabricando produtos apenas ligeiramente melhores do que os produzidos pelos fabricantes membros do cartel, atrairiam clientes e lucros Paradoxalmente, as forças tendentes a dissolver o cartel se tornariam mais fortes à medida em que o cartel tivesse mais sucesso Pois, quanto mais forte fosse o cartel, maior seria a queda de qualidade do produto Quanto pior a qualidade, mais fácil se tornaria atrair os clientes dos concorrentes Até mesmo um aumento mínimo de qualidade proporcionaria isso A publicidade também acelera o processo de dissolução dos cartéis que tentam restringir a qualidade Na verdade, ela, antes de mais nada, tende a impedir sua Formação A propaganda constrói marcas atreladas a uma reputação A marca responde por um certo Nível de qualidade Se uma firma permite que a qualidade de seu produto se deteriore, perde a reputação que já gastou milhões para construir As organizações independentes de classificação de produtos, como a Liga dos Consumidores, também tendem a evitar que se formem cartéis e a dissolvê-los, quando ocorrem Ao fazerem um acompanhamento rigoroso da qualidade das mercadorias, essas organizações mantêm o público informado até das mais leves quedas de qualidade Por fim, mesmo que todos os membros do cartel cumprissem o acordo, e nenhum novo empresário entrasse no ramo, a restrição da qualidade teria mais chance de fracassar do que de ter sucesso Pois é impossível a todos os fabricantes restringirem a qualidade exatamente num mesmo nível Os que a restringissem menos, inevitavelmente conquistariam melhor reputação, mais clientes e mais lucros O mercado continuaria a ser um campo de testes, eliminando as empresas que Produzissem mercadorias inferiores Fracassar no teste significa falência, passar no teste significa Sobrevivência Parece evidente, então, que, num mercado livre, os cartéis não podem ser mantidos Mas podem ser mantidos e, com eles, a obsolescência, se o governo intervém Por exemplo, sempre que o governo estabelece restrições de caráter corporativista para o ingresso numa atividade Os cartéis são encorajados, porque a concorrência é desencorajada Assim, os interesses daqueles que já atuam no setor ficam protegidos Quaisquer que sejam os acordos que possam ter feito uns com os outros, podem ser mantidos Se eles acordarem, como política, restringir a qualidade da produção, tal política terá chances de ser bem-sucedida Os efeitos da participação do governo podem ser Constatados em vários campos Consideremos o da medicina O governo, por injunção da Associação Médica Americana, AMA, conseguiu banir o uso da acupuntura Os práticos da acupuntura ameaçavam a posição dos médicos formados E a AMA, que funciona como um cartel, exerceu grande pressão contra eles Isso estava, naturalmente, de acordo com sua política geral de manter altos os salários dos médicos Independentemente da qualidade do serviço Da mesma forma, os psicólogos e psiquiatras, com o auxílio do governo, atacam os práticos que lhes fazem concorrência Estão tentando banir todos aqueles, líderes de grupos de encontros etc., a quem eles próprios não tenham dado licença para exercer a ocupação O governo também tem evitado, por vezes, que as forças internas que tendem a acabar com os cartéis, operem O cartel das ferrovias é um caso a destacar Companhias membros do cartel ferroviário reduziram a quantidade do serviço A fim de forçar um aumento de preços Mas, como poderia se prever, com preços mais elevados havia Menos passageiros Cada ferrovia começou a tentar atrair os usuários das outras ferrovias, reduzindo o preço estabelecido Naturalmente, isso destruiria o cartel Quando isso aconteceu, o corte de preços tomou a forma de desconto no preço Mas, ao invés de permitir que essa prática continuasse e arruinasse o cartel gerador de baixa qualidade de serviço O governo proibiu os descontos E a indústria ferroviária até hoje não se recuperou Uma terceira maneira da qual o governo contribui para o problema da obsolescência embutida é sustentando empresas que, devido à baixa qualidade dos bens que produzem, não conseguem sobreviver à concorrência do mercado Muitos dos subsídios que o governo disponibiliza para os empresários Servem apenas para sustentar negócios que estão fracassando por terem sido incapazes de satisfazer seus clientes Consideremos, agora, a segunda alternativa, o caso em que custa mais dinheiro aumentar a qualidade do produto Aqui, a análise é exatamente o contrário Esse tipo de obsolescência planejada ocorre no mercado Não sujeito a restrições, todos os dias, mas de forma nenhuma é um desperdício ou um absurdo É parte e parcela da opção de qualidade oferecida aos consumidores Consideremos a seguinte tabela hipotética do custo de pneus de automóvel e a vida útil estimada de cada pneu Ao comprar pneus, é dada ao consumidor a opção entre pneus de maior qualidade, a preços mais elevados, e pneus de inferior qualidade, a preços menores É claro que não se espera que o pneu de 10 dólares vá durar tanto quanto de 150 dólares Ele foi produzido de uma maneira tal, que se desgastará mais cedo Isso poderia ser chamado de obsolescência embutida Mas onde está o desperdício? Não há Os fabricantes de pneus baratos não estão tirando vantagem de um mercado de consumidores indefesos Não estão manobrando o público para que compre mercadorias de baixa qualidade Estão produzindo o que as pessoas querem Se alguns fabricantes de pneus de baixa qualidade fossem convencidos pelos ecologistas de que seus produtos eram antiecológicos e Parassem de produzir luz, o preço dos pneus de baixa qualidade ainda disponível e subiria, porque a demanda continuaria a existir, enquanto que a oferta teria diminuído Isso, por sua vez, instituiria pressões irresistíveis sobre os fabricantes para retomarem, ou para ingressarem pela primeira vez, o campo de pneus de baixa qualidade, à medida em que os lucros neste começassem a aumentar Dessa forma, o mercado tenderia a ocasionar a satisfação do consumidor O humilde prato de papelão pode servir para seguirmos ilustrando a questão de que a obsolescência embutida não é antiecológica, quando é mais barato fazer produtos de qualidade inferior do que produtos de alta qualidade Será que pensaríamos em acusar os fabricantes de pratos de papelão de obsolescência embutida? Assim como nos pneus, também nos pratos de papelão existe a mesma combinação de opções qualidade e preço Podemos comprar, a preços crescentes, pratos de papelão, várias Qualidades de pratos de plástico, pratos de cerâmica e de porcelana que vão até a porcelana chinesa Da maior qualidade É muito estranho que as pessoas culpem a obsolescência embutida pelos defeitos de seus carros, mas não pela rápida deterioração de seus guardanapos de papel Mas em ambos os casos, há disponíveis mercadorias de maior qualidade, a preços mais altos A escolha é do consumidor Não há mais sentido em reclamar que os carros de qualidade inferior estragam, do que há em reclamar que copos de papelão não duram Os produtos mais baratos não são feitos para durar, tanto quanto os produtos mais caros É por isso que tem menor custo Evidentemente, a obsolescência que reflete a escolha do consumidor não é antiecológica Mas a baixa qualidade não É, em e por si própria, antiecológica, por esgotar nossos recursos Mesmo que a obsolescência embutida não seja um problema nos pratos de papelão Será que os próprios pratos de papelão não são antiecológicos, por esgotarem as reservas de madeira Um dos problemas de se encarar o assunto dessa forma é que ela presume que os produtos de qualidade inferior utilizam mais recursos do que os de maior qualidade Para sermos francos, quanto mais inferior a qualidade do produto, mais provável é que sejam necessários substituição e reparos Mas, por outro lado, nos produtos de maior qualidade, são usados mais recursos já de início A questão real é entre um grande dispêndio de recursos inicial e pequenos dispêndios subsequentes de recursos para um produto de qualidade superior Versus um pequeno dispêndio inicial de recursos e maiores dispêndios subsequentes, reparos, reposição, para produtos de qualidade inferior Num livre mercado, os consumidores decidem entre essas alternativas São fabricados produtos que São menos antiecológicos na opinião dos consumidores Se os consumidores decidirem que, dadas rápidas mudanças na moda, é um desperdício comprar roupas que duram 5 anos ou mais Os fabricantes acharão mais lucrativo produzir roupas menos duráveis e menos caras Se o mercado pedisse, os fabricantes ofereceriam roupas de papel De forma similar, se os clientes quisessem carros que durassem por muito tempo, os produtores ofereceriam esses carros Eles os ofereceriam a um preço mais elevado, se os consumidores quisessem que os carros tivessem todas as bugigandas e confortos atuais Se os consumidores preferissem, os fabricantes os ofereceriam pelo mesmo preço dos carros de menor qualidade, mas sem os acessórios Além do mais, no mercado livre, esgotar recursos não representa uma ameaça séria À medida em que começa a ocorrer uma escassez, forças poderosas automaticamente entram em cena para corrigi-la Por exemplo, se a oferta de madeira começa a diminuir, seu preço é empurrado para cima Consequentemente, os consumidores compram menos produtos feitos de madeira Os produtores tendem a substituir a madeira por outros materiais, sempre que possível Escritórios, móveis, barcos, etc. são feitos de outros materiais menos caros São desenvolvidos materiais novos, possivelmente sintéticos É tomado maior cuidado, ao se reciclar a repentinamente mais valiosa madeira usada Jornais velhos, por exemplo, são quimicamente tratados e reutilizados em maior escala O preço mais alto da madeira incentiva empresários a plantarem mais mudas de árvores e a cuidarem mais intensivamente das florestas Em resumo, dadas a carência e o encarecimento de um ou até de vários recursos, uma livre economia ajusta-se automaticamente Contanto que não haja interferência em seu mecanismo de ajuste, o sistema de preço, outros recursos mais baratos e mais abundantes substituem os escassos, que são melhor preservados Mas o que aconteceria, podem perguntar, se não apenas um ou vários, mas Todos os recursos se tornassem escassos O que aconteceria, se esgotássemos todos os nossos recursos? Ao mesmo tempo Este é o material de que é feita a ficção científica, assim, temos de nos permitir um pouquinho de ficção científica para lidar com isso Mas logo vamos parar de imaginar que tudo possa desaparecer da face da Terra como num passe de mágica Nessa eventualidade, não teríamos nada de útil a sugerir A fim de que essa visão ganhe sentido, não vamos imaginar que todos os recursos desapareceriam de repente ou que, de repente, a Terra encolheria e se ressecaria Mas que os recursos econômicos teriam sido todos usados e transformados em cinzas, lixo e pó Por exemplo, admitamos, não que o carvão tenha desaparecido complemente, mas que todo ele tenha sido utilizado substituído por cinzas, pó, poluentes e derivados químicos do processo de combustão Vamos admitir também que todos os demais recursos tenham sido completamente utilizados no mesmo sentido, isto é, que se tenham tornado inúteis para nós Para lidarmos com esse horror Devemos ter em mente duas coisas Primeiro, há boas razões para se acreditar que novas fontes de Energias serão descobertas ou inventadas ao se esgotarem as atuais Não há razões para presumir que esse não será o caso A raça humana passou da idade da pedra para a idade do bronze e para a do ferro Quando as fontes de carvão foram esgotadas, foi usado o petróleo Depois do petróleo, haverá outras fontes de energia, possivelmente nuclear Ignorar esse fenômeno tecnológico seria distorcer a questão de forma desanimadora Em segundo lugar, temos de ter em mente que a fonte direta e indireta de toda a energia é o Sol Ele é a fonte de todos os tipos de energia usados atualmente e será a fonte de quaisquer que sejam os tipos de energia que nossa tecnologia possa produzir no futuro Mas o próprio Sol não vai durar para sempre Quando ele se for, a humanidade acabará, a não ser Que estejamos tecnologicamente avançados o suficiente para Ou reenergizá-lo, ou nos mudarmos para outro planeta com um Sol jovem Se vamos ter uma tecnologia competente para conseguir isso quando chegar a hora, dependerá das escolhas que estamos fazendo agora Se explorarmos os recursos da Terra, os usarmos, encontrarmos substitutos para eles, aprendermos com essa exploração, nossa tecnologia continuará a se desenvolver Se não o fizermos e formos motivados pelo medo, se não tivermos fé em nossa habilidade de responder aos desafios, vamos preservar os recursos que temos no presente e não mais cresceremos Ficaremos esperando, como ostras, que o Sol desapareça e o mundo se acabe, ignorando a tecnologia avançada que somente uma população maior e uma maior exploração dos recursos da Terra tornam possível Capítulo 8 Trabalho O empregador porco capitalista Não fosse pelo salário mínimo estabelecido em lei e outras leis progressistas, os empregadores, esses porco capitalistas exploradores, baixariam os salários ao nível que bem entendessem Na melhor das hipóteses, regrediríamos aos tempos do trabalho forçado, na pior, aos dias da Revolução Industrial e, antes dela, quando a humanidade travava uma constante batalha contra a fome, geralmente perdida E por aí segue a sabedoria convencional sobre os méritos da legislação do salário mínimo Procuraremos mostrar, porém, que essa sabedoria convencional está errada, tragicamente errada Ela supõe um vilão onde não o há O que a lei realmente faz e quais são suas consequências A lei do salário mínimo é, pelo que se pode ver, não uma lei pelo emprego, mas uma lei pelo desemprego Ela não obriga um empregador a empregar um empregado em nível de salário mínimo ou a qualquer outro nível Compele o empregador a não empregar o empregado em Certos níveis de salário, ou seja, aqueles abaixo do nível mínimo estabelecido em lei Ela coage Trabalhador, não importando o quão ansioso este possa estar para aceitar um trabalho por um nível de salário abaixo do mínimo, a não aceitar o emprego Obriga o trabalhador que se depara com uma opção entre um emprego de baixo salário e o desemprego A escolher este último E tampouco a lei empurra para cima os salários, ela apenas poda os empregos que não satisfazem o padrão Como seriam determinados os salários, se não houvesse uma legislação referente ao salário mínimo? Se o mercado de trabalho consiste de muitos fornecedores de trabalho, empregados, e muitos que demandam trabalho, empregadores Então a tendência é a de que o nível salarial seja estabelecido de acordo com o que os economistas chamam de produtividade marginal do trabalho A produtividade marginal do trabalho é a quantia extra de receitas que o empregador tem empregando um dado trabalhador Em outras palavras, se, adicionando um dado trabalhador à folha de Pagamento, as receitas totais do empregador aumentam em 60 dólares semanais, então A produtividade marginal desse trabalhador é de 60 dólares por semana O nível do salário pago ao trabalhador tem de equivaler à sua produtividade marginal Em vista disso, por que, então, o empregador iria preferir pagar praticamente nada ao trabalhador, não importando sua produtividade? A resposta é a concorrência entre os empregadores Por exemplo, admitamos que a produtividade marginal do trabalhador equivale a 1 dólar por hora Se ele é contratado por 5 centavos de dólar a hora, o empregador tem um lucro de 95 centavos por hora Outros empregadores fazem ofertas a esse trabalhador Mesmo que lhe paguem 6, 7, 10 centavos de dólar a hora, o lucro que tem vale a pena As ofertas vão até um nível de salários de 10 centavos a hora Pois, quando o salário pago equivale à produtividade marginal do trabalhador, cessa o incentivo para se fazer em ofertas Mas suponhamos que os empregadores acordem mutuamente não contratar Trabalhadores por mais de 5 centavos de dólar a hora Isso acontecia na Idade Média, quando cartéis De empregadores se reuniam, com a ajuda do Estado, para fazer com que fossem aprovadas leis que proibiam níveis salariais acima de um determinado teto Acordos do tipo só podem ser bem-sucedidos com a ajuda do Estado, e há boas razões para que assim seja Na situação de não cartel, o empregador contrata um certo número de trabalhadores, o número que acredita que vale render o lucro máximo Se um empregador contrata apenas 10 trabalhadores, é porque ele acha que a produtividade do décimo será maior do que o salário que precisa pagar E que a produtividade de um décimo primeiro seria menor do que essa importância Se, então, um cartel consegue baixar o salário dos trabalhadores com produtividade marginal de um dólar para cinco centavos de dólar a hora Todos os empregadores querem contratar mais trabalhadores Isso é conhecido por lei da demanda pelo mais baixo Quanto mais baixo é o preço, maior quantidade os compradores querem comprar O trabalhador cuja produtividade era, aos olhos do empregador, pouco menos de um dólar e que, portanto, não valia a pena contratar por esse valor O empregador é bastante procurado por um salário de cinco centavos de dólar a hora Isso leva à primeira brecha no cartel Cada empregador parte do cartel tem Um grande incentivo financeiro para descumprir o acordo Cada um deles tenta tirar trabalhadores Dos outros A única forma de fazer isso é oferecendo salários mais altos O quanto mais altos Qualquer valor, até chegar a um dólar, como vimos antes, e pela mesma razão A segunda brecha é que os que não são membros do acordo de cartel vão querer contratar esses trabalhadores por cinco centavos de dólar a hora Mesmo admitindo que os membros do cartel não descumpram o acordo Isso também tenderá a elevar o salário De cinco centavos para um dólar a hora Outros, como candidatos a empregadores em áreas geográficas não abrangidas pelo cartel Artesãos autônomos que antes não podiam pagar empregados E empregadores que antes contratavam apenas trabalhadores em regime de meio turno Contribuirão, todos, para uma tendência de alta no nível salarial Mesmo que os próprios trabalhadores não tivessem conhecimento dos níveis de salários pagos em outros lugares Ou estivessem localizados em áreas isoladas onde não houvesse Alternativas de emprego Essas forças agiriam Não é necessário que ambas as partes de um negócio Tenham conhecimento de todas as condições relevantes Havíamos dito que A não ser que ambas as partes estejam igualmente bem informadas Resulta uma concorrência imperfeita E que as leis da economia Por uma razão qualquer Não se aplicam à transação Mas isso é um engano Os trabalhadores em geral têm pouco conhecimento global do mercado de trabalho Mas os empregadores, supostamente, são mais bem informados E isso é o que basta O trabalhador pode não estar bem informado sobre as oportunidades de emprego alternativas Mas sabe o bastante, na hora em que aceita o emprego que paga melhor Tudo o que é preciso é que o empregador se apresente ao empregado Que estiver ganhando menos do que sua produtividade marginal e lhe ofereça um salário mais alto E é exatamente isso o que acontece naturalmente O interesse pessoal dos empregadores leva-os Como que põe uma mão invisível A descobrirem trabalhadores com Salários baixos Oferecerem-lhes salários mais altos e carregarem com eles O processo todo tende a Elevar os salários para o nível da produtividade marginal Isso se aplica, não só aos trabalhadores urbanos Mas também a trabalhadores em áreas isoladas Que ignoram as oportunidades de alternativas de emprego E que, mesmo que tivessem conhecimento delas Não teriam o dinheiro suficiente para chegar até lá É bem verdade que o diferencial entre o nível salarial e a produtividade do trabalhador não qualificado Deve ser grande o bastante para compensar o empregador pelos custos de ir até o trabalhador Informá-lo da alternativa de emprego e pagar os custos de mandá-lo até ela Mas quase sempre é este o caso E os empregadores têm há muito percebido isso Os mexicanos que entram ilegalmente no país são um caso a destacar Poucos grupos possuem menos conhecimento do mercado de trabalho dos Estados Unidos E menos dinheiro para viajar até o local dos empregos mais lucrativos do que eles Empregadores do Suda Califórnia, não só viajam centenas de milhas para encontrá-los Como também fornecem caminhões Ou o dinheiro da viagem, para levá-los para o norte Na verdade, empresários de bem mais longe, como o de Wisconsin Viajam até o México em busca de mão de obra barata Trabalhadores que ganham menos do que sua produtividade marginal Esse é o testemunho eloquente dos feitos de uma obscura lei econômica de que eles nunca ouviram falar Há denúncias sobre as más condições de trabalho desses trabalhadores migrantes Mas essas denúncias partem, principalmente, ou de pessoas bem intencionadas que desconhecem as verdades econômicas Ou daqueles que não simpatizam com a ideia de que esses trabalhadores desafortunados recebam o valor integral de seu trabalho Os próprios trabalhadores mexicanos consideram o pacote de salário e condições de Trabalho vantajoso, comparado às alternativas no México Isso se nota em sua disposição, ano após ano, de virem para os Estados Unidos durante a época de colheita Portanto, não é a lei do salário mínimo que se interpõe entre a civilização ocidental e um retorno à idade da pedra Há forças de mercado e um comportamento maximizador de lucro, da parte dos empresários, que asseguram que os salários não caiam abaixo do nível de produtividade E o nível de produtividade é, ele próprio, determinado pela tecnologia, educação e quantidade de bens de capital numa sociedade E não pela quantidade de leis, socialmente progressistas, promulgadas A legislação do salário mínimo realmente não faz o que a pressão que lhe deu origem exige O que ela faz? Quais são seus reais efeitos? Qual pode ser a reação de um trabalhador típico a um aumento por lei dos salários, de 1 para 2 dólares? Se ele já está empregado em tempo integral, pode querer trabalhar mais horas Se Trabalho em tempo não integral, é praticamente certo que vai querer trabalhar mais O empregador Típico, por outro lado, reage da maneira oposta Quer demitir praticamente todos os trabalhadores a quem foi forçado a dar aumento Caso contrário, já teria concedido aumentos, sem ser obrigado a isso Mas ele tem de manter a produção, de forma que, talvez, não tenha condições de se ajustar imediatamente a essa situação Mas com o passar do tempo, vai substituindo seus trabalhadores não especializados, que inesperadamente se tornaram dispendiosos, por trabalhadores em menor número, porém mais capacitados, e equipamentos mais sofisticados, de forma que sua produtividade total permaneça constante A única questão de salário, ela resulta em mais pessoas dispostas a trabalharem em menos empregos disponíveis A única questão que se pode debater é, qual o nível de desemprego gerado pela lei do salário mínimo Isso depende do quão rapidamente os trabalhadores não qualificados são substituídos por trabalhadores especializados e máquinas de produção equivalentes àqueles Em nossa história recente, por exemplo, quando o salário mínimo legal aumentou de 40 para 75 centavos de dólar por hora, os ascensoristas começaram a ser substituídos Levou algum tempo, mas hoje em dia a maioria dos elevadores são automáticos O mesmo aconteceu com os lavadores de pratos não qualificados Eles foram, e ainda estão sendo, substituídos por máquinas de lavar pratos automáticas, operadas e consertadas por trabalhadores semi-especializados e especializados O processo continua À medida em que a lei do salário mínimo se aplica a segmentos cada vez maiores da população não qualificada, e seu nível se Eleva, mais e mais pessoas não qualificadas ficam desempregadas Por fim, é importante observar que uma lei de salário mínimo afeta somente os que ganham menos do que o salário mínimo Uma lei exigindo que se pague a todos os trabalhadores pelo menos 2 dólares por hora não tem qualquer efeito sobre uma pessoa que ganha 10 dólares por hora Mas, antes de admitirmos que a lei do salário mínimo resulta simplesmente em pagar-se mais aos que ganham pouco Consideremos o que aconteceria, se entrasse em vigor uma lei fixando o salário mínimo em 100 dólares por hora Quantos de nós teríamos uma produtividade grande o suficiente para que um empregador se dispusesse a pagar 100 dólares a hora por nossos serviços? Somente os que o empregador considerasse valerem esse valor manteriam seus empregos Os restantes ficariam desempregados O exemplo é extremo, é claro, mas o princípio que operaria, uma lei dessas fosse aprovada, é o mesmo Que já opera hoje Quando os salários são elevados em virtude de lei, os trabalhadores com baixa Produtividade são demitidos Quem são os prejudicados pela lei do salário mínimo? Os não qualificados, cujo nível de produtividade está abaixo do nível salarial fixado por lei O índice de desemprego dos rapazes negros geralmente é subestimado em 50% Três vezes o nível de desemprego durante a recessão de 1933 E essa estimativa nem sequer começou a levar em conta o grande número dos que desistiram de procurar emprego Face a esse índice de desemprego A perda de renda que isso representa é só a ponta do iceberg O mais importante é o treinamento em serviço que esses jovens poderiam estar recebendo Estivessem eles trabalhando por um dólar a hora, ou até menos, em vez de estarem desempregados por dois dólares a hora Estariam aprendendo coisas Técnicas Que lhes permitiriam aumentar sua produtividade e nível salarial, para mais de dois dólares, no futuro Em vez disso Estão condenados às esquinas A ociosidade Aprendendo somente aquilo que os fará ganhar em sentenças de prisão algum dia, num futuro próximo Um dos piores obstáculos que um rapaz negro enfrenta, é a busca de seu primeiro emprego Todo empregador exige experiência anterior, mas, como o jovem negro pode consegui-la, se ninguém lhe dá emprego? Isso não se deve a alguma conspiração do empregador para denegrir os jovens dos grupos minoritários Isso se deve à lei do salário mínimo Se um empregador for forçado a pagar pela faixa de um trabalhador com experiência, há alguma dúvida de que ele vai preferir esse nível de mão de obra Um paradoxo é que muitos rapazes negros valem mais do que o salário mínimo, mas estão desempregados devido a ele A fim de ser contratado com um salário mínimo, por lei, de 2 dólares a hora Não basta apenas valer isso O empregador, que está sujeito a perder dinheiro, se Faz más avaliações E pode ir à falência Se as faz com muita frequência Tende a achar que você vale os 2 dólares a hora Com a lei do salário mínimo O empregador não pode se dar ao luxo de arriscar E, infelizmente, os rapazes negros, como classe, em geral são vistos como um risco Diante de um empregador relutante, um herói de orate ao G poderia, num lance de coragem, oferecer-se para trabalhar por um salário simbólico ou até por salário nenhum, por um período de duas semanas Durante esse tempo, nosso herói provaria ao empregador que sua produtividade merecia um salário maior O mais importante, ele estaria assumindo, juntamente com o empregador, parte do risco de contratar um trabalhador sem experiência O empregador concordaria com esse acerto, porque estaria arriscando pouco Mas o herói de orate ao G não tinha de lutar contra uma lei de salário mínimo que tornasse legal um acordo desses Com isso, a lei assegura ao rapaz negro menos Chances de provar seu valor de forma honesta A lei do salário mínimo prejudica, não só o jovem negro, mas também o comerciante negro do gueto e o indústria lista negro Sem essa lei, eles teriam acesso, de uma forma que seus colegas brancos não poderiam ter, a uma força de trabalho barata Constituída pela mão de obra negra jovem O trabalhador negro e jovem seria mais acessível a ele, já que, em geral, mora no gueto e teria um acesso mais fácil ao local de trabalho Sem dúvida teria menos ressentimento e uma relação de trabalho mais tranquila com o empresário negro Já que este é um dos fatores determinantes mais importantes de produtividade e empregos desse tipo O empregador negro poderia pagar a seus trabalhadores mais do que ao branco, e ainda ter lucro Se seus efeitos sobre os jovens trabalhadores negros já são um infortúnio A lei do salário mínimo é uma tragédia ainda maior para o trabalhador deficiente, o aleijado, o cego, o surdo, o amputado, o paralítico e o Deficiente mental Essa lei efetivamente torna ilegal, para um empregador que pretende lucros Empregar um deficiente Todas as esperanças de ao menos uma pequena renda de subsistência são barradas A escolha que o deficiente tenha entre a ociosidade e os esquemas de fazer de conta que trabalha, sustentados pelo governo Que consistem de atividades triviais e são tão desmoralizantes quanto a ociosidade O fato de que esses esquemas sejam sustentados por um governo que torna impossível preferir a isso o emprego honesto É uma ironia que poucos deficientes consideram engraçada Recentemente, certas classes de deficientes, os portadores de deficiências leves, foram excluídas da lei do salário mínimo Portanto, é do interesse dos empregadores contratarem os portadores de deficiências leves E eles agora têm empregos Mas, se se concluiu que a lei do salário mínimo prejudica as chances de emprego dos portadores de deficiências leves Certamente deve-se concluir também que ela prejudica as chances dos demais Por que os que possuem deficiências severas não são excluídos? Se a lei do salário mínimo não protege o indivíduo que parece destinar-se a proteger, a que interesses ela serve? Por que essa lei foi promulgada? Dentre os proponentes mais veementes da lei do salário mínimo está o trabalho organizado E isso deve nos fazer parar para pensar Pois os membros dos sindicatos, em média, ganham muito mais do que os 2 dólares a hora Se eles já estão ganhando quase 10 dólares, como vimos, seu salário está dentro da lei Portanto, não é afetado por ela Qual é, então, a causa de seu empenho apaixonado em favor dessa lei? É difícil que a preocupação dele seja com o trabalhador oprimido, seus irmãos negros, porto-riquenhos, mexicano-americanos e americano-indianos Pois seu sindicato é tipicamente composto 99,44% por brancos E ele resiste vigorosamente às tentativas dos membros de grupos minoritários de entrarem para seu sindicato O que há, então, por trás do interesse da mão de obra organizada na legislação do salário mínimo? Quando a lei do salário mínimo força um aumento de salários da mão de obra não qualificada A lei de demanda em curva descendente faz com que os empresários substituam a mão de obra não qualificada por uma qualificada Da mesma forma, quando um sindicato de trabalhadores, composto principalmente por trabalhadores qualificados, obtém um aumento de salários A lei de demanda em curva descendente faz com que os empregadores substituam trabalhadores qualificados por outros não qualificados Em outras palavras, em virtude de serem substituíveis os pelos outros, os trabalhadores qualificados e os não qualificados, na verdade, fazem concorrência uns aos outros Bem pode ser que sejam de 10 a 20 Trabalhadores não qualificados a fazerem concorrência e, portanto, serem substitutos por 2 ou 3 trabalhadores qualificados mais uma máquina mais sofisticada Mas quanto à questão, em si, de serem substituíveis, não pode haver dúvida Existe forma melhor de livrar-se da concorrência do que forçando-a a cobrar um preço fora de mercado Existe forma melhor de um sindicato assegurar que o próximo aumento de salários não vá tentar os empregadores a contratarem furagreves não sindicalizados e não qualificados, em especial membros de grupos minoritários A tática é conseguir a aprovação de uma lei que torne o salário dos não qualificados tão alto, que eles não possam ser contratados, não importando o quão exorbitantes sejam as exigências salariais do sindicato Se os grupos minoritários pudessem conseguir que fosse aprovada uma lei estipulando um aumento de 10 vezes no valor atual dos salários de todos os trabalhadores sindicalizados, eles poderiam virtualmente destruir todos os sindicatos O número de sindicalizados cairia Veite de nossa mente Os empregadores demitiriam todos os sindicalizados e, se não pudessem um Simplesmente não o fizessem, iriam à falência Será que os sindicatos defendem, propositadamente, uma lei tão prejudicial dessas? O que nos interessa aqui não são os motivos São, isso sim, os atos e seus efeitos Os efeitos da lei do salário mínimo são desastrosos Ela afeta de forma adversa os pobres, os não qualificados e os membros de grupos minoritários, as mesmas pessoas que supostamente destina-se a ajudar O furagreve Uma das opiniões mais universais é a de que o furagreve é uma figura desprezível Ele se alia ao patrão, de forma velada e inescrupulosa Juntos, furagreve e patrão conspiram para privar os trabalhadores sindicalizados de seus direitos e de empregos que são legitimamente seus Os furagreve são contratados para forçar os sindicalizados a aceitarem menores salários Quando se descobre que os furagreve também são usados para abater em trabalhadores sindicalizados e piquetes O quadro está completo, o furagreve é o maior inimigo do trabalhador Esses são os fatos que são ensinados em muitos de nossos centros de ensino Contestáveis apenas sob o risco de nossa reputação de pessoas instruídas Não obstante, esse disparate deve ser refutado O primeiro ponto a ser colocado é que um emprego não é uma coisa que possa ser possuída por um trabalhador, ou por qualquer pessoa Um emprego é a manifestação de uma troca entre um trabalhador e um Empregador O trabalhador troca seu trabalho pelo dinheiro do empregador, por um valor de troca Mutuamente aceitável Portanto, quando dizemos meu emprego, é apenas uma forma figurativa de falar Embora estejamos habituados a usar expressões como meu emprego, meu freguês e meu alfaiate Não presumimos propriedade em qualquer desses casos Tomemos, primeiro, o caso de meu freguês Se a expressão fosse tomada literalmente, denotaria que o comerciante tem um direito de propriedade Sobre a condição de freguês, das pessoas que habitualmente compram dele Ele possuiria essa condição do freguês e, portanto, teria o direito de se opor a que seu freguês Comprasse de outro comerciante Essa é uma faca de dois gumes Tomemos o caso de meu alfaiate Se a expressão fosse tomada literalmente, teríamos de dizer que o alfaiate não poderia fechar alfaiataria Mudar-se ou declarar falência, sem a permissão dos clientes Ele é seu alfaiate Em ambos os casos, naturalmente, está claro que não se quer, com o pronome possessivo Expressar posse literal evidentemente, nem o comprador nem o vendedor têm o direito de insistir Em que uma relação de negócio seja permanente, a não ser, é claro, que ambas as partes tenham feito um contrato de longo prazo Então e somente então o comerciante e o cliente, ou freguês, teriam o direito de se opor a que uma das partes pusesse fim à relação sem o consentimento da outra Consideremos, agora, o meu emprego O que o trabalhador quer dizer, quando se opõe a que o fura-greve tome seu emprego? O trabalhador argumenta como se possuísse o emprego Em outras palavras, está presumindo que a prestação do serviço, após um certo período de tempo, obriga o empregador em relação ao empregado, de forma tão estrita como se eles tivessem feito um contrato nesse sentido Mas, na verdade, o empregador jamais assumiu, contratualmente, tal obrigação Imaginemos como reagiriam os trabalhadores, se o princípio no qual se baseia seu sentimento de aversão aos fura-greves fosse adotado pelo empregador Como se sentiriam, se os empregadores Presumissem o direito de proibir trabalhadores antigos de deixarem o emprego E se um deles Acusasse de dissensão outro empregador que ousasse empregar seu trabalhador A situação, ainda assim, seria inteiramente simétrica Evidentemente, haverá algo de errado com o argumento que afirme que, uma vez que as pessoas concordem, voluntariamente, em realizar um comércio A partir daí fiquem obrigadas a continuar com esse comércio Através de que é artifício da lógica uma relação voluntária é convertida numa relação estritamente involuntária Empregar um indivíduo não implica direitos de um senhor de escravos sobre essa pessoa E tampouco ter trabalhado para um empregador dar alguém o direito a um emprego Devia ser evidente que o trabalhador nunca possui o emprego, que o emprego não é seu O fura-greve, portanto, não é culpado de qualquer irregularidade, quando pega o emprego que o trabalhador tinha antes A questão da violência entre trabalhadores e fura-greves é uma questão à parte Dar início à violência é condenável, e quando os fura-greves dão início à violência, eles merecem nossa censura Mas dar início à violência não é a característica que os define Quando dela participam, fazem-no como indivíduos, e não como fura-greves enquanto fura-greves Os leiteiros, afinal de contas, às vezes ficam furiosos e cometem agressão contra não-agressores Ninguém tomaria isso como prova de que a entrega de leite é uma atividade intrinsecamente maligna Da mesma forma, o uso de violência ilegítima da parte dos fura-greves não torna ilegítima sua atividade Nestes últimos tempos, a opinião confusa e inconsistente acerca dos fura-greves tem se tornado cada vez mais evidente Os liberais, tradicionalmente os mais veementes em denunciar fura-greves, ultimamente têm dado sinais de que estão confusos quanto a essa questão Tem chegado à conclusão de que, em praticamente todos os casos, os fura-greves são mais pobres do que os trabalhadores que procuram substituir E os liberais, quase sempre têm defendido o trabalhador pobre E, também, tem sido levantado o fantasma do racismo Em muitos casos, os fura-greves negros têm sido colocados contra os trabalhadores brancos, não Sindicalizados, trabalhadores mexicanos, contra trabalhadores mexicano-americanos Trabalhadores japoneses, contra trabalhadores americanos mais bem pagos O conflito com o Conselho Decentralizado de Educação da Escola Usher-Rilbrunsville, no Brooklyn, em Nova Iorque, é um caso de grande destaque Seguindo o sistema de administração descentralizada, Rod McCoy, o administrador negro do Conselho Escolar Demitiu vários professores brancos contra os quais for alegado racismo dirigido a seus jovens alunos negros Em resposta, a Federação dos Sindicatos dos Professores decretou greve geral do sistema educacional da cidade de Nova Iorque, incluindo Ousher-Rilbrunsville Para o Distrito Escolar Negro do Ousher-Rilbrunsville continuar em atividade, o administrador da unidade, McCoy, teria de encontrar substitutos para os professores brancos grevistas Ele encontrou, e naturalmente, eram furagreves Daí o dilema enfrentado pelos Liberais, por um lado, eram resolutamente contra os furagreves, mas, por outro, resolutamente Contra o racismo da Federação dos Professores Evidentemente, havia mais emoção do que esclarecimento, em seus posicionamentos Os furagreves, obviamente, têm sido difamados injustamente A relação de emprego não dá ao empregado qualquer privilégio de exclusividade perante trabalhadores que desejem concorrer ao mesmo emprego A atividade do furagreve e a livre concorrência são duas faces da mesma moeda O campeão de produção A cena de centenas de filmes em que o tema trabalho é abordado nos é familiar O jovem e ávido operário chega à fábrica para trabalhar, seu primeiro emprego Determinado a ser um operário produtivo No seu entusiasmo, contente, produz mais do que os outros operários que estão na fábrica há muitos anos e que estão cansados, encurvados e atríticos Ele é um campeão de produção Não sem motivo, brota uma certa antipatia entre nosso jovem e ávido operário e seus colegas mais velhos Afinal de contas, eles estão entregues à indolência Contrastando com a exuberância juvenil do novato, seus níveis de produção parecem ainda mais magros À medida em que o jovem operário continua com sua produção acelerada, fica cada vez mais alienado dos outros operários E torna-se altivo Os trabalhadores mais antigos tentam tratá-lo com compaixão Mas, uma vez que ele continua resistente, o submetem a um tratamento de silêncio e ao purgatório que Um operário pode experimentar Na continuação do filme, ocorre um momento de clímax, em que o Jovem campeão de produção volta à razão Isso pode acontecer de várias maneiras, todas dramáticas Talvez veja uma mulher velha e doente, ex-operária da fábrica, ou um operário que tenha sofrido um acidente na fábrica Se o filme em questão é de vanguarda, a conversão pode ser simbolizada com os préstimos de um gato, que solta meados lamentosos ao redor de uma lata de lixo emborcada Qualquer que seja o método, o jovem finalmente se dá conta de seus erros E então, na dramática cena final, que geralmente termina com todos os operários, inclusive o campeão Regenerado, caminhando de braços dados Um filósofo operário, velho e bondoso Vem ao meio do palco Dá ao jovem operário um curso de cinco minutos sobre a história do trabalho Desde os tempos da Roma Antiga até os dias atuais Os patrões, mostrando a constante perfidia dos patrões, e provando que, sem sombra de dúvida, a única esperança para os trabalhadores está na solidariedade Sempre houve, explica ele, uma luta de classes, entre os trabalhadores e os capitalistas, na qual os Trabalhadores continuamente lutam por salários e condições de trabalho decentes Os patrões são pintados como sempre tentando pagar aos trabalhadores menos do que estes merecem Exigindo deles tudo o que possam, até caírem de exaustão Qualquer operário que coopere com os patrões em seus incessantes, impedosos e desumanos esforços para apressar os operários E forçá-los a aumentarem seus níveis de produtividade, é um inimigo da classe operária Com esse ponto de vista resumido pelo filósofo operário, termina o filme Esta visão da economia do trabalho contém um emaranhado de falácias em que cada parte une-se de forma complexa a outras partes Porém, há uma falácia principal A falácia principal é a presunção de que existe apenas uma quantidade X de trabalho no mundo a ser feito Às vezes chamada de falácia do bolo do trabalho, esta visão econômica sustenta que as pessoas do mundo só têm uma parcela limitada de trabalho que lhes cabe Se passarem dessa quantidade, não haverá mais trabalho a ser feito, e, consequentemente, não Haverá mais empregos para os trabalhadores Para aqueles que sustentam esse ponto de vista, limitar a produtividade dos operários jovens e ávidos é de suprema importância Pois se todos os operários trabalharem além da conta, estragarão tudo para todo mundo Ao se avançarem na quantidade limitada de trabalho que existe, eles deixam trabalho de menos para todos os outros É como se a quantidade de trabalho que pode ser feita lembrasse um bolo de tamanho fixo Se algumas pessoas comerem mais do que a fatia que lhes cabe, todos os outros terão de comer menos de uma fatia Se essa visão econômica do inundo estivesse correta, até haveria uma justificativa para a teoria exposada pelo filósofo do trabalho, no filme Poderia justificar a insistência para que o operário mais jovem e mais ativo não tirasse do bolo mais do que sua fatia No entanto, a adoção dessa teoria tem demonstrado ser ineficiente e ineconômica, com resultados trágicos Esse falso Argumento baseia-se no pressuposto de que os desejos das pessoas, conforto, lazer, realizações Intelectuais e estéticas, têm um limite bem definido, que pode ser alcançado numa quantidade finita de tempo E que, uma vez alcançado, a produção deve cessar Nada poderia estar mais longe da verdade Admitir que os desejos do homem podem ser plena e definitivamente satisfeitos é admitir que chegamos a um ponto em que a perfeição humana, material, intelectual e estética, foi atingida Paraíso Talvez Se isso pudesse, de alguma forma, ser alcançado, então certamente não haveria o problema do desemprego, pois quem iria precisar de um emprego? A quantidade de trabalho a ser feito é tão grande quanto o número de desejos não satisfeitos Uma vez que os desejos do homem são, para todos os fins práticos, ilimitados, a quantia de trabalho a ser feito também é Ilimitada Portanto, não importa quanto trabalho o jovem ávido realize, possivelmente ele não poderá exaurir a quantidade de trabalho por fazer ou mesmo fazer um rombo considerável nela Se o operário ávido não tira trabalho dos outros, já que há uma quantidade limitada de trabalho a ser feito, que efeito tem o que ele faz? O efeito de trabalhar mais e com mais eficiência é aumentar a produção Com sua energia e eficiência, ele aumenta o tamanho do bolo, o bolo que, então, tem de ser dividido entre todos os que tomaram parte em sua produção O campeão de produção também deveria ser considerado sob outro ponto positivo Consideremos o apuro de uma família que tenha naufragado numa ilha tropical Quando a família Robinson buscou refúgio numa ilha, tudo o que possuíam era o que tinham salvado do navio Os parcos bens de capital, mais sua própria habilidade de trabalharem, foi o que determinou sobreviverem ou não Se desconsideramos todas as superficialidades novelescas, a situação econômica em que se viu a família Robinson era de se Confrontarem com uma lista infindável de desejos, enquanto que os meios à sua disposição para satisfazerem esses desejos eram extremamente limitados Supondo que todos os membros da família trabalhassem com os recursos materiais disponíveis, acharíamos que eles poderiam satisfazer só alguns de seus desejos Em sua situação, qual seria o efeito de extrapolar a produção? Suponhamos que um dos filhos de repente se tornasse um campeão de produção capaz de produzir por dia o dobro do que produziam os outros membros da família Esse teste seria a ruína da família, tirando o trabalho dos outros membros da família, e estragaria a mini sociedade que criaram E óbvio que o campeão de produção da família Robinson não iria causar a ruína da família Ao contrário, ele seria visto como o herói que era, já que não haveria perigo algum de que sua maior produtividade fizesse com que faltasse trabalho para a família Vimos que, por razões práticas e filosóficas, as vontades e desejos da família eram ilimitados Dificilmente ela teria problemas desse tipo, mesmo que vários de seus membros trabalhassem dobrado Se o campeão de produção da família pudesse produzir 10 peças a mais de vestuário, poderia tornar-se possível, para os outros membros da família, serem dispensados de suas tarefas de manufatura de roupas Novas tarefas seriam atribuídas a eles Haveria um sorteio, no qual seria decidido que tarefas assumiriam Mas, evidentemente, o resultado final seria maior satisfação para a família Numa economia moderna e complexa, os resultados seriam idênticos, embora o processo fosse mais complexo O sorteio, por exemplo, poderia levar algum tempo Persiste, porém, a questão de que, por causa do campeão de produção, a sociedade, no todo, se encaminharia para uma situação de satisfação e prosperidade cada vez maiores Outro aspecto da superprodução é a criação de novos itens Thomas Edison Isaac Newton Wolfgang Mozart J.S. Barr Henry Ford Jonas Salk Albert Einstein Muitos outros foram os campeões de produção de seu tempo, não em quantidade, mas em qualidade Cada um deles extrapolou o que era considerado pela sociedade um índice e um tipo de produtividade normais E, mesmo assim, cada um desses campeões de produção deu à nossa civilização contribuições incalculáveis Essa superprodução, além de ser compreendida do ponto de vista da quantidade e da inovação, também deveria ser considerada em termos das novas vidas que torna possíveis sobre a Terra A quantidade de vida humana que a Terra pode comportar está relacionada ao nível de produtividade que os seres humanos atingem Se houvesse menos, campeões de produção, o número de vidas que a Terra poderia comportar ficaria grandemente limitado Se, no entanto, o número de campeões de produção aumentasse significativamente em cada campo de ação, a Terra teria condições, então, de comportar uma população em constante expansão A conclusão, portanto, é a de que os campeões de produção não só são responsáveis por satisfazer mais do que um baixo e menos eficiente índice de produção referente a nossos desejos Mas também pela preservação das próprias vidas de todos aqueles que teriam de morrer não fosse os campeões de produção ampliarem os horizontes das satisfações humanas Eles fornecem os meios com os quais a crescente taxa de natalidade global pode ser comportada O empregador de mão de obra infantil No alto da lista dos inimigos da sociedade, sempre podemos encontrar o empregador de crianças Cruel, sem coração, explorador, astuto e maligno Na mente do público, o trabalho da criança quase Equivale ao trabalho escravo, e o empregador de crianças não é melhor do que o senhor de escravos É importante corrigirmos essa opinião O simples sentimento de justiça atribuído à opinião da maioria sobre essa questão é completamente falacioso O arquétipo do empregador de mão de obra infantil é tão gentil, benevolente e imbuído de humanidade quanto qualquer outro Além do mais, o trabalho da criança é instituição humanosa, com uma longa e gloriosa história de boas obras E os vilões da história não são os empregadores, mas sim os que proíbem o livre comércio do trabalho da criança Esses que fazem um bem são responsáveis pela indizível situação de miséria a qual são levadas aquelas crianças que, em face da proibição, caem no desemprego Embora o dano fosse maior no passado, quando o grande índice de pobreza tornava amplamente necessário o trabalho da criança, hoje ainda há pessoas terrivelmente necessitadas As proibições atuais ao trabalho da criança são, portanto, uma interferência responsável em suas vidas O primeiro argumento de Defesa é que o empregador de mão de obra infantil não força quem quer que seja o emprego Todos e quaisquer contratos de trabalho são completamente voluntários Como tal, a não ser que fossem considerados mutuamente benéficos, não seriam feitos Mas em que sentido pode ser completamente voluntário um contrato de trabalho com uma criança? Não depende, a completa voluntariedade, de um discernimento de que a criança não é capaz Para respondermos esta pergunta, devemos considerar uma definição adequada do que é uma criança Essa é uma questão antiga, que nunca foi resolvida por completo Não obstante, devemos considerar várias idades que têm sido sugeridas como as que separam a criança do adulto Analisá-las e então oferecer uma alternativa Entre as idades correspondentes ao ponto de intersecção entre a infância e a idade adulta Propostas há mais tempo, estão as sugeridas pelas inúmeras religiões existentes A idade para A confirmação numa religião, que em geral ocorre lá pelos 13 anos ou até antes, é a que muitas Religiões definem como a entrada na vida adulta Mas a pessoa, criança, com, por exemplo, 13 anos, também é, exceto em casos raros, imatura ainda, relativamente indefesa Até aquele momento sem a capacidade de tomar conta de si própria Assim, devemos rejeitar esse critério A próxima candidata à idade adulta são os 18 anos Geralmente escolhida por ser a idade em que o rapaz torna-se elegível para o serviço militar Esta idade também apresenta vários problemas com relação à sua definição como a idade adulta Podemos começar por questionar se lutar ou não em guerras é um ato adulto De maneira geral, ir para a guerra é virtualmente oposto do comportamento em geral indicativo de idade adulta E, também, meramente obedecer a ordens O propósito maior do soldado convocado não pode ser considerado o paradigma da idade adulta Além disso, há o problema de que o serviço militar, uma instituição involuntária, se é que se pode chamá-lo de Instituição funciona essencialmente à base de receber ordens consecutivamente Se pelo menos a decisão original de obedecer a ordens fosse tomada voluntariamente Como a de entrar para uma orquestra A partir daí, obedecer às ordens A partir daí, em que o serviço militar é involuntário Poderia haver algum comportamento adulto envolvido no serviço militar No entanto, com base em que o serviço militar é involuntário Originalmente, nem isso se pode dizer dos 18 anos Por ser a idade de servir Outro problema com a definição dos 18 anos como início da idade adulta É que a razão inicial do nosso exame era o medo de que uma simples criança fosse incapaz de fazer contratos voluntários por si própria Como, então, podemos tomar essa idade como base para uma instituição patentemente involuntária, como o serviço militar? Talvez a última candidata à idade adulta seja dos 21 anos, a idade de votar Mas mesmo esta está sujeita a duras críticas Primeiro, há o problema de que várias, se não muitas, pessoas de 10 anos de idade têm uma compreensão maior Dos fatores políticos, sociais, históricos, psicológicos e econômicos, que se presume serem os Fatores que nos habilitam a votar, com critério, do que muitas pessoas com mais de 21 anos Temos de pensar, então, que, se isso fosse verdade O fato seria reconhecido na forma de um movimento para estender o direito de votar a todas as pessoas brilhantes com 10 anos de idade Ou, antes, a todas as crianças brilhantes, de todas as idades Mas isso derrubaria a meta original de se permitir que somente adultos votem Através desse raciocínio em círculo, podemos ver que a idade de 21 anos é um marco apenas arbitrário Da mesma forma, podemos ver que todas as outras definições arbitrárias de idade adulta não têm mérito O que é necessário não é um limite de idade arbitrário, independentemente de capacidade, temperamento e comportamento Mas, antes, critérios Que possam levar em conta todas essas qualidades Além do mais, os critérios deveriam ser consistentes com o princípio liberal de autopropriedade, o domicílio O que se quer é a aplicação do princípio de domicílio Que estabelece a autopropriedade e a propriedade dos bens Mas aplicada, agora, ao desconcertante problema de quando uma criança se torna um adulto Uma teoria nesse sentido foi colocada pelo professor Mureyenne Rotardre Segundo ele, uma criança se torna um adulto Não ao atingir determinada idade limite arbitrária E sim quando faz alguma coisa para estabelecer sua propriedade e controle sobre sua própria pessoa A saber, quando sai de casa e torna-se capaz de sustentar a si própria Este critério e somente ele está livre de quaisquer objeções a limites de idade arbitrários Além do mais, não só ele é consistente com a teoria liberal do domicílio Como também o é a aplicação desta Pois, ao sair de casa e tornar-se seu próprio meio de Sustento A ex-criança torna-se um iniciante Como o da teoria do domicílio E deve essa sua Condição às suas próprias ações A teoria tem várias implicações Se a única forma de uma criança se tornar um adulto é tomando a si própria E essa condição de adulto estabelecendo-a com e através da sua própria força de vontade Então os pais não têm qualquer direito de interferir nessa escolha Os pais não podem, assim, proibir a criança de sair do domicílio paterno Eles têm outros direitos e obrigações em relação à criança Contanto que a criança permaneça na casa dos pais Isso contribui para a validade da ordem paterna ou materna de sempre Enquanto você viver nesta casa, vai fazer as coisas do meu jeito Mas a coisa que os pais não podem fazer, é proibir que a criança vá embora Fazê-lo seria violar os aspectos volitivos da criança se transformar em adulto Deve-se observar que essa teoria da passagem da infância para a idade adulta É a única consistente com Problema da deficiência mental De acordo com as teorias específicas arbitrárias da idade adulta Um incompetente mental de 50 anos deve ser considerado adulto Ainda que manifestamente não o seja Essas teorias, então, surgem com exceções, a DOC mais arbitrárias Para se adequarem ao caso Mas o incompetente mental não é um embaraço à teoria de domicílio Uma vez que não assumiu a propriedade e maioridade de por si próprio O incompetente mental, tem a idade que tiver, simplesmente não é um adulto A implicação mais importante da teoria de domicílio em relação à maioridade É, é claro, a relativa à proibição do chamado trabalho, da criança Em que criança é definida como alguém com menos de um certo número arbitrário de anos de idade Pois essa proibição do chamado trabalho, da criança Como no caso da interferência dos pais na decisão da criança de abandonar o lar Efetivamente elimina a possibilidade de ela tornar-se adulta, voluntariamente Se uma pessoa de terra-idade é efetivamente proibida de trabalhar, é litirada Opção de sair de casa e sustentar a si própria Ela fica, assim, excluída de comadar sua própria Idade adulta, e é obrigada a esperar até atingir o arbitrário número de anos que definem a idade adulta Entretanto, a teoria de domicílio em relação à idade adulta não exige que os empregadores empreguem pessoas que estejam tentando estabelecer sua idade adulta É verdade, é claro, que, a não ser que algum empregador dê emprego a uma pessoa dessas Ela vai ter dificuldade de se tornar um adulto, como no caso de seus pais impedirem a sua saída de casar ou se o governo proibisse Mas a diferença fundamental é que a natureza voluntária da passagem da infância para a idade adulta não será prejudicada pela recusa dos empregadores de darem emprego a pessoas muito jovens Isso porque a voluntariedade requer ação voluntária de ambas as partes de um acordo Tanto o empregador quanto o empregado têm de estar de acordo Em qualquer caso, uma vez que não há obrigações positivas, exceto se o indivíduo as assumir através de contrato, e o empregador não tiver Feito qualquer empenho em contratar o mais jovem, não há obrigação moral da parte do Empregador Os empregadores, é claro, empregam pessoas jovens, quando sentem que isso lhes é vantajoso, como sempre o fizeram quando não era proibido por lei Acabar com as proibições ao trabalho da criança, considerando a sua transição pacífica e voluntária para a idade adulta não é somente importante Isso também é de suprema importância para o pequeno mais crescente movimento de liberação da criança A proibição às oportunidades de emprego terão de acabar, se as crianças forem realmente liberadas de permanecer na casa e domicílio dos pais De que vale o direito de deixar o domicílio paterno e procurar ganhar a vida fora, se uma pessoa mais jovem é proibida de sustentar a si própria? O direito de qualquer criança de dispensar os pais, caso se tornem muito onerosos, fica completamente comprometido pelas leis contra o trabalho da criança Pode um contrato de trabalho com uma mera criança ser verdadeiramente voluntário, dada a sua tenra idade, falta de experiência etc? A resposta é sim Uma pessoa, qualquer pessoa, que tenha tido a capacidade de sair de casa e tentar ganhar a vida por si própria está madura o suficiente para fazer, voluntariamente, um contrato, dado que já não é mais uma criança A resposta contrária, como vimos, efetivamente barraria as pessoas jovens de lançarem-se, por si próprias, a conquista da maioridade e se tornarem adultos através do domicílio Sua única alternativa seria esperar até que tivessem atingido qualquer que fosse o número arbitrário de anos de idade que a sociedade, em sua infinita sabedoria, determinasse serem os necessários para se entrar na idade adulta Há outras objeções, porém, a legalização do trabalho, da criança Será alegado que os empregadores tirarão vantagem dos jovens sem recursos, mesmo que adultos em virtude de autodomicílio, que o empregador vai se aproveitar do apuro em que o jovem possa estar Mas seria muito mais mais prejudicial, se sua única fonte de sustento, embora não a ideal, fosse considerada ilegal e, portanto, eliminada Apesar do fato de o empregador poder ser cruel, o trabalho ser servil, e o salário, baixo, seria muito mais prejudicial proibir-lhe a oportunidade Se houver outras alternativas, mais favoráveis, a pessoa muito jovem irá valer-se delas, mesmo que a lei permita a opção de aceitar ou rejeitar o emprego insatisfatório Se não houver outras oportunidades, a lei que proíbe o trabalho da criança estará tirando desta sua única oportunidade, mesmo que insatisfatória Numa sociedade de livre mercado, o empregador não terá condições de tirar vantagem da miséria do trabalhador jovem, se entender-se por tirar vantagem que ele não terá condições de pagar ao jovem menos do que a sua produção marginal Como vimos no capítulo sobre o empregador porco capitalista, há forças Poderosas, num mercado livre, que tenderão a forçar o aumento de todos os salários até o nível de Produtividade do trabalhador em questão Por mais sem recursos e desamparado que seja o jovem que busca o emprego, isso não é culpa do empregador potencial Mesmo que a falta de recursos e falta de poder de barganha do trabalhador fossem extremas e mesmo que o empregador estivesse em posição de tirar vantagem disso O que, como vimos, não é o caso, isso ainda não seria culpa do empregador Se existisse alguma culpa, a situação infeliz deveria ser atribuída à condição da ex-criança Surge a questão de até que ponto os pais são obrigados a sustentar a criança Como um princípio geral, os pais não têm quaisquer obrigações positivas em relação à criança O argumento contrário, de que os pais possuem algumas obrigações positivas em relação à criança Baseado na suposta natureza contratual ou decisão voluntária dos pais de terem um filho, pode ser facilmente derrubado Consideremos o seguinte 1. Todas as crianças são iguais em termos dos direitos a elas devidos por Seus pais, independentemente da forma em que tenham sido concebidas 2. Especificamente Criança fruto de estupro tem tantas obrigações que lhe são devidas pela mãe quanto qualquer outra criança Presumindo-se que o pai, o estuprador, tenha disparecido Independentemente de como encaramos o estupro, a criança fruto do estupro é inteiramente inocente deste ou de qualquer outro crime 3. A natureza voluntária de conceber e criar uma criança não se aplica no caso de estupro 4. Portanto, o argumento de que os pais devem algumas obrigações à criança que surge fora da natureza voluntária da concepção ou fora de um contrato implícito Não pode se aplicar ao caso de estupro Isto é, no caso de estupro, pelo menos, a mãe não tem obrigação positiva em relação à criança, pois não consentiu que esta fosse concebida 5. Todas as crianças, sendo igualmente inocentes de qualquer crime, embora qualquer teoria em contrário, como a do pecado original, tem iguais direitos que lhes são devidos pelos seus pais 6. Uma vez que todos esses direitos fluem da natureza, supostamente, voluntária da concepção, e a criança nascida de um estupro falta 7. Manifestamente, esse aspecto voluntário, elas, pelo menos, não possuem quaisquer direitos que lhes sejam devidos pelas suas mães 8. Mas os seus direitos são iguais aos de todas as outras crianças Portanto, nenhuma criança, quem quer que seja, tem quaisquer obrigações positivas que lhes sejam devidas pelos seus pais Nem fica imediata ou intuitivamente óbvio que haja quaisquer outras bases para estabelecer quaisquer obrigações dos pais em relação à criança Dado, então, que nada, exceto o acordo voluntário da parte dos pais, poderia estabelecer obrigações em relação à criança E que este argumento é falho, fica óbvio que não há quaisquer obrigações que pesem sobre os pais em relação aos seus filhos Nenhuma obrigação positiva significa que os pais não têm mais obrigação De alimentar, vestir e dar casa aos seus próprios filhos do que possuem para com quaisquer outros adultos que com eles não tenham qualquer parentesco, quer por laços de sangue ou outro parentesco Isso não sugere, porém, que os pais possam matar a criança Assim como os pais não têm o direito de matar os filhos de outros pais Também não têm o direito de matar os filhos que possuem, ou, melhor, as crianças a quem deram vida Os pais, ao assumirem o papel da paternidade ou maternidade, constituem uma espécie de zeladores, da criança E mesmo se o pai ou mãe deseja abandonar esse papel que ele ou ela adotou voluntariamente ou nem chegar a assumir essa obrigação Ele ou ela são completamente livres para fazê-lo A mãe pode oferecer o bebê para adoção, na velha tradição da lei natural, deixar o bebê nas escadarias de uma igreja ou instituição de caridade especializada em cuidar de crianças Mas os pais não podem esconder o bebê num canto escuro da casa sem alimento ou recusarem-se a dá-lo Em adoção, deixando que morra Isso equivaleria a assassinato, um crime que deve ser sempre condenado com rigor Pais que mantenham a criança escondida e morrendo de fome, de forma a não cometer contra ela o assassinato violento Terão renunciado à sua zeladoria, ou ao relacionamento paternal e maternal que outros poderiam estar querendo assumir Talvez o papel de pais que tomam conta possa ser esclarecido ao se entrar na hierarquia do domicílio A criança cai num domínio entre o de um adulto e o de um animal Se um adulto ajuda outro, ele não pode, apenas por aquela ajuda, tornar-se dono da outra pessoa Se um adulto doméstica um animal e, através dos seus próprios esforços, coloca o animal em uso produtivo, produtivo para a humanidade Ele pode, por isso, tornar-se o seu proprietário A criança, um caso intermediário, pode ser possuída através da domesticação, mas apenas como sendo cuidada, até que esteja pronta Para assumir a propriedade sobre sua própria pessoa, ou seja, assumir a idade adulta por tornar-se Independente de seus pais Os pais podem exercer o controle sobre a criança e educá-la apenas enquanto continuarem com seus esforços de domesticação Com um animal ou com a terra, uma vez que sejam domesticados ou controlados, o dono não precisa continuar a fazê-lo a fim de possuir o animal ou a terra Ele pode, por exemplo, ser um dono de terras ou de animais ausentes Se ele descontinuar suas ações de domesticação com a criança, ou tem de oferecê-la para adoção Se ela é nova demais para se separar dele, ou tem de permitir que ela vá embora a cuidar de sua própria vida, se quiser e for capaz disso Se os pais criarem a criança com assistência e ajuda apenas suficientes para caracterizarem uma continuidade do domicílio e não mais do que isso E se a criança tiver uma vida de relativa privação, isso não poderá ser lançado ao rosto do potencial empregador Proibir um empregador de empregar um jovenzinho desses de forma nenhuma vai Melhorar sua sorte, só pode piorá-la Certo, há pais que tomam decisões insensatas com relação aos filhos, insensatas do ponto de vista dos que observam de fora Disso não sucede que o bem-estar das crianças será maior, se colocado nas mãos da máquina do Estado Também o Estado toma decisões insensatas e até insanas com relação às crianças E é muito mais fácil para uma criança abandonar os seus pais do que abandonar o seu governo, que controla todos nós Temos de concluir, então, que todos os contratos concernentes a pessoas muito jovens são válidos enquanto voluntários E eles podem ser voluntários Mesmo que o jovem seja um adulto, qualquer que seja a sua idade, que tenha obtido sua maioridade E, portanto, esteja capacitado a assumir compromissos contratuais Ou mesmo que ainda seja uma criança e capaz de trabalhar voluntariamente através da intermediação do consentimento dos pais